Este é o Alfred, urgentemente da sua ajuda. Você que aprendeu Figma, o Alfred precisa ajudar todas as vacas deste mundo com o seu novo restaurante vegetariano. E é por isso que nesse vídeo nós vamos apresentar um site incrível como esse que está vendo na sua tela, que é para ajudar o nosso amiguinho Alfred a salvar todas as vacas do mundo. Nós partiremos do simples capiroto Figma. Passaremos por ferramentas, navegação e chegaremos até assuntos avançados como o layout, variantes, variáveis, componentes e muito, muito, muito mais. Você está preparado para ajudar o Alfred? Mas antes da gente começar, deixa eu te contar um segredinho. A melhor forma de aprender Figma é praticando o Viu, não adianta ver o vídeo e não fazer nada. Então aqui, se você quer acompanhar esse vídeo comigo, a melhor forma de fazer isso é fazendo o design lado a lado. Se estiver com dificuldade, calma, respira, pausa o vídeo, tenta de novo e se ainda assim ficar com dúvida, por favor, deixe seu comentário, mas não deixe de praticar. Não desista na primeira dificuldade porque você só vai aprender a usar ferramenta se você realmente estiver praticando, beleza? E se você digitar Figma.com, você vai cair nesse site aqui, este é o site do Figma. E como você pode ver, o Figma é uma ferramenta para você criar protótipos. Está vendo aqui que tem uns exemplinhos até de outros aplicativos e assim por diante. É uma coisa bem importante do Figma. Por exemplo, eu quero criar um protótipo de um site, um protótipo de um aplicativo, de um software. Você consegue criar como se fosse o desenho desse software, simular como seria o funcionamento dele. Mas é muito importante você saber que você não está criando o produto final. Vamos supor que você está criando uma vaca no Figma. Você não vai criar a vaca materializada como eu tenho o Alfred aqui. Por mais parecido que seja com o Alfred, o que você tem é um protótipo. É um desenho de como seria o Alfred depois de produzido, por exemplo. No caso do Figma, o que acontece é que normalmente você vai fazer o seu design. Depois que você estiver com o seu design pontinho, vai mandar para um desenvolvedor ou para uma ferramenta no code, que são ferramentas sem código, enfim. E só então esse site, ou esse aplicativo, ou esse software vai estar pronto para a produção, beleza? Para a gente começar bonitinho, eu sei que vocês são bonitinhos. Você vai vir aqui, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir nesse Get Started For Free. Chica, irmão, né? Você vai lá e você vai começar de graça. Você vai criar a sua conta. Assim que você criar a sua conta, em seguida, você vai fazer o seu login. Quando você fizer o seu login, você vai cair numa tela muito parecida com essa aqui. Muito provavelmente, na primeira vez que você fizer o login, você vai estar num plano gratuito. Ou seja, o Figma, ele é uma ferramenta que se chama de freemium. Ou seja, ele tem versões gratuitas e versões pagas. Na versão gratuita, ela é muito boa, dá para você usar, dá para você fazer muita coisa. Ela tem algumas limitações, por exemplo, ah, não pode usar vídeo. Tem algumas limitações ali. Mas a maioria das coisas, a gente vai conseguir fazer. Eu vou fazer todas as aulas desse curso seguindo pela versão gratuita, para vocês verem o tanto que é possível usar. Mas saibam que tem as versões pagas, que dá para fazer ainda mais coisas. E assim, minha sugestão é, se você começar a ganhar dinheiro com isso, se você realmente entrar na área, vale a pena investir numa ferramenta, beleza? Quando você entra no Figma, você vai cair numa tela parecida com essa. Aqui tem o time que você está fazendo parte, você pode até ter mais de um. Está vendo que eu tenho aqui um que é pago, que é onde eu trabalho realmente. E eu criei esse time gratuito para seguir o curso com vocês. Tem aqui, por exemplo, essa pasta aqui, que é um projeto. Se você olhar aqui em projeto, você vai ficar desesperado. Você vai falar, meu Deus, eu só posso ter três arquivos de design. Eu só posso ter, nem sei o que é Figma. Figma é tipo o Miro da Figma, nem vou entrar nesse curso sobre ele, mas saibam que ele existe. Eu só posso ter três arquivos de design. Não, gente. Se você for trabalhar no gratuito, a minha sugestão é a seguinte. Não trabalhe no projeto, trabalhe em rascunhos. Você pode vir aqui, ó, em Create New, aperta nessa setinha, Design File. E a hora que você clicar aqui em Design File, você já tem um arquivo novo. Então essa é uma forma de você criar e começar um arquivo novo, beleza? Nesse curso, a gente vai fazer seguindo o arquivo que vocês vão duplicar. Mas saibam que se vocês precisarem criar do zero, é esse o caminho, beleza? Você está me dando aqui algumas coisas, enfim... Sim, eu quero mexer no rascunho mesmo, porque eu não quero pagar, beleza? Além disso, é importante você saber que se você quiser, é possível fazer o download do Figma. Por exemplo, aqui eu estou no navegador. Se você quiser, você pode baixar aqui, ó. Eu tenho um aplicativo do Figma instalado. E ele é bonitinho, ó. É a mesma coisa, só que ele é um aplicativo. E daí ele não fica no navegador, não fica até o Google Chrome e assim por diante. Vou deixar o link também pra vocês fazerem download. Se vocês preferem baixar, se vocês preferirem usar no desktop, fica na preferência de cada um, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é sair desse arquivo. Já falei que a gente não vai usar ele. Vou clicar na marquinha do Figma aqui e vou apertar em Backed Files. Ou seja, voltar para os arquivos. Nessa tela aqui, eu quero chegar na comunidade do Figma. No local em que você encontra templates, arquivos, produtos. Várias coisas que a comunidade, outras pessoas deixam disponíveis e a gente pode utilizar. Vou fazer o seguinte, vou clicar no meu nome. Vou vir aqui em Community Profile. E vou clicar no meu nome novamente. E ele vai cair aqui no meu perfil na comunidade do Figma. Vocês podem ver que o meu aqui já tem várias coisas. E a gente já vai falar sobre alguma delas. Mas se você não quiser, poxa, não tenho nada. O que eu vou fazer aqui? Pode clicar na marquinha do Figma. Por exemplo, em qualquer momento, não vamos usar muito nesse curso. Mas assim, se você quiser, tem muita coisa a você procurar. Design Systems, plugins, até templates de LIDE, de quadro, de várias outras coisas. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para dois deles. O primeiro deles é esse daqui, o início. Que é o arquivo em que a gente vai começar. Você vai apertar aqui em Abrir em Figma. Open em Figma. Você vai escolher, no teu caso, provavelmente, talvez ele nem dê essa opção. Porque vocês só vão ter um time. No meu caso, eu estou com dois. Eu vou mandar abrir no meu time gratuito, que é onde a gente vai criar. E a hora que eu clicar aqui, ele já foi, ó. Já está pegando aqui. Já foi lá para o meu Figma. E já abriu o arquivo. Como eu estou no navegador, ele está sugerindo que eu abra no aplicativo. Eu prefiro mexer no aplicativo desktop e não no navegador, beleza? Preferência pessoal. E é isso que você precisa fazer, beleza? Aqui na descrição do vídeo. Vai clicar no link. Nesse daqui de início. Vai apertar em Open Figma. E vai abrir esse arquivo para você iniciar, beleza? Além disso, se você quiser, em qualquer momento, eu estou deixando disponível também uma versão final. Que é a versão final do projeto. Se você apertar abrindo o Figma. O que ele faz quando eu mando abrir no Figma? Ele duplica o arquivo. Então não precisa ter medo, porque você está mexendo só no teu arquivo. Ele duplicou para a tua conta, por exemplo. Aqui, ó. Está vendo? Que já está aqui aberto. Esse é o resultado final. Se vocês quiserem ver em qualquer momento. Como que ela fez isso. Como que ela fez aquela coisa. Enfim. Abre lá o final. Ele vai estar bonitinho. Se querer, eu abri o em inglês. Mas eu vou deixar o de português para vocês. Se eu voltar em Back to Files, o que vai acontecer? No meu rascunhos, agora, tem três coisas. Aquele arquivo inicial que a gente criou. O arquivo de início, que é onde a gente vai trabalhar. E o arquivo final, se você quiser usar como referência, beleza? E para a gente começar, abra esse arquivo aqui de início. Que é onde a gente vai começar a trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer a interface do Figma. Onde ela clica cada coisa. Onde tem que fazer o documento e tudo mais. Pode ser que a tua interface seja um pouco diferente da minha, viu? Se você estiver usando a versão antiga da interface. Mas essa daqui já é a mais atual. Tem a barra da esquerda, a barra da direita. E essa menuzinha aqui flutuante aqui embaixo, beleza? Tem três coisas. Essa barra da esquerda, ela tem aqui camadas. Por exemplo, deixa eu só criar aqui alguns elementos aleatoriamente no meu layout. Só para eu poder mostrar para vocês. E quando tem elementos, ele tem aqui, ó. Cada elemento é uma camada. E normalmente aqui eu consigo manipular eles. Tanto clicando aqui, quanto clicando nele. E assim por diante. Além disso, aqui tem as páginas. Por exemplo, essa é uma página. Eu tenho outra página que eu já deixei configurada. A gente já vai chegar nessa página com estudo do arquivo. Que é só uma organização de variáveis do nosso arquivo. Se você quiser VA, cores e assim por diante. E a gente vai trabalhar nessa página 1. Inclusive, a gente pode já renomear essa página. Vou dar dois cliques nela. Tá vendo aqui, ó. No nominho. Ou se não, clique direito. Rename page para renomear a página. E você pode dar o nome para ela. Por exemplo, lá é o protótipo. Se você quiser, também é possível criar mais páginas. Por exemplo, no maisinho, enfim. Eu não tenho certeza se o plano gratuito tem limite de páginas. Mas qualquer coisa, saibam que se você não puder. Porque já tem três páginas aqui. Aí qualquer coisa, vocês deletam alguma se quiserem criar. Beleza? Mas nós não vamos precisar. Vamos aqui no protótipo. Além disso, então. Na barra da esquerda, o que você encontra? As camadas do seu arquivo. Que cada elemento do seu arquivo, ó. Se tiver aqui um texto, ou lá. Ele já tá aqui, ó. Também como uma camada. E camadas podem viver dentro de camada. Se eu mover ela para dentro, aqui desse frame. Nós já vamos explicar o que é o frame. Ele já tá aqui, ó. Dentro da camada. Eu posso colapsar, abrir e assim por diante. Além disso, tem os assets. Por exemplo, lá. Se você tiver, usar uma biblioteca. Se o teu arquivo tiver componentes. Enfim, várias outras coisas que a gente vai falar. Eles vivem aqui também nos assets. Se você clicar aqui nesse botãozinho, ali fica comprimido. Ou senão, ela pode ficar expandindo. Normalmente, a gente trabalha com ela expandida. Porque a gente usa o tempo inteiro. Esse painel aqui da esquerda. Dá para clicar e aumentar, diminuir e assim por diante. Eu gosto, normalmente, do tamanho médio. No painel da direita, por outro lado. Ele tem aqui. O coração da página. Se você quiser se mudar a cor do background. Eu acho que ninguém usa esse daqui vermelho. É aquela coisa, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas se você quiser, é possível, beleza? Recomendo. Não. Às vezes, assim, mudar para um dark mode. Dependendo do projeto. Até pode ser. Eu, normalmente, não mudo. Sendo muito honesta com vocês. Além disso, aqui tem as variáveis. Nem vou entrar muito a fundo. Porque depois a gente vai falar delas. Tem os estilos. Aqui até já tem alguns configurados. E aqui as opções de exportação. Por exemplo, lá. Se eu quiser que alguém exporte. Eu expor que isso aqui fosse uma imagem. Enfim. Eu posso apertar no maisinho. E marcar aqui para exportar como png. Enfim. Eu consigo exportar qualquer imagem do meu arquivo. Isso é importante, principalmente, para fazer repasse para desenvolvedor. Além disso, outra coisa interessante de notar, ó. Que esse painel da direita, ele é um painel de propriedades. Aqui ele mostra as propriedades do arquivo. Porque não tem nada selecionado. Mas se eu selecionar, por exemplo. Ah, vou selecionar o texto. Ele já me mostra que propriedades do próprio texto. Eu posso mexer, mudar, aumentar. Mudar para negrito. Para light. Para itálico. Várias outras coisas do meu texto. Já aparece. Ah, esse preenchimento. É o preenchimento do texto. Selecionei o frame. O preenchimento do frame. Eu posso mudar de cor também. Então, ele é um menu contextual. Dependendo do que estiver selecionado, ele te deixa selecionar outras coisas. Beleza? E por fim, a barrinha flutuante aqui. Ela tem algumas coisas. Aqui tem as ferramentas de seleção e de mover. A gente já vai aprender a se locomover aqui no nosso arquivo. Depois eu vou falar mais de ferramentas. Ferramentas de frame. De sessão. Tem várias ferramentas aqui que a gente vai utilizar durante o nosso projeto. Tem aqui esse iconezinho aqui para você quiser deixar comentários. O atalho para deixar comentários, se você preferir, é a letra C. E você pode digitar o comentário aqui, tipo, olá. E ele já tem um comentário no arquivo. No meu caso, eu vou só clicar aqui e vou deletar essa thread porque eu não quero comentários no meu arquivo. Essa parte é a AI do Figma. Na verdade, são duas coisas. Um é a AI do Figma. Se eu selecionar esse quadrinho aqui, clicar aqui, digitar image, ele já me dá aqui a opção de gerar uma imagem. Eu posso, sei lá, digitar dog e ele já vai gerar um cachorro para mim. Importante ressaltar que essa AI está em beta. Então, por enquanto, ela não é um custo a mais no plano e coisa assim, mas provavelmente vai ser pago no futuro. Adicionou meu dog, enfim, gerou até outros dogs para mim. Mas o que eu mais gosto, na verdade, aqui não é essa parte da AI. O que eu gosto é isso daqui. Está vendo que tem esse menuzão aqui? No fundo aqui, o atalho para isso daqui. Ctrl K. Sempre que eu precisar de qualquer coisa que eu não lembro no Figma, eu vou apertar Ctrl K. Por exemplo, lá, eu quero duplicar e eu não lembro como duplica. Ctrl K. Dupli. Opa, ele já me mostrou a opção de duplicar. E até o atalho. Ah, Ctrl D duplica então. Cmd D. Então, agora eu vou apertar Ctrl D. Claro que se eu tivesse, se eu não quisesse apertar, eu posso apertar Ctrl K. Duplicate. E se eu der Enter, ele também já vai duplicar certinho. E isso serve para qualquer coisa que você não lembrar no Figma. Por exemplo, lá, eu quero exportar esse frame. Ctrl K. Export para PDF. Ele já mostra várias opções. E tem, inclusive, aqui, ó, plugins. Se você clicar e mudar para essa aba, você pode ver que tem muito, muito, muito plugin no Figma. Vale a pena. A gente vai utilizar alguns aqui durante o curso. Mas é importante você saber que isso existe, beleza? A gente vai usar bastante esse painel. E por fim, tem Switch aqui, que é só para desenvolvedor mesmo, para ele inspecionar o arquivo. Provavelmente o meu aqui não está habilitado porque eu estou numa conta gratuita. Mas na conta paga, o desenvolvedor consegue clicar, ver detalhes do arquivo e tudo mais, beleza? Mas no nosso caso, a gente nem vai se preocupar com isso. Por fim, eu vou só deletar isso aqui. Cliquei, arrastei e apertei Delete. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a única configuração que eu normalmente mudo no meu Figma. Vou vir aqui em Figma, provavelmente no Windows é em File. Vou vir em Settings. E aqui em Nudge Amount. Eu normalmente mudo esse Nudge Amount. O padrão é 10. Eu gosto de usar 8. Porque normalmente eu gosto de aumentar as coisas de 8 em 8, mover de 8 em 8. Desenhar um frame aqui. Até para ficar fácil de ver, ó, eu vou colocar aqui o X como 0. Ele está na posição 0. Se eu mexer para o lado, por padrão, ele vai andar de 1 em 1. Mas se eu segurar Shift, ele vai andar, ó, de 8, 16, 24, 32. Ele pode andar de 8 em 8. Se eu quiser aumentar, Command Shift ou Ctrl Shift e setinha para baixo, ele vai aumentando sempre de 8 em 8. Aqui não dá para ver muito bem porque não estava em múltiplo de 8. Mas aqui, ó, vai para 248, 256, 264. E ele vai sempre de 8 em 8. Então é uma opção que eu normalmente mudo. Pode ser que esteja diferente já de vocês, beleza? Antes da gente continuar, arrecado importante, hein? Cola aqui no nosso arquivo. Vem aqui, ó, na página de Assets. E clicando nessa página, aqui tem todas as imagens e textos que a gente vai utilizar no nosso layout. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai apertar dois atalhos. O primeiro é Ctrl A ou Command A, para ele selecionar tudo na página. E o segundo é Ctrl Shift E ou Command Shift E. Em seguida, você vai apertar em Export, Export. Você vai selecionar a sua pasta, criar ali uma nova pastinha, por exemplo. O meu projeto vai se chamar aqui. Vaca, alegre. E a hora que eu mandar salvar, se eu for na pasta que eu criei aqui, ó, Vaca Alegre, ele já tem bem organizadinho. Todas as fotos, ilustração, marca tudo que você baixou desse arquivo, beleza? Ele vem organizadinho assim, porque no meu arquivo ele tá nomeado com essas barras. E cada uma dessas barras, ela cria uma pasta quando ela exporta, beleza? O texto, você tem duas opções. Aqui eu vou fazer, a hora que eu for começar a fazer o meu layout, eu vou copiar esse texto aqui para a página de protótipo. Então, vim aqui, apertei Ctrl C, Cmd C, na parte de protótipo, Ctrl V, Cmd V. E eu vou deixar ele coladinho ali. Se você preferir, você pode clicar no texto, novamente, Ctrl A, Cmd A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E se você quiser, você pode salvar num bloco de notas, em algum lugar de texto, só para você ir copiando lado a lado, para não precisar digitar cada texto que eu vou falar no layout, beleza? A gente vai começar com um conceito que é um dos mais importantes do Figma, que é o conceito de frame. Para você criar um frame, você tem duas opções. Uma, você clica aqui embaixo, tá vendo essa ferramentinha, esse quadradinho? Ele é um frame. Qualquer coisa, clica nessa setinha, seleciona aqui, ó, frame. Ou o mais comum é aprender o atalho, que é a letra F. E a hora que você clicar e arrastar, você consegue desenhar um frame. Teoricamente, ah, é só um retângulo. Porém, o Figma, ele tem frame, ele tem o retângulo, que ele é uma forma, somente uma forma. E ele tem também a questão de grupo. Se eu juntar esses dois, eu posso apertar Ctrl G, e agora ele é um grupo. E você vai dizer, por que eu vou usar frame, eu não vou usar retângulo, eu não vou usar o grupo nesse caso? Retângulo é uma forma, apenas uma forma. Um formatinho ali, um quadradinho, retângulo. Nada mais que isso, ele não serve para gerar grupo, não serve para nada além disso. O grupo, por sua vez, ele é uma forma de agrupar elementos, e apenas isso. Ele é muito usado, por exemplo, quando faz ícones, quando mexe com artes com vetor, e assim por diante. O frame, por sua vez, ele é como se fosse um grupo com superpoderes. Mas a melhor forma de pensar nele, container de outros elementos. Como assim? Desagrupar, Ctrl Shift G, e aqui, se a gente seleciona o nosso frame, diferente, por exemplo, vou só selecionar dois retângulos aqui, apertar Ctrl G, só para mostrar a diferença entre um grupo e um frame. Primeiro que o frame aqui, ele já tem um nominho que fica sempre visível no canvas, o que é muito útil. No grupo, eles não ficam visíveis. Se você aumentar um grupo, ele aumenta todos os elementos ali dentro, normalmente. O frame, por sua vez, no caso aqui, deixa eu colocar um elemento, apertei letra R, elemento de retângulo, coloquei um retângulo dentro do frame. Vou até colocar parecido com o que está ali em cima, dentro do nosso frame. Vou deixar igualzinho aquele grupo ali. O frame, por sua vez, se eu tiver dois elementos dentro dele, bem parecido com o grupo, a hora que eu aumento, ele não expande similar ao grupo. Até tem formas de fazer isso, mas eu tenho muito mais controle. Com o grupo, eu não tenho controle. No frame, por sua vez, deixa eu apertar Ctrl Z para desfazer aqui. Quando eu estou com o frame desse tamanhinho aqui, se eu quiser, por exemplo, eu quero aumentar, mas eu quero que esse retângulo fique sempre do lado direito. Então aqui, se eu apertar no retângulo, ele tem essas opções aqui que ele chama de Constraints, que é clicando nesse quadradinho aqui, minúsculo, escondidíssimo. Por exemplo, se eu selecionar, que eu quero que ele fique atrelado ao lado direito, clicar aqui ou mudar aqui, agora, esse retângulo, ele está sempre com a mesma distância em relação à direita do frame. Como assim? Se eu aumentar agora o frame, ele vai ficar sempre do lado direito. Se, por exemplo, eu tivesse... Deixa eu só aumentar aqui um pouco e mover esse retângulo para cá. Está vendo que tem uma distância aqui de 117 pixels? Segurei Alt aqui só para ver essa distância, o Option no Mac. Agora, sempre que eu aumentar, ele vai continuar com a distância de 117 pixels em relação à direita. E a mesma coisa vale, por exemplo, se eu aumentar essa carinha de cima e abaixo. O comportamento normal do frame é que se eu aumentar, ele não vai aumentar junto. Mas se eu quiser, eu posso selecionar o retângulo, apertando as content strengths, e eu posso dizer que eu quero que ele mantenha a mesma distância em cima e embaixo do elemento. Agora, se eu aumentar, ele vai esticar conforme o elemento. Então, essa é uma das diferenças do frame. Outra questão, por exemplo, eu posso ultrapassar o elemento dentro do frame, ele pode ultrapassar o tamanho do frame. O que aconteceu aqui? Ele sumiu? Sim, ele sumiu. Por quê? Porque essa opção Clip Content está ativada. Se eu desativar ela, eu posso conseguir ver o que está além do frame. Então, o frame é um container com superpoderes e ele é basicamente para envolver elementos. Eu acho ele muito equivalente à div do HTML. Se você está acostumado com o HTML, é praticamente a mesma coisa. Se você não tiver, fique tranquilo. Ele é diferente, por exemplo, de ser uma página, porque eu posso ter, por exemplo, um frame, apertei a letra F, dentro de outro frame. Então, pode ter vários containers dentro de outros containers. Conforme você for usando o Figma, isso vai ficando mais fácil. E para a gente começar o nosso layout, eu selecionei tudo que tinha aqui, apertei Delete. Eu vou apertar a letra F. E eu vou desenhar aqui um frame. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o tamanhinho dele, 1920 de largura por 1080 de altura. Até se você preferir, ah, eu não quero desenhar, você pode apertar a letra E. E aqui, olha, ele já tem vários presets. Ah, eu quero um MacBook Pro 16 polegadas. Ele já vai criar com o tamanho do MacBook Pro 16 polegadas. Uma coisa importantíssima que vocês vão aprender nesse curso é renomear as coisas. Sempre que a gente criar um elemento, a gente vai tentar já ir renomeando eles. Aqui está com o frame. Posso dar dois cliques no nominho dele ou apertar a letra Ctrl R para renomear, Cmd R. E eu posso dar um nome aqui, por exemplo, a nossa Home, a nossa primeira página do nosso site. E com isso, a gente já criou a primeira página do site do Alfredinho. Olha só que legal. Além disso, é extremamente importante que você saiba navegar no Figma para poder se localizar por aqui. O que é importante você saber? Se você estiver aqui no Canvas, enfim, se você apertar a barra de espaço, clicar e arrastar, ele faz esse movimento aqui que você pode ir andando por todo o seu Canvas. Além disso, tem dois atalhos que eu acho bem legais de você aprender. O primeiro deles, que é Shift 1, ele dá zoom para mostrar tudo o que tem no teu Canvas, tudo o que tem na tua tela. E o segundo, que é Shift 2, se eu selecionar um elemento, por exemplo, eu cliquei aqui no meu frame e apertei Shift 2, ele dá zoom para o elemento que está selecionado. Por exemplo, se eu apertar a barra de espaço, cliquei e arrastei, ah, eu estou com esse elemento selecionado agora e eu quero ver ele inteiro. Vou apertar Shift 2 e ele dê um zoom naquele elemento inteiro. Aqui normalmente Shift 2, Shift 1 para ver tudo, beleza? E por fim, normalmente a gente vai trabalhar com o File aqui selecionado e não o Assets e com o Design aqui selecionado e não o Prototype. Então vamos voltar aqui para o Design, Shift 2. Oi, 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 oi. Muito importante para vocês. Primeiro deles é sobre o zoom. Olha minhas cabecinhas lá perdidas, lá atrás não caindo. Se você quiser me ver com mais detalhes é muito simples. Basta pegar o seu mágico rodinha e colocar o mágico na minha cabecinha de Alfred e você poderá rodar a rodinha para aproximar de mim. Olha essa roda, roda, roda e você chegar na parte de mim. Além disso, se você não gostou da minha carinha, pode apertar menos no seu teclado, menos, 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 mas eu vou ficar lá longe. Ou se você preferir, pode apertar mais, 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 mas eu tô pertinho de novo. O segundo conceito que é uma gênica, tem alguns elementos que eu sou de simular, é sobre como selecionar muitos elementos. No meu caso, como selecionar várias cabeças de Alfred. É muito simples, faz o seguinte, clica na cabeça, segura shift, shift e clica na outra cabeça, fica segurando, viu? E se você quiser, segura shift de novo e clica em mais uma cabeça. A outra forma de fazer isso é simples também, mas ela é pelo painel de camadas. Neste painel, você pode selecionar a primeira cabeça, chegou a shift de novo e seleciona a última. E agora ele vai selecionar todas as camadas no meio. Tá vendo como é simples? Espero que eu tenha salvado esse sujeito, faz o trabalho. Nesse curso, eu vou ensinar os conceitos pra vocês de uma forma um pouquinho diferente. Primeiramente, eu vou ensinar quase todos os conceitos básicos de Figma, como por exemplo, como criar e adicionar elementos, componentes e estados, básico de prototipação, auto layout, variáveis e estilos, somente com um componente simples, que é o header, aquele topo do nosso site. E depois vocês vão ver quase todos os outros elementos que a gente vai criar, eles são uma repetição desses conceitos, às vezes com uma forma um pouquinho mais complexa, com um outro detalhe adicional, mas é muito de repetição. E daí é aprofundamento, dá pra fazer coisas muito complexas, mas os conceitos, a base é normalmente a mesma, beleza? Tô aqui com aquele layout, com aquele frame que a gente já criou. Eu abri o arquivo final do Vaca Alegre, só pra pegar o header aqui, vou apertar shift 2 pra dar zoom no header, é esse elemento aqui que a gente vai criar, beleza? Vou apertar ctrl c, ctrl v, eu vou copiar aqui no meu layout, só pra eu ter ele aqui lado a lado, pra gente saber exatamente o que a gente vai criar. Tá vendo? Isso daqui é um frame também, é um container de elementos, tem vários elementos aqui dentro, é um container. Maravilha, é um frame, como é que a gente cria um frame? A gente já sabe, né? Letra F, vou criar aqui, clicar e arrastar, eu posso até clicar e arrastar, até ó, ele até meio que gruda ali na bordinha, ele também gruda na bordinha, tá dentro do meu outro frame, posso clicar e arrastar aqui ó, pra cima. No caso aqui ó, ele tá com 95 de altura, o meu original tá com 104, vou clicar aqui na altura, H, 104. Um ponto que eu acabei esquecendo de falar antes pra vocês, quando eu apresentei a interface, se você clicar ó, nessa setinha do lado da porcentagem, você pode ativar essa opção aqui ó, Property Labels, que são as etiquetas das propriedades. Se você ativar ela, agora ele tem essas etiquetinhas, posição, alinhamento, transformação, dimensões, opacidade. Normalmente eu deixo desativado só pra deixar o painel um pouquinho mais limpo, beleza? Mas saibam que tem essa opção. Aqui eu vou deixar só pra vocês se localizarem melhor também. Esse header, se eu seleciono ele, tem aqui ó, uma borda, ele tá chamando do Base 10, por enquanto a gente só vai colocar algum cinzinha qualquer, e a gente já vai chegar nisso. Vou apertar Stroke, maisinho, por padrão, a borda é em todo o lado. No caso, eu vou clicar nesse quadradinho, e vou apertar aqui ó, Bottom, parte de baixo. E agora a borda tá só embaixo, posso clicar aqui na cor, clicar e arrastar ó, pra deixar um cinzinha bem mais leve, bem sutil, enfim. E agora a gente já tem a base do nosso header. Dois cliques, header, vou dar o nome do meu frame, pra já ficar organizado o meu arquivo. Outra questão, tá vendo que ele tem aqui ó, essa marquinha, lembra das imagens que a gente baixou? Eu vou aqui ó, no Finder, no caso do Windows, vai lá no Explorer, naquela pasta onde você baixou as imagens. Procura Marca, Vaca Alegre, Marca SVG, clica e arrasta pro seu arquivo. E o que eu vou fazer pra mexer com essa marca? Eu posso redimensionar ela, se eu clicar ó, e arrastar pela borda, eu consigo deixá-la de qualquer tamanho. Se eu segurar o Shift, ele já faz esse aumento ou diminuição proporcional. No caso de elementos de vetor, que é por exemplo, quando ele tem ó, esse Clip Path, ele tem elementos aqui, que são ó, aqui ó, Vector. Normalmente, o melhor pra aumentar e diminuir o vetor, é utilizar uma ferramenta que eles chamam de ferramenta de escala. Se eu apertar a letra K, ou se eu vier aqui ó, embaixo nessa setinha e apertar Scale, ele já vai abrir essa ferramenta de escala. E aqui ó, no Scale, o que eu vou fazer, eu vou colocar a altura, por exemplo, de 16. Então ele vai deixar a minha marca com 16 de altura, ó, no caso, poxa, ficou muito pequenininho. Vou colocar aqui, por exemplo, 20. Vamos deixar ela com 20 de altura. E agora ele já arrumou a minha marca de forma proporcional. Em seguida, eu vou pegar essa marca e vou arrastar pra dentro do meu frame. Eu arrastei aqui dentro, ela já foi pra dentro do meu frame. Dá pra ver isso pelo painel de camadas. Agora a minha marca já está aqui dentro, vou clicar e arrastar aqui mais ou menos. Não precisa ser tão exato nesse momento, porque depois eu vou ensinar vocês uma forma melhor de fazer isso, beleza? Vou arrastar mais ou menos aqui ó, nessa mesma posição que tá a minha outra marca. Em seguida, tá vendo que tem esse elemento aqui ó, que são três textinhos. E eles são, na verdade, elementos que se repetem, não é mesmo? Que é o mesmo estilo de texto, o mesmo estilo de texto. E esse elemento, agora, ele tá naquele estado selecionado, como se eu estivesse na ROM. Mas se eu estivesse na página de cardápio, era o cardápio que teria que estar selecionado. Esse é o clássico tipo de elemento que a gente pode transformar em um componente. Componente no Figma é um elemento que se repete. Vamos fazer o seguinte ó, eu vou pegar e selecionar esse textinho aqui. Eu vou apertar Ctrl C, Ctrl Shift V só pra colar ele aqui. Em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou só tirar todos esses cadeadinhos. Depois eu explico pra vocês o que são eles. Esse texto aqui ó, ele tá com o formato Red Hat Text Semi Bold. O 16 aqui ó, ele também tá como variável. Depois a gente vai ensinar pra vocês, mas não precisa tá o de vocês, 16, enfim. É a mesma coisa que se eu viesse aqui e digitasse o texto ó, cardápio. E colocasse Red Hat, se eu posso trocar a tipografia, posso trocar o peso, enfim. No caso aqui do meu já tá selecionado, vocês podem só selecionar essas mesmas configurações pra ficar igualzinho ao meu texto, beleza? Tô com o cardápio selecionado, eu quero criar um componente. Como que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui e clicar nesse quadradinho aqui, nesses quatro quadradinhos Create Component. Ou eu posso apertar o atalho Ctrl Alt K ou Command Option K, que ele vai criar o componente pra mim. E esse é um atalho importantíssimo de aprender, beleza? Porque a gente cria componentes o tempo inteiro no Figma. E agora, isso daqui é um componente. Sabe qual que é o bacana disso? Ctrl C, Ctrl V. Copiei o meu componente, cliquei e arrastei aqui do lado. Agora se eu mudar qualquer coisa, vamos ver. Vou trocar o texto. Outro texto. Olha lá, ele tá repetindo pra mim, ele tá trocando outro texto. Mas o bacana é que esse daqui ó, quando ele tem esse losanguinho bem preenchido, eu vou apertar Option L, Alt L, só pra colapsar aqui todas as minhas camadas. Esse elemento aqui ó, tá vendo que tem um que tem o losanguinho preenchido e outro que tem ele vazado, o preenchido é o componente pai. É o componente que manda no que vai acontecer com todos os filhinhos. E o filhinho é um componente que eu posso alterar. Por exemplo, se eu trocar aqui o texto pra oi, ele não mudou o pai. Por outro lado, quando eu mudo o pai, ele muda o filho. Porém, agora como eu já mudei o texto, se eu sobrescrever o texto aqui e virar somente texto, ele não vai mudar o filho, porque ele entende que o filho sobrescreveu aquela propriedade específica do meu elemento. Que no caso, era o texto. Cliquei no componente pai, comandio o Ctrl pra clicar no texto dentro do componente. E eu mudar a cor dele, por exemplo, ao invés desse base 40 aqui, vou usar qualquer outra cor. Qualquer outra cor que eu mudo aqui pra vermelho, enfim, ele já vai mudando e ele fica ali ó, igualzinho o meu elemento. Vou voltar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, só pra ele ficar com aquele base 40 que ele já estava. E esse daqui é o meu componente, ele é a base do meu elemento. O que eu vou fazer? Ctrl C, deixa até deletar esse amiguinho daqui. Vou colocar ao invés de texto, Ctrl, clique aí no texto, Enter, vou apertar aqui e vou digitar item. Porque normalmente o componente, ele é um componente genérico. Ele é um componente que ele pode se repetir em outros locais. E assim, quando eu uso o texto item, eu sei que ele não é só o home cardápio sobre nós, o alimento que vai se repetir, que eu quero utilizar em outros locais. Então eu prefiro não deixar com um nome fixo nesse momento, beleza? Porque ele é o pai dos outros amiguinhos. Então eu vou clicar, vou até arrastar ele pra fora do meu layout. Ao invés desse componente chamar cardápio, eu posso chamar ele de, por exemplo, header barra item. Quer dizer que é um item que mora no header, por exemplo. Vou apertar Ctrl C, vou clicar no meu header, vou apertar Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou copiar esse elemento três vezes, ele tá aqui ó, três vezes. Vou apertar Shift, cliquei no primeiro, Shift, cliquei no segundo e vou arrastar aqui pro lado. E eu posso arrastar mais ou menos onde eu quiser, enfim. Nem precisa se preocupar tanto com posição agora, porque daqui a pouco a gente vai ver uma forma de deixar isso mais fácil, beleza? Estou com os itens e a mesma coisa. Se eu mudar agora a cor de um dos itens, ele vai mudar em todos os outros. Essa é a primeira coisa sobre componentes. Ele serve pra elementos que se repetem. Além disso, tem uma outra coisa bacana de componentes. Isso daqui, apesar de serem diferentes, a home e o cardápio, por exemplo, os dois são o mesmo componente, tá vendo? Que é navigation, header, item. Navigation, header, item. Aqui é o mesmo componente. Qual é o componente se você vai usar estilo diferente? Uma coisa que os componentes podem ter é estados. Como assim? Uma coisa que eu vou fazer só pra facilitar agora, vou apertar Ctrl R e vou chamar de item, por enquanto, só pra não ter aquelas barras aqui no nome. Então, com esse componente, eu vou vir aqui ó, nesse maisinho, Add Variant. Quando eu clicar aqui, ele criou um estado desse componente. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, no item, ele tem um property e ele tem o Variant To. Por exemplo, esse daqui, quando eu clico, tá vendo? Que ele é selecionado Variant To. Esse daqui é o default. Então, se eu mudar, por exemplo, só naquele que tá o Variant To, ele vai mudar só naquele que tá selecionado como a Variante 2. No nosso caso, o que que a gente pode criar, por exemplo? Eu vou chamar aqui, ao invés de property, vou dar dois cliques aqui no nome. State, vou chamar de State, estado. O default pode continuar como Default. E no outro elemento, vou clicar nele, State, vou chamar de Over. Over, normalmente, que ele esteja quando passa o mouse em cima. Esse é um dos estados. O segundo, o terceiro estado, aliás, é o estado selecionado. Tipo, tá, Romy? Selected. O nome, você pode chamar o nome que você quiser. Esses são os nomes que eu costumo utilizar, beleza? Quando ele estiver aqui no estado padrão, ele vai continuar cinzinho exatamente como está. Quando ele estiver no estado Over, eu quero que, por exemplo, quando passar o mouse em cima desse elemento, eu quero que ele mude a cor, por exemplo, ao invés desse Base 40, eu quero que ele mude aqui para esse Base 60, só para ele ficar um roxinho. E por fim, quando ele estiver selecionado, eu quero que ele tenha, ó, esse Background aqui, que é esse Primary 5, e até essas distâncias, enfim, a gente já vai ver certinho. Por enquanto, eu só vou colocar a cor de fundo, beleza? Sem muitos detalhes. Então aqui, ó, quando ele estiver selecionado, o fio vai ser, na verdade, esse Primary 5, a cor do texto, ao invés do item ser cinza, Ctrl ou Command para clicar no texto, ou qualquer coisa, você pode ir clicando até, dando dois cliques, dando dois cliques, até chegar onde você quer, beleza? Cliquei aqui, cliquei no Base, e o que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo que ele é um degradê, enfim, eu já tenho aqui configurado no meu arquivo, esse degradê, eu vou só clicar nele aqui, e ele já está lá, ó, o meu degradê bonitinho. E agora, como eu quero que o meu primeiro elemento esteja aqui, o Hover, eu vou tirar, cliquei nesse elemento, vou mudar para Default, no primeiro elemento cliquei nele, vou apertar aqui, ó, Selected, que é o meu elemento selecionado, ele já está, ó, quase certinho. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui novamente, nesse estado selecionado, Corner Radius, eu vou colocar aqui, ó, 999, normalmente eu uso 999, quando ele é totalmente arredondado. E aqui, ó, ele só falta ficar arguidinho, maiorzinho, a gente já vai arrumar isso, beleza? Mas basicamente, agora, o que eu posso fazer, eu posso mudar o texto aqui, ó, ao invés de item, vou dando dois cliques, dois cliques, dois cliques novamente, chamar de Cardaio. Como ele já está com o texto selecionado, quando eu já estou com o texto selecionado, se eu clicar em cima de outro texto, ele já vai também mudar para outro texto. Ctrl A para selecionar todos os textos sobre nós. E por fim, Ctrl A Home. Pronto, eu já consegui mudar os textos e todos os meus elementos. Uma outra forma de fazer isso no componente, isso é bacana, principalmente quando você trabalha com livrarias mais complexas, bibliotecas maiores, no Figma. Por exemplo, tem um item. Se eu quisesse editar todos os elementos que são parecidos, eu posso apertar a letra Q, e ele automaticamente, ó, sempre que eu selecionar um elemento parecido dentro do meu componente, selecionar todos, esse modo aqui que é de edição múltipla. Você consegue editar todos ao mesmo tempo. Por que que eu quero isso? Eu selecionei todos os textos, e eu vou vir aqui ó, tá vendo que está escrito item? Eu vou clicar nessa setinha aqui, e eu vou chamar aqui ó, de item name, nome do item, e vou criar propriedade. Agora, quando eu seleciono o componente, além do estado que eu posso selecionar, se ele é default, se ele é hover, se ele é selecionado, eu posso mudar o nome por aqui também, se eu não quiser clicar aqui, lá no texto, enfim. Eu posso clicar aqui no nome, sei lá, chamar de Oi, pronto, ele já mudou para Oi. No caso, eu vou manter aqui o Home, beleza? Por fim, lembra que a gente criou aquele estado hover? Mas por enquanto, se eu passar o mouse, pô, não está acontecendo nada. Estou passando o mouse em cima, mas não está acontecendo nada, Maiane. Por que? Primeira coisa, quando a gente trabalha no Fee, vamos mudar aqui só para o File novamente, a gente normalmente trabalha no Canvas, não na visualização de uma interação. Então aqui, realmente, não se supõe que vai acontecer alguma coisa quando você passar o mouse em cima. Porém, deve acontecer se, por exemplo, você selecionar o teu frame, shift 2 aqui só para ficar certinho, e você apertar nesse playzinho, teoricamente, depois dele carregar, a tua interação tem que funcionar. Só que agora eu passo o mouse e nada acontece novamente. Outra forma de você visualizar essa interação, e essa é uma forma bem bacana, principalmente quando a gente está criando elementos para ver de forma rápida, para não esperar aquela tela inteira carregar e ver em outra tela, é apertar shift barra de espaço e ele carrega essa tela aqui já em contexto com aquele frame que você tem selecionado ali bonitinho. E também, novamente, não está funcionando. Por quê? Porque eu não criei essa interação. Eu criei um estado de um componente, mas eu não disse quando que esse componente deve mudar de estado. E é isso que a gente vai aprender agora. Prototipação. Então, já aprendemos componentes, já aprendemos a adicionar elementos, e agora a gente vai aprender um básico de prototipação. Prototipação, normalmente, quando a gente quer criar uma interação. Por exemplo, quando o usuário passar o mouse, quando o usuário clicar aqui, quando o usuário fizer não sei o que, eu quero que aconteça tal coisa na minha tela, isso é prototipação. Então, por exemplo, vou aqui, shift 2 para dar zoom nesse elemento. Cliquei aqui. O que eu quero? Quando o usuário passar o mouse em cima desse item aqui, quando ele estiver nesse estado padrão, e o usuário passar o mouse em cima, eu quero que o item mude para esse próximo estado aqui automaticamente. Como que eu faço isso? Vou selecionar o primeiro cliquei aqui, e aqui, ó, vou mudar para protótipo. Clicar aqui, ou apertar o atalho. Shift E. Shift E, ele alterna entre design e protótipo. Shift E voltou para protótipo. Shift E mudou para protótipo. Um outro atalho para fazer isso é Alt ou Option 9. E ele também vai para protótipo. E Alt ou Option 8. Ele volta para design. Eu normalmente só uso o Shift E, justamente porque também está na mão esquerda. Fica mais fácil de navegar. Então aqui, ó, Shift E. Mudei para protótipo. E aqui, ó, interações é onde a gente vai brincar. Pode tanto clicar aqui e apertar, mas a forma mais fácil, vou apertar Ctrl Z para desfazer, Comand Z, é você clicar, ó. Tá vendo quando você passa o mouse, ele aparece essa bolinha azulzinha aqui? Se eu passar o mouse e clicar na bolinha azulzinha e arrastar até onde eu quero que ela vá. Ou seja, eu quero que esse componente passe a ser esse. Cliquei e arrastei. Quando? Quando clicar? Não, não, não. Quando passar o mouse em cima. Então, while hovering. Esse feito de passar o mouse em cima é chamado de hovering. Então, enquanto estiver com o mouse em cima, eu quero que você mude para esse estado. Ah, eu quero que ele ocorra instantaneamente. Assim que o mouse chegar, ele já pisca ali e mudou. Não, eu vou colocar aqui, ó. Um dissolve. Ele de forma bem sutil. Aqui, ó. 300 milissegundos. Bem sutilzinho. Quase nem dá para ver essa transição. Mas ele vai fazer uma transiçãozinha bem sutil entre um e o outro. E agora, ó. Esse estado está criado. Ou seja, se eu vier aqui agora. Lá, ó. No meu protótipo que está aberto. E passar o mouse em cima, ó. Ele já fez a transição para mim, ó. Em cada um desses elementos, quando eu passo o mouse, ele muda de cor. Então, esse é o terceiro conceito que eu quero ensinar para vocês com esse componente de header. O próximo conceito que a gente vai aprender é o tal do auto layout. Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo. Porque esse é um dos temas mais polêmicos, cabeludos. E que a galera mais sofre no figma. Então, vem comigo. E para a gente entender esse conceito de auto layout. Deixa eu explicar para vocês e falar que tem uma forma bem melhor de a gente ter criado esses elementos, esses componentes todos no nosso header. O que acontece? Até o momento, a gente tem um elemento aqui na esquerda, esses aqui na direita. E nós não chegamos a criar esses aqui da direita também. Que também são outros dois componentes aqui, beleza? Na verdade, é um componente que se repete. Tá vendo como ele é um elemento parecido? Ele só troca o ícone. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apertar Ctrl C, Ctrl Shift V para ele colar fora do meu componente. Por isso eu apertar Ctrl C, Ctrl V. Às vezes ele cola dentro do componente e não é o que eu quero. Ctrl Shift V eu garanto que ele colou fora do meu componente. Então aqui com o meu item, eu vou mudar ele aqui para o estado desselecionado. Imagina que eu vou colocar um texto aqui. Um texto gigante. Ó que maravilha que virou esse componente. Tudo vazado, tudo zoado, tudo errado. O fundo que não acompanha. Totalmente estranho, né? Tem uma forma muito, muito fácil de eu resolver isso. Vou clicar no meu elemento, vou apertar a letra Q para selecionar todos os amiguinhos dele aqui. E com eles selecionados, eu vou apertar um atalho que chama Shift A. Ou se não, você pode vir aqui e apertar nesses quadradinhos. Use Auto Layout. A hora que você fez isso, ó. Pá! Mágica! Resolveu. Ele já abraçou o meu texto aqui ó, de forma perfeita. O que acontece? O Auto Layout, ele é um layout que ele se adapta de acordo com o que você quer fazer. E o bacana disso é que agora que eu tenho o Auto Layout ativado, eu tenho essas opções aqui ó, de Padding. Padding é o espaço no entorno do meu elemento. Entre o elemento e o fundo. Por exemplo aqui ó, no meu caso tá 26. O meu original ó, tá vendo que ele é 16 e 4. Eu vou usar os mesmos valores. Apertei letra Q novamente. Vou colocar aqui ó, 16. E em cima e embaixo, 4. Pronto, agora ó, ele já tá aqui com aquele tamanhinho que eu queria. Esse é só um exemplo do Auto Layout. Agora qualquer texto que eu colocar aqui, oi, ele vai abraçar o texto. E isso vale pra todos os outros elementos do meu componente. Além disso, tá vendo que aqui ó, o espaço, tem um espacinho aqui. Aqui tem um espação gigante. Tem uma forma bem fácil de resolver isso. Novamente, Auto Layout. Vou clicar aqui. Um elemento, segurei, Shift. Outro elemento, segurei, Shift. Outro elemento, Shift. Pra criar Auto Layout. Ah, ele já organizou aqui ó. Espaçamento agora ó, já tá 26 entre cada um dos elementos. Posso até mudar aqui ó, o espaçamento entre eles pra 24 por exemplo. E agora eles já tão alinhadinhos. Então com o Auto Layout, eu consigo organizar as coisas de um modo muito mais fácil. Além disso ó, tá vendo que tem aqui minha marquinha, esse elemento no meio. Teoricamente tem esses componentes aqui. Vamos criar esses componentes antes da gente falar um pouquinho mais? Como que a gente vai criar esses componentes? Vou apertar aqui o Ctrl C, Ctrl Shift V. As definições, ó. O estilo desse componente é Red Hat. Red Hat, Text, Semibold. 20. Se o teu não tiver com esse quadradinho, pode só ditar. 20 normal e tá funcionando. A gente já vai ver o que são esses quadradinhos. Deixa aqui com 0, bonitinho. Entre em contato. Isso daqui é meu texto. Ele tem um ícone. Pra gente usar ícone, eu vou usar um plugin. Bora começar a usar plugin em Figma. Isso é um negócio super poderoso também do Figma. São os plugins. Como assim? Pra eu usar plugin no Figma, existem várias formas. Uma delas, lembra que quando eu falei lá da comunidade? É você ir lá na comunidade do Figma. Clicar na marquinha do Figma e pesquisar pelo plugin. Por exemplo, no caso, ah, eu quero plugin Tabler. Você vai achar o plugin que você quer utilizar. Tabler, Icons. Abrir In. Daí você seleciona o arquivo que você quer abrir. Daí ele vai abrir o teu plugin. E essa é a pior forma de você usar plugin no Figma. Mas dá. Mas a melhor forma de a gente fazer isso é através da nossa barrinha mágica. Vou apresentar pra vocês agora um negócio que é extremamente mágico do Figma. Essa estrelinha aqui. Olha que fofa. Se você apertar ela ou a letra CTRL ou CMD K. Ele abre esse painel aqui. Esse painel, qualquer coisa que você não souber fazer no Figma. Ah, Maiane, eu não sei duplicar meus textos. Eu queria duplicar. Nossa, que problema. Você vai apertar CTRL K. Qualquer coisa que você não sabe, CTRL K. Duplicate. Duplicate. Duplicar em inglês. Não sei se o Figma tem em português. Mas se tiver, é duplicar. Enfim. Olha aqui, ele tem duplicate. Se eu clicar no duplicate. Ou abrir aqui, apertar enter. Ele já, ó. Duplicate e vem o texto. Isso. Prontinho, gente. No nosso caso, o que a gente quer fazer é CTRL K. E a gente vai mudar. Ao invés de all, a gente vai vir para plugins. E aqui em plugins, eu vou digitar Tabler. É aquele mesmo que eu tava abrindo lá na comunidade. É o Tabler Icons. Pra mim, ele já apareceu aqui porque eu sempre utilizo ele. Mas qualquer coisa, procura esse daqui, ó. Tabler Icons. Clicou nele, ele vai abrir o plugin. Na hora que ele carregou o plugin pra mim, ó. No caso aqui, ó. Eu quero uma seta, por exemplo. Arrow. Cliquei aqui, ó. Nessa setinha. A mesa igualzinha que eu quero. Eu já vou até aproveitar, ó. E tem essa plantinha aqui. Vamos procurar Plant. Vamos achar aqui, ó. Já tem uma plantinha. Cadê a plantinha? Igual que tá aqui, ó. Plantinha que eu quero. Cliquei aqui. Já adicionei. Clicar no nome dela, ó. Clicar e arrastar através do nome. Ele já adicionou no meu arquivo. E agora eu já tenho aqui, ó. Os ícones que eu quero. Simplesmente usando o plugin de forma super fácil no figlo. Eles também eu vou transformar em componentes. Porque como são elementos que eles repetem. Também tem algo que a gente vai fazer nesse componente. Que vocês vão entender porque que eu transformei eles em componentes, beleza? Uma coisa bacana que eu acho importante aqui. Se vocês forem usar ícones. Tentem sempre padronizar algumas coisas. Primeiro, que eles estejam sempre com o mesmo nome dentro do ícone. E outro, que eles estejam exatamente com a mesma cor. No caso aqui, ó. Cliquei, arrastei e selecionei os dois. Aqui, ó. Com a cor de seleção. Então os dois com o preto, beleza. Preto, zero, zero, zero. Tá igual. Porque quando você for trocar de ícones. Por exemplo, dentro de componente. Coisa assim. Se isso não estiver bem padronizado. Às vezes a cor fica errada. Dá uns probleminhas. Enfim. Não tenta sempre padronizar. Vou clicar. Arrastar. Selecionei esses dois amiguinhos. Se eu clicar aqui. Ele vai criar um componente com os dois. E não é o que eu quero. Então eu vou clicar aqui. Cliquei nas três setinhas. Rate Multiple Components. Ou seja. Ele cria vários componentes de uma vez só. E ele já tá aqui, ó. Os meus dois componentes. Vou fazer também pra facilitar. Eu vou colocar eles dentro de uma sessão. Sessão é só uma forma de organizar as coisas no Figma. Você nem precisa usar se você não quiser. Eu gosto de utilizar pra organizar o meu arquivo. Como que eu crio uma sessão? Posso apertar o atalho Shift S. Ou virar aqui, ó. Tá vendo? Clicar nessa setinha. Base Frame. Selecione a sessão. Cliquei e arrastei. Olha, ele já envolveu aqui. E eu posso renomear a minha sessão pra Icons. Ou seja, ícones. E aqui agora estão meus ícones bonitinhos. Agora, como que eu crio esse elemento do Entra em Contato? Primeiramente, isso daqui teoricamente é um botão. No meu caso, eu só vou usar aqui. Mas pode ser que eu quisesse usar em outros locais. Enfim, eu vou chamar aqui, ó. De Button. Um texto genérico. Em seguida, eu vou pegar aqui a setinha. Ctrl C. Ctrl V. E vou clicar e arrastar. E colocá-la aqui, ó. Perto do meu Button. Vou selecionar o texto e a setinha. Eu vou apertar Shift A. Pra criar o Auto Layout. E agora, ó. Eu posso controlar esse espaço entre a seta e o texto. Através desse componente aqui, ó. 8. Outra coisa. Ah, vamos supor que eu queria que a seta estivesse em baixo. Posso mudar a direção. Pra baixo. Um lado. Essa setinha aqui, quando ela tá ativada. Se eu diminuir o meu Frame agora, ó. Ele vai pra baixo. Então isso é bem bacana, principalmente. Duplicar aqui. Vamos supor que ela tá selecionada. E as setinhas vão descendo uma a uma. Também uma opção bacana. Eu não vou utilizá-la agora. Mas é bacana vocês saberem que ela existe. Outra questão, ó. Tá vendo que aqui no meu caso, os elementos, eles estão todos ajustados à esquerda? Dependendo do componente, pode fazer sentido você mudar o alinhamento. Ah, eu quero que fique alinhado à esquerda, à direita. Enfim, isso pode mudar. Shift-A. Criei meu botão. Já vou criar um componente. Ctrl-Alt ou Option-K. Criei meu componente. Ctrl-R Button. Meu botão. E com o meu botão selecionado, eu também quero mudar aqui, ó. Isso daqui tá com a cor Primary 60. Vou clicar. E vou colocar aqui também o Primary 60. A gente já vai aprender a configurar essas cores aqui, igual tá no meu arquivo, beleza? Selecionei aqui novamente. Agora o que eu quero... Tá vendo que ele tem esse fundo? Esse fundo é o fundo do próprio Frame. Tá vendo que aqui é um Frame? Esse meu botão é um Frame. Ele também é um container de elementos. Cliquei aqui em Fill. No maizinho. O princípio tá branco. Eu não quero branco. Eu quero essa cor aqui, ó. Que é o Primary 5. Cliquei no meu botão. Cliquei aqui, ó. Nesses quadradinhos. Se vocês preferirem, dá pra ver como lista. Também pode ficar mais fácil de vocês acharem. Outra opção é segurar o mouse um pouquinho em cima, que ele já mostra qual que é o número. Primary 5. Corner Radius 999, porque ele vai ser totalmente arredondado. Aqui, por exemplo, ele tá com 56 de altura. Então eu vou padronizar pela altura e não pelo padding nesse momento. Que é aquele espaço. Por exemplo, eu posso usar aqui, colocar 4. Mas se eu colocar a altura, ele aqui, ó. Ele tá como Hug. Significa. No Auto Layout, ele tem várias formas de cuidar com o seu elemento. Quando eu falo Hug, ele abraça o meu elemento. Ou seja, se eu aumentar aqui, ó. Por exemplo, esse texto aqui, eu aumentar ele pra 80. Ele vai tá sempre abraçando e aumentando de acordo com o meu elemento. Por outro lado, se eu vier aqui, selecionei o elemento. Mudei, eu cliquei e coloquei pra 56. Agora ele tem uma altura fixa. Significa que se eu aumentar esse texto pra 80. O fundo, ele tá com a altura fixa de 56. Então, isso é importante você saber. Por outro lado, ah, mas eu queria que abraçasse. Pode clicar aqui, clicar na setinha. Hug. Agora ele abraça. Além disso, tem um outro estado. Que é o estado de Fill, que ele chama. Eu já vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Então tem o Hug, Fixed e Fill. Fixed é quando ele tem um tamanho fixo. No caso, nosso elemento tá com tamanho 56. Vou colocar aqui, ó. Um padding na esquerda e na direita. Por exemplo, sei lá. 16. Aqui, acho que até tá um pouquinho mais, né? Tá 24. Então vamos colocar aqui também 24. E agora, ó. A gente tem o nosso botão. Inclusive, similar ao nosso outro elemento. Vamos fazer um estado de mouse passar em cima? Cliquei aqui. Lembra como faz? Clica no maisinho. E agora aqui, ó. State. Vamos dar o nome. State. Default. Esse daqui vai chamar Hover. Ou o nome que você quiser. Quando passar no Hover, eu quero que ele mude de cor. Sutilmente. Cliquei aqui. Ao invés de Primer 5, Primer 10. E agora, lembra como é que a gente faz pra fazer a prototipação? Cliquei no primeiro elemento. Shift. E pra mudar pro protótipo. Passei o mouse em cima. Quando ficou com essa bolinha azul aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar até o amiguinho. Um clique. No. While Hovering. Quando passar o mouse em cima. Quero que mude pra Hover. Já tá aqui. Dissolve 300. E isso aqui já vai estar funcionando. Agora, o que acontece? Ctrl C. Ctrl V. E ele já colou aqui, ó. Lá no final do meu negócio. Pô, eu não queria. Eu queria que ele ficasse do lado certinho. Como que eu faço isso, gente? Mais uma vez. Auto Layout. Vocês conseguem ver que, nesse elemento aqui, a gente também consegue usar Auto Layout no header? Tá vendo? Por enquanto, o meu header, ele não é um Auto Layout. Ele é só um frame qualquer. Se eu apertar aqui, ou apertar Shift A, ele muda o meu ícone, ó. Pra um elemento com Auto Layout. Pra dizer, pô, ferrou tudo. Eu tinha arrumado o meu header. Tava bonitinho. Agora, ele está todo feio. Não. Olha só. Agora, o que acontece? O espaço da esquerda e da direita estão iguais. Ambos estão com 116. Inclusive, se você quiser, não precisa ser igual. Você pode clicar aqui, ó. Nesse quadradinho. E ao invés de 116, você pode dizer, ah, eu quero que tenha 24 na esquerda. Eu quero que tenha 300 na direita. Eu quero que tenha 24 em cima. E eu quero que tenha 80 embaixo. Pronto. São tamanhos totalmente diferentes. E aqui, ó. O bacana é que dá pra gente ver melhor o alinhamento. Tá vendo que eles aqui, eles estão todos alinhados ao topo e em cima? Eu posso alinhar aqui no centro, ó. E eles ficam alinhadinhos. Eu posso alinhar aí embaixo. O que acontece? Por padrão aqui, eu vou deixar 120. Vou até atirar e clicar aqui novamente. Eu quero igual. 120 na esquerda e na direita. E em cima e embaixo, ao invés de usar aqui, eu vou deixar zerado. Pra ele ficar automático. E eu vou usar a altura que eu já tinha utilizado aqui, ó. Que é o 104. Pra usar com uma altura fixa. E agora, qual que é o bacana? Tá vendo que agora, se eu clicar e arrastar? Poxa! O meu elemento não tá lá onde eu queria. Mas como eu tô com o Auto Layout, tá facílimo de resolver. Primeiro, ah, eu quero que ele fique alinhado no centro desse elemento. Concorda comigo? Porque eu não quero que eles fiquem todos aqui em cima. Como que eu faço isso? Tô com o elemento com o Auto Layout. Quero que tudo fique no centro, alinhar ao centro. Pronto, tá tudo no centro. Só que agora tem um problema, ó. Tá vendo que o espaço da esquerda é esse espacinho aqui de 120? E a marca não tá grudada nele. Porque tá todos os elementos estão alinhados ao centro. E esse espaço aqui, ó, entre eles tá 357 e 24, ó. Tem 24 de espaço entre cada elemento. E aqui tem um espação de sobra que não tá sendo preenchido por nada. Uma das formas de eu resolver isso seria dentro do Auto Layout. Lembra que eu falei que tem o Hug, tem o fixo e tem o preenchimento. Eu posso dizer pra algum desses elementos, por exemplo, ó. Eu quero que esse elemento aqui preencha todo o espaço que tiver disponível pra ele. Tá vendo que aqui tem um espação antes da borda? Aqui, ó. Tem um espação antes da borda. Um espação antes da borda. Se eu clicar nesse elemento, eu posso clicar aqui nele e mandar pio preencher. E ele preencheu, ó, todo aquele espaço. Como esse elemento também tá com Auto Layout, posso clicar e mandar centralizar. E ele fica certinho. É uma das formas de resolver isso. Vamos dar um nome aqui pra ele, ó. Itens. Tem dois cliques, Ctrl R, itens, enfim. Cliquei nele, vou mandar abraçar novamente. Porque outra forma de resolver nesse caso específico. É que eu posso dizer que eu quero que os elementos tenham espaço igual entre eles. Como assim? Ao invés de eu deixar centralizado, eu posso dar dois cliques aqui, ó. Dois cliques. E agora, ó, ele está com um espaçamento automático entre os elementos. Isso significa que se eu diminuir, ó, ele sempre vai continuar na direita esse elemento. Esse daqui sempre na esquerda. E eu consigo lidar com esse elemento de uma forma muito mais simples. Agora, ó, o que eu posso fazer, eu posso clicar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl Shift V. Só pra ele colar sem formatação. E eu estou aqui, ó, com o meu botão do entrar em contato. Já bonitinho, funcionando, bacaninha. Tem esse outro elemento aqui, ó, do lado. Ele não é um botão, mas eu usei o mesmo estilo, enfim. Normalmente, elementos com função diferentes, a gente não precisa usar o mesmo componente. Até é recomendado que não se use. No meu caso, eu utilizei pra facilitar e pra mostrar pra vocês essa flexibilidade dos componentes. O que acontece? Se eu duplicar esse elemento, vou apertar, ó, Ctrl D pra duplicar o elemento. Ctrl D. Dupliquei. Olha só o que aconteceu. Poxa, por que que esse botão foi pra lá? Lembra que os elementos estão com espaçamento igual entre eles? Os elementos são todos os elementos diretamente filhos do Auto Layout. Tá vendo que aqui tem um, dois, três, quatro filhos? Cada um desses filhos tá com espaçamento igual entre eles. No meu caso, ó, eu não quero que esses dois elementinhos aqui... Por exemplo, o espaçamento entre esses dois é muito menor do que o espaçamento entre eles e os outros amiguinhos. Como que eu resolvo isso? Vou selecionar um botão. Vou selecionar outro botão. E eu posso colocar eles dentro de um grupo. Que tipo de grupo? Um outro, outro layout. Porque eu já sei qual que é o espaço que eu quero aqui. Muito mais fácil. Shift A. Vou apertar aqui, ó. Selecionei os dois. Shift A. Criei um outro layout. Vou até aqui dar um nome de, sei lá, actions, ações, por exemplo. Sei lá, qualquer nome, tanto faz. E agora o que eu vou fazer, ó, é ajustar esse espaço entre eles. Posso tanto fazer isso clicando aqui, colocando 24, por exemplo. Quanto eu posso... Eu passar o mouse aqui. Tá vendo que tem essa área rosa? Se eu clicar nela, tá vendo que tá como alto? Posso digitar aqui, por exemplo, 16. E agora ele já tá com 16 entre um e outro. E aí você vai dizer, poxa, Maiane. Ele ficou esse espação aqui, bizarro. Por quê? Simples. Porque tá vendo que aqui tem um tamanho 708... A largura dele tá fixa. Nesse caso, a gente não quer. A gente quer que esse grupo, ele contém exatamente esses dois elementos. A gente quer que esse grupo abrça esses elementos. Então a gente pode clicar aqui nas setinhas e apertar Hug. E agora ele vai abraçar os elementos. E no caso, se eu mudar, por exemplo, ao invés de se entre em contato, eu vou colocar Ctrl A ou digitar 0. Ele já tá, ó, bem parecido com a nossa florzinha. E agora, por fim, você vai dizer, poxa, e o ícone? Como é que eu troco o ícone do meu componente? Nesse caso, ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou lá no meu componente pai, mano em todos os filhos. Vou selecionar o ícone. Vou apertar a letra Q pra selecionar o outro ícone que é parecido com ele. E agora que eu tenho os dois ícones selecionados, eu vou ver aqui nessas três linhas. Eu vou apertar em Create Instance Swap Property. Ou seja, eu tô criando uma instância. É como se eu conseguisse trocar esse componente por qualquer outro componente. Então eu vou criar aqui. Vou chamar aqui, ó, de Icon ao invés de Instance. Vou apertar no maisinho. Tá vendo que aqui, ó, ele já tá selecionado o Icons? Por quê? Porque esse Icons, ele tava dentro dessa seção. Inclusive por isso que eu usei seções. E ele já entendeu que eu posso trocar por qualquer outro componente que tenha já na mesma seção. No meu caso, eu vou clicar e vou desclicar. Eu prefiro deixar com nada selecionado. Porque agora, ó, vou apertar Criar Propriedade. Se eu vier aqui, ó, dois cliques. Dois cliques novamente. Componente selecionado. Sempre vejam se o que tá selecionado é o componente, se é o Auto Layout, enfim. Porque pode ser que vocês não achem a opção que vocês querem. E vocês estão com o elemento errado selecionado. Cliquei aqui, ó, no Button. E agora, Icon, posso clicar aqui, ó. Tá vendo que já aparece a minha folhinha? Na hora que eu clicar na folhinha, ó, ele já mudou. E tá igual. Agora, o que acontece? Eu vou lá, ó, visualizar o meu elemento. Ele tá aqui, ó, bonitinho, bonitinho. Ele faz esse efeito hover. Mas eu não queria que aqui tivesse o efeito hover. Porque ele não é um elemento que vai ser clicável. Não vai pra lugar nenhum. O que que eu posso fazer? Vou voltá-lo no meu componente. Vou selecionar esse elemento. Vou apertar Shift E. Tá vendo que ele tem uma interação? Os dois tem, né? Essa interação vem lá do componente PIE. Se eu quiser somente nesse filho, eu posso clicar aqui no componente. Interação. E apertar nesse menos. E agora ele já não tem interação. Ele já não faz mais aquele efeito hover. Então agora, se eu vier aqui, ó, e passar o mouse em cima, nada acontece. E com isso, a gente já aprendeu mais um super conceito. Que é o conceito de Auto Layout no Figma. E pra isso daqui ficar completo. A gente aprendeu os principais conceitos de Figma com um componente só. Eu vou apresentar pra vocês, em seguida, dois conceitos que são extremamente importantes. Que são os de variáveis e os de estilos. Então é importante quando você criar esses elementos. É você ter essa organização deles. Tá vendo como o meu layout aqui, ele é bem consistente. Até se a gente olhar o layout final. Tem sempre cores parecidas. Mesmo tamanho de tipografia. Mesmo tipografia. E uma coisa muito legal é que com o Figma você pode ter muito controle sobre isso. Por exemplo, uma das formas de você controlar isso. Primeiramente, a gente vai falar sobre as variáveis. Qualquer elemento do teu design. Por exemplo, eu quero esse cinza aqui. Cliquei aqui no cadeadinho só pra quebrar. Porque por padrão, se você criar um arquivo do zero. Ele não vai ter esses base 40. Todas essas coisas aqui que estão aqui, bonitinhas. Fui eu que configurei. E vocês não vai ter isso. Se estiver criando um arquivo do zero. Você vai ter que criar isso. Por exemplo, você começou a fazer um layout. Você viu, poxa, essa cor. Esse cinza aqui eu vou usar direto. Esse roxinho aqui eu também vou usar direto. Começa a identificar elementos que vão se repetir. Pode ser cores. Pode ser, às vezes, um texto. Nome da marca que eu vou usar em vários locais. Você pode salvar esse valor em algum local. E depois você pode reutilizar ele. Como assim? Com as variáveis. Por exemplo, vamos supor que esse cinzinho aqui eu vou usar direto. Clicar nada no canvas. E aqui existe local variables. Variáveis locais. Aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre bibliotecas. Enfim, até porque é uma feature paga do Figma. Mas saibam que onde você trabalha com times. Enfim, você pode publicar essas variáveis. Publicar esses estilos do seu arquivo. E outras pessoas podem reutilizar. Essas mesmas configurações que você criou. Beleza? A gente não vai fazer isso aqui. Mas saibam que é possível. Aqui em local variables. Se eu clicar nessas engrandagenzinhas. Sei lá o nome disso. Aqui no de vocês já vai estar cores. Tipografia. Medida tudo organizadinho. Bonitinho. Mas fui eu que organizei. Por padrão, não tem nada disso no teu arquivo. Inclusive por isso que eu pedi para vocês duplicarem o meu arquivo. Para vocês não precisarem criar isso de zero. Mas vamos supor que a gente está criando um arquivo novo. Vou criar aqui uma coleção nova. Vai estar mais ou menos assim se você criar um arquivo novo. Beleza? Vamos colocar aqui minhas variáveis. Vou colocar aqui por enquanto. Porque depois eu vou apagar isso. E a gente só vai utilizar o que já está no arquivo configurado. Beleza? Isso só para esse exemplo da aula. Vamos supor que está vendo aqui. Agora eu vou fechar aqui. Vou clicar. Control Command. Ou Command. Clique aqui. Só para selecionar o texto de dentro do componente. E eu quero que esse preenchimento aqui. Que é esse 938FA3. Eu quero que ele seja uma variável. Que é algo que eu vou reutilizar. Porque o que acontece? Está vendo que nenhum desses amiguinhos aqui agora é uma variável. São cores puras. Se eu mudar esse cinza aqui para, sei lá, qualquer outro tomzinho de cinza. O amiguinho dele não vai mudar. Ele ficou perdido. Coitadinho do amiguinho dele. Vamos supor que não. Poxa. Eu quero que esse amiguinho mude com o coleguinho ali. Vou aqui em fill, por exemplo. Cliquei nessas bolinhas aqui. Vou apertar aqui no mais. E agora eu vou selecionar a coleção. Aqui está em cola. Vou mudar para minhas variáveis. E agora eu vou colocar cinza claro, por exemplo. E vou criar a variável, o valor. Ele já puxou dali. Criei. Agora o que acontece? Se eu mudar aqui, ele está com cinza claro. Se eu quebrar, clicar nessa correntinha, ele quebrou o vínculo. Voltou novamente a ser uma cor pura. Por outro lado, se eu vier aqui nas variáveis. Cinza claro. Clicar aqui na cor do cinza e mudar. Ele já mudou a cor lá. E o bacana é que se eu vier aqui no meu amiguinho. Command. Cliquei. Control. Cliquei. Vou clicar nas bolinhas. Vou vir aqui em libraries. E vou digitar cinza claro. Ele já achou o meu cinza claro. Cliquei. Apliquei aquela mesma variável. Agora, se eu mudar em um, ele vai mudar em todos os amiguinhos. Com as variáveis, a gente consegue criar padrões para o nosso componente. E eu uso isso não somente para cores. Por exemplo, está vendo que aqui no meu layout, layout final, aqui eu normalmente tenho um padrão de espaço que eu uso na margem. Aqui é sempre o mesmo espaço. Aqui é esse mesmo espaço entre a margem e o conteúdo. Mesmo espaço. Mesmo espaço. Aqui mesma coisa. Normalmente, o que eu gosto de fazer é criar, por exemplo, um padrão de tamanho de margem externa. Porque dessa forma, se eu quiser aumentar a margem em todo meu documento, eu aumento em todo meu documento. Então, como que eu faço isso? Vamos criar aqui, por exemplo, criar a variável. Uma variável, nesse caso, vai ser uma variável de número. Porque é um número. O tamanho da margem é um número em pixels. É 120 pixels. 150 pixels. Vou criar aqui como número margem externa. Vou colocar aqui 120, que é o número que eu quero utilizar. Agora que eu sei que essa margem externa é 120, vou vir aqui no meu elemento. E aqui, olha, está vendo que ele está como 120? Funciona? Funciona super bem. Cliquei nesse hexagonozinho aqui. Vou digitar aqui, ó, margem externa. Achei lá a minha margem externa. E agora, ele está atrelado à minha variável. Se eu mudar aqui para 200, ele já mudou aqui, ó. Tanto na esquerda, quanto na direita, minha margem externa. No caso, manter, por exemplo, 120. Outras coisas que você pode colocar aqui como variáveis, são os elementos que você vai animar. Por exemplo, aqui, página atual. Enfim, depois a gente vai ver isso com calma. Eu gosto de colocar também, por exemplo, tipografia. Qual tipografia? Está vendo que aqui é head, hot text? Todos esses meus elementos estão quebrados. Ele não é um estilo, enfim. Mas esses carinhas são estilos. Se você tiver uma tipografia, por exemplo, ao invés de head, hot text, vou clicar aqui na setinha. Vou apertar aqui no hexagonozinho. Está vendo font-sans. Está configurado no meu arquivo. Agora, isso daqui, ele não é uma tipografia solta. Ele está atrelado a esse valor aqui. Isso significa que se eu trocar aqui, por exemplo, para times, que é uma outra tipografia, ele já trocou em todos os outros locais que tem essa times. Agora, eu voltei para o head, red text, ele já voltou para a mesma tipografia. Aqui, no caso, ele voltou como regular, mas seria só a questão de selecionar médio. Então, dessa forma, você consegue criar valores que se repetem em todo o seu documento. Isso são as variáveis. No meu caso, eu vou fazer o seguinte, né? Se minhas variáveis, eu vou deletar daqui, delete collection, porque eu não vou utilizar. Eu deixei configurado no arquivo de vocês as variáveis que eu costumo utilizar. Inclusive, saibam, se você apertar aqui, no de vocês não vai ser possível, porque está no plano gratuito. Dá para criar outros modos e daí você troca a variável de cor, por exemplo, para desktop, para mobile, para light, dark mode, você consegue trocar as cores de uma forma super fácil. Então, é muito bom começar a se acostumar a trabalhar com variáveis. E assim, variável é um valor só, beleza? É somente um valor. Um número, um nome de tipografia, uma cor, nunca mais que um. Por exemplo, um degradê. Eu quero criar um degradê. Degradê não é uma cor, são no mínimo duas cores. Eu quero que vá da cor X a cor Y. Nesse caso, você já não consegue criar uma variável. É aí que entra o nosso próximo conceito, que são os estilos. Antes de ir para os estilos, deixa eu só mostrar rapidinho como está organizado o arquivo de vocês. Tem as variáveis de cores, cores primárias, 5 até 100, enfim. Cores secundárias, cores base. Tipografia, eu normalmente utilizo. Tanto para colocar o nome da tipografia, qual a tipografia que eu vou utilizar. Eu coloco para estabelecer os tamanhos padrão de tipografia que eu vou utilizar no arquivo. O peso, se é regular, semi-bold, bold, quais que eu vou utilizar nesse arquivo. E também aqui, às vezes, eu crio alguns arquivos extras só de definição. Sempre que for um título, eu quero que use, por exemplo, a fonte display. Sempre que for um título com letra caixa alta, eu também quero que use esse display. Por outro lado, sempre que for body type, corpo de texto, eu quero que utilize a fonte sans. Atrelado, ao invés de ser um valor fixo, ele é atrelado a uma outra variável do meu próprio documento. Então, ele é atrelado a esse carinha aqui. Se eu mudar aqui, ele muda aqui. E isso automaticamente muda em qualquer outro local que eu utilizar essa variável. Tranquilo, se vocês não entenderem tão a fundo como eu organizei esse arquivo nesse momento. Mas é importante vocês começarem a olhar, começarem a entender como que eu utilizei, enfim. Porque, aos poucos, vocês vão pegando melhor esses conceitos variáveis, beleza? Aqui, a questão de medidas também, eu gosto sempre para padronizar. Principalmente de tamanho de altura. Às vezes, quando tem um botão do lado de um campo de texto, eu gosto de padronizar a altura. A questão de borda, tá vendo que eu falei que sempre que eu uso borda totalmente arredondada, eu uso 999? Normalmente, eu não digito 999. Normalmente, eu seleciono o full. Eu tenho outros padrões, o 80, o 24. Para não acontecer de, por exemplo, em cada local do meu arquivo, eu usar um tamanho de arredondamento de borda diferente. Tá vendo que aqui, a margem, eu tenho dois padrões. Um que é o 120 e o outro que é o 30. Por quê? O 120 é o que eu uso aqui. O 300 é o que eu uso quando tem essa margem aqui maior, por exemplo. Então, dessa forma, eu consigo padronizar melhor todo o meu arquivo, beleza? Aqui também, animação, a gente vai ver depois como que a gente cria essas variáveis. E documentação, isso daqui eu uso somente para documentar meu arquivo, para organizar, enfim. Eu nem passo para o desenvolvedor, enfim. Tanto que, normalmente, eu até deixo escrito aqui esse D que está cortado. Eu dou um use para não usar, porque é somente para organização, beleza? Os estilos, por suas vezes, eles são um conjunto de valores que podem ou não ser variáveis. Como assim, Maiane? Meu Deus do céu! Vamos supor que é, no caso, uma tipografia. Tá vendo esse textinho aqui sobre nós? Para eu conseguir chegar nesse texto com essa cor, com esse tamanho, com essa tipografia, exatamente do jeitinho que eu quero, são várias coisas. Por exemplo, ele tem aqui a tipografia. Eu posso até, ó, clicar na setinha, clicar no hexágono. E lá é procurar, por exemplo, a fonte Sans, que eu sei que é a que está utilizada aqui. Ou, no caso, por exemplo, aquele body type, que é o estilo de corpo de texto. Nesse caso, é o uppercase. Há o estilo de corpo uppercase, que é esse aqui que eu quero por sobre nós. Aqui também é um valor. Posso ou não atrelar esse valor a uma variável. No caso aqui, eu posso colocar aqui semibold, que já vai funcionar bonitinho também. Por exemplo, eu vou colocar aqui um semibold bonitinho. Tamanho, eu posso atrelar isso daqui a um tamanho de tipografia, 16. Esse tamanho de altura de texto, esse line height, é a altura entre uma linha e outra do texto. Eu, normalmente, não atrelo a variáveis, porque eu gosto de usar porcentagem. E, infelizmente, nesse momento, o Figma não suporta porcentagem para variáveis. Então, aqui eu vou deixar sem ser variável. Aqui, esse espaçamento, vou deixar também sem ser variável, enfim. Basicamente, na hora que eu tiver esse conjunto de valores que eu quero, posso clicar aqui, ó, nessas bolinhas. Vou vir aqui, ó, e posso digitar, clicar no mais. Eu posso criar, por exemplo, o meu estilo de texto Uppercase. Vou deixar aqui grandão, porque depois eu vou apagar. Vou deixar aqui no nosso arquivo, isso já tá tudo configurado. Posso criar o estilo. E agora, em todos os locais que eu quiser. Ah, o cardápio, eu quero que seja o mesmo estilo. Vou clicar nas bolinhas. Vou selecionar aqui o Uppercase, que eu também quero que use o mesmo Uppercase. Pronto, ele já tá aqui, ó. Todos eles agora são Uppercase. Qual que é a vantagem disso? Que eu cansei. Não gostei mais, sei lá, não quero que seja esse tamanho. Quero que seja maior. Pronto, eu consigo mudar em todos os locais que tem esse mesmo estilo de texto. A mesma coisa serve para, por exemplo, ah, eu quero criar um degradê. Esse degradê aqui. Primeiro, como que eu crio um degradê? Vamos começar do zero. Vou vir em Fill, vou apertar em Mais. Vou clicar aqui na corzinha. Ao invés de Library, eu vou vir aqui no segundo quadradinho, que é o Degradient. E aqui, ó, eu consigo controlar. Eu posso tanto virar a direção do meu degradê. Posso colocar cor de início. Posso mexer onde começa, onde termina. Se eu quiser, eu posso clicar aqui em qualquer local e colocar mais cor. Por exemplo, ah, eu quero que isso daqui seja um vermelho que vai para um amarelo bizarro e termina num azul. Pronto, isso daqui é o meu degradê, ó. Criei ele lá, posso mexer aqui. Posso diminuir a opacidade. Quero que ele fique mais fraquinho esse amarelo. Tá mais fraquinho o amarelo. Posso até, ah, eu não gostei dessa cor. Posso apertar no menos e ela sumiu daqui. E outra opção é atrelar esse degradê às variáveis. Por exemplo, clicar aqui na corzinha. Vou vir aqui em Libraries. E eu posso digitar, por exemplo, aqui, ó. Vou selecionar já a primária. E eu quero que vá da cor primária 100 para a cor primária 5. Pronto, ele já fez um degradê que vai de uma cor a outra. E o bacana é que como isso tá atrelado a variáveis, se eu mudar lá na variável a cor primária, ele vai mudar no meu degradê também. E os estilos, eles ficam salvos. Se eu clicar aqui, ó. Quando o arquivo não tem nada, os estilos ficam salvos aqui, ó. Tá vendo aquele Apercase que a gente criou? Os estilos de texto. Os estilos de degradê. Se quiser, por exemplo, no nosso caso aqui não tem. Mas, por exemplo, ah, eu quero adicionar um efeito a essa sombra bizarra. Posso clicar nas bolinhas e também salvar ela como estilo, ó. Drop Shadow. E agora, qualquer lugar, ah, eu quero usar essa mesma sombra bizarra aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no efeito. Vou selecionar aqui, ó. Drop Shadow. Agora tá tudo com a mesma sombra. Se eu vier agora nessa sombra, cliquei nessa ícone, cliquei aqui no quadradinho. Eu não quero que seja uma sombra preta, quero que seja uma sombra vermelha. Todos os locais que estão com aquele mesmo estilo, eles também mudam. Então, dessa forma, a gente consegue criar estilos que se repetem em todo o nosso layout. No nosso caso, nós já temos isso daqui configurado. Então, o que eu vou fazer só, ó. Primeiro, eu vou clicar nesse uppercase, vou clicar com o botão direito e deletar. Porque a gente não vai utilizar ele. Mesma coisa com o Drop Shadow. Clicar com o botão direito e deletar. Aqui, ó, tem estilo de grid também. Se eu quiser selecionar o meu frame, posso vir aqui nele bonitinho. Viro aqui, ó. Em layout grid, posso apertar no mais. Eu consigo criar grid, por exemplo, de quadradinho. Eu posso criar grid de coluna. Eu posso criar grid de linhas. Se eu clicar aqui nas bolinhas, eu posso aplicar o grid que já criei. Que no caso, é só um grid de uma só coluna, por exemplo. Dessa forma, você consegue se manter muito mais organizado. Primeiro, eu deletar esse elemento daqui. Vou vir aqui, ó. Já deletei os elementos que eu não vou utilizar. Vou apertar Shift G, pra não ficar mostrando esse grid aqui que tá aparecendo no meu elemento. E por fim, eu quero só mostrar uma coisa pra vocês que eu esqueci de mostrar quando eu apresentei as variáveis. Vou clicar aqui. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo. Ah, eu não quero que o nome da tipografia apareça toda vez que eu puder em qualquer local. Eu posso clicar aqui, por exemplo, lá no fonte Sans, no fonte de display. Clicar com o botão direito nele. Edit variables. E escolher quando que ele vai aparecer. Por exemplo, no meu caso, que ele só apareça quando for fonte family. Às vezes, por exemplo, com a altura que vem na measurements. Eu configuro, às vezes, a altura do meu elemento. Se eu clicar com o botão direito, Edit variables. Eu só quero que ele apareça em largura e altura. Não em qualquer local que eu possa colocar um número. Aí, por exemplo, se eu tiver aqui no meu elemento. Na largura ou na altura, ele vai aparecer aquela variável. Mas se eu tiver aqui no padding e tentar procurar, por exemplo, a guys mal, ele não vai aparecer. Mesmo que seja minúsculo. Enfim, ele não vai aparecer. E agora, bora colocar essas variáveis. Estilos. Ao invés de eu colocar aqui, nesses carinhas. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou resetar esses elementos. Porque eu fiquei brincando com eles enquanto eu apresentava para vocês. Selecionei os três. Vou clicar nessas setinhas. Vou apertar Reset All Changes. Ele vai voltar para o componente inicial. Exatamente igual ao componente inicial. Esse primeiro aqui. Control click. Home. Ou vamos até mudar pelo componente. Selecionei o próximo componente. Cardápio. E o próximo aqui. Sobre nós. Vou vir aqui no meu item. Vou clicar nele. Ele não está atrelado a nenhuma tipografia. Vou clicar nas bolinhas. Digitar Uppercase. Esse daqui eu sei que é o Small. E vou aplicar o Uppercase Small nele. Já está configurado no meu arquivo. Mesma coisa. Vou apertar Q. Para selecionar todos os elementos. Mesma coisa. Está vendo que aqui ele está reclamando que está diferente? Porque eu apliquei o estilo em um. E nos outros não. Eu posso simplesmente clicar nas bolinhas. Uppercase. Small. E agora como todos estão iguais. Ele já me mostra a tipografia igualzinha ali. Mesma coisa nesse botão. Ele não está atrelado a nenhum elemento. Cliquei no texto. Letra Q. Para selecionar o outro texto também. Cliquei nas bolinhas. Vou vir aqui e vou digitar Body. Body Semibold Small. Ele já aplicou. E agora ele está atrelado a um estilo. E a vantagem é que se eu vier aqui. E trocar esse estilo para qualquer outra coisa. Ele vai mudar em qualquer outro local. Que tenha esse mesmo estilo de texto. Beleza? E por fim o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse componente aqui do header. Que a gente criou. E eu vou transformar ele em um componente também. Ctrl Alt K. E agora esse elemento aqui. Ele também é um componente que a gente pode replicar no nosso layout. E agora a gente vai continuar a montar todo o nosso site. E vocês vão ver que vários desses conceitos vão se repetir. E agora a gente vai criar um elemento. Que é um dos grandes elementos do nosso layout. Que é o Hero. Que é essa imagem de zona de capa aqui do nosso layout. Essa daqui já é finalizada. Ele tem até essas animações aqui. Tem animação nesse botãozinho. Enfim. Tenta dar uma olhada com calma nesse elemento. Tenta criar sozinho. Tenta organizar os textos. Criar componentes. Enfim. Antes de eu fazer. Dá uma olhada. Primeiro. Cria os componentes aqui. Cria esse elemento. Aqui ó. Tudo com outro layout. Organizadinho. Bonitinho. Cria o texto. Aplica o estilo no texto. Que já está configurado no arquivo. Mesma coisa aqui. Aqui ó. Um botão com dois estados. Consegue fazer esse efeito. Vou ver aqui. Vai aprender comigo já já. Vou até copiar aqui ó. Do meu layout final. Jogar lá para o meu design. Para a gente conseguir ter isso daqui. Lado a lado. Ctrl C. Ctrl V. Só para colar bonitinho. Pega sempre pelo nominho aqui. Para arrastar. Para ficar mais fácil. Beleza. Vou apertar aqui no maisinho do fio. Só para ficar com preenchimento branco. Vocês conseguem identificar que eles são vários elementos na verdade. Bora começar criando esse carinha aqui. Vou apertar ele Ctrl C. E vou jogar ele aqui ó. Ctrl Shift V. Para jogar ele aqui para fora das coisas. Inclusive. Isso daqui é um negócio muito, muito, muito importante. Quando você está trabalhando auto layout. Pode ser que você fique muito irritado. Principalmente se você veio de outras ferramentas de design. Porque se você apertar Ctrl C. E você não tiver as vezes com nada selecionado. Você aperta Ctrl V. E ele cola de novo lá no auto layout. E isso é aterrorizante. Porque poxa. Eu apertei Ctrl C. Eu não estou com nada selecionado. Eu quero que ele cole aqui né. No canvas. Apertei Ctrl V. Ele cola lá no auto layout. Se você quiser que cole fora. Ctrl Shift V. E pronto. Ele cola fora do auto layout. Beleza. Então esse é um atalho para vocês saberem. Para vocês conseguirem fugir do auto layout. Se vocês quiserem. Porque quando a gente não sabe isso. Pode ser um desesperador. Então bora lá. Vamos criar esse elementinho aqui. É o não burger. Ele tem uns íconezinhos. E ele é um componente. Tá vendo que eles são três componentezinhos aqui. Letra T. Ferramenta de texto. Vou digitar aqui ó. Item. Porque esse daqui vai ser um componente genérico. Agora eu vou vir aqui ó. Nas bolinhas. Vou clicar aqui ó. No primary 80. Quero criar esse carinha aqui ó. Que é esse elemento do ícone. O container de ícone com um gradiente. Aqui ó. Até um button. Porque no meu layout final. Eu utilizo ele também aqui ó. Quando eu uso as redes sociais. Então a gente vai depois reutilizar esse elemento de botão. Primeira coisa. A gente precisa de um ícone. Concorda comigo? Vamos pegar lá a plantinha. Ctrl C. Ctrl V. A planta é um componente. E eu vou criar um outro componente. Para eu colocar uma bordinha. Criar esse círculo no entorno da planta. Eu vou criar um auto layout. Vou apertar shift A. E agora esse elemento vai ser um componente. Então é um componente. Com o componente de planta dentro. Ctrl Alt K. Beleza? Como ele vai ser um botão. Vou chamar de button icon container. Porque eu sei que depois ele vai ser utilizado como botão também. No meu original. Ele tem 40 por 40. Vamos colocar aqui as mesmas dimensões. 40 por 40. Eu preferi digitar de novo. Só para garantir que ele não vai ficar com aquele efeito hug. Porque nesse caso eu quero que ele sempre tenha 40 de largura. E 40 de altura. Cliquei aqui no meu elemento. Vou adicionar um preenchimento. Vou apertar nas bolinhas. E vou procurar lá para baixo. Tem os gradientes. E eu quero esse gradiente aqui. Linear 20%. Primary to Secondary 5%. Por enquanto ele está quadradinho. Lembra como é que eu faço para deixar redondinho? Das duas. Uma. Ou eu jogo 999 aqui. Ou como já está configurado nas minhas variáveis. Eu vou clicar na variável. Se eu não BR1. Que é o 999. Criou ela bonitinho. Vou clicar aqui no elemento. Vou apertar em Stroke. Ele já adicionou uma borda para mim. Para eu mudar a cor da borda. Clicar nas bolinhas. A hora que eu estou lá nas bolinhas. Eu vou procurar alguma borda que seja divertida. Acho que essa daqui talvez dê boa. Só que ela está muito forte. Nesse caso. A forma mais correta de fazer isso. Seria você duplicar o estilo. Manter atrelado a variáveis. E tudo mais. Porque assim. Se eu clicar nesse grampinho aqui. Agora ele já não tem mais nenhuma relação com o estilo. Se eu mudar. Se eu quiser deixar dark mode. Qualquer outra coisa depois. Eu vou ter que aplicar novamente o estilo. Ou senão vai ficar meio quebrado. Nesse caso de propósito. Como para o nosso arquivo. Está tudo bem. A gente não vai sofrer com isso. Eu quebrei de propósito. Mas saibam que se vocês precisarem na vida real. Evitem quebrar esses estilos. Beleza? Mudei aqui a opacidade. Por exemplo. Para 20. E agora. Ele já está bem parecido com o ícone que a gente tem lá. O que muda. Por exemplo. Esse ícone aqui. 24x24. O meu também está 24x24. A cor dele. Que aqui. É o primer 100. O meu está como 000. Vou clicar aqui. Selection colors. Vou clicar nas bolinhas do lado dele. Prontinho. Já está da cor que eu queria. Está vendo que a bolinha é um componente. Mas esse elemento todo. Esse item aqui. Também é um componente. Então eu posso apertar aqui. A bolinha. Shift A. Chama de item. Tanto faz o nome que você vai chamar nesse momento. Vou mudar aqui o espaçamento. Até eu posso aplicar variáveis aqui. 16. E ele já aplicou 16 aqui. Eu normalmente até uso variáveis. Para não ficar usando cada hora um espaçamento totalmente aleatório. Tá bom? Uma coisa aqui. Esse elemento. Está vendo que ele está. O meu texto acaba aqui. Mas o meu bloco acaba lá. Por quê? Ele está com uma largura fixa. Apesar dele ser auto layout. Posso clicar na setinha. E apertar Hug Contents. Ou outra coisa que você pode fazer. É virar aqui ó. E apertar dois cliques. E ele já muda para Hug. É uma forma de facilitar um atalho para mudar para o Hug. E agora Ctrl Alt K. Isso daqui também é um componente. Quer dizer. Meu Deus. Surgiu uma planta desmatida. Quando você tem um componente dentro de um componente. Esse componente aqui dentro. Ele passa a ser uma instância. Um filho do componente pai. E ele duplica o componente pai. Para caso você queira alterar ele novamente. Beleza? Outra coisa que eu quero fazer aqui. Esse ícone ele está fixo. Tá vendo que no meu ele muda os ícones? Vou clicar na plantinha. Lembra que a gente fez com aquele outro ícone? Clica nos três pontinhos. Create status. Swap properties. Icon. Vou apertar no maisinho. Vou deixar nada selecionado. E criar propriedade. Agora o que eu vou fazer ó. Vou pegar o tabler. E vou procurar esses outros dois ícones. Sanduíche. E o do peixe. Vou apertar Ctrl K. Plugins. Tabler. Até ele já estava ali né. Mas no caso eu vou digitar de novo. Tabler icons. Vou procurar aqui fish. Adicionei o meu fish. E burger. E adicionei o meu hambúrguer também. Agora já estão aqui ó. Os meus dois amiguinhos. Vou apertar. Ctrl K. Multiple components. Pronto. Create multiple components. Que é a mesma coisa que lá em cima. Mas eu consigo fazer com o painel de comandos. Sem sair do teclado. Agora eu vou clicar e arrastar esses dois amiguinhos. Pra minha seçãozinha aqui. Bonitinho. E agora o que acontece. É que se eu quiser vir aqui ó. Nesse componente. Eu posso fazer o seguinte. Ctrl C. Ctrl V. Para copiar ele. Se eu quiser trocar esse ícone. Se eu tiver com esse componente. E clicar no componente. Dentro do componente. Tá vendo? Aqui é o componente. Cliquei no botão. Dentro do componente. Item. Eu posso trocar para qualquer um. Daqueles outros componentes. Mas o que eu posso fazer também. É vindo no componente. Que como ele tem um filho. Eu posso apertar aqui. Em adicionar propriedade. Mais. Nested instance. Ou seja. Eu posso conseguir. Mostrar. As propriedades de um filho. Quando eu apertei aqui no button. Agora. Se eu vier nesse componente. Tá vendo? Que ele já aparece aqui. As propriedades do filho. Sem eu precisar clicar lá. Dentro do filho. Então. Essa é uma forma também. De facilitar. Além disso. Vou clicar aqui no texto. Ctrl C. Na setinha ao lado. Item. Novamente. E agora. Eu tenho o nome do ícone. Agora. Eu já tenho aqui o ícone. Aquele componente. Vou apertar. Shift A. Para já criar. Um grupo. Vai ser esse box aqui ó. Lista de comidas. Pronto. Agora. Nessa lista de comidas. Vou apertar para o lado. No caso. Eu quero para baixo mesmo. Vou adicionar aqui ó. O original. Ele tá com 40. E 40 de padding. No meu caso aqui também ó. 40. E aqui ó. Também. 40. Fill. Cliquei nas bolinhas. Primary 5. Tá vendo? 118. A gente não quer assim. Esse tá com largura fixa. Dois cliques. Agora ele mudou. Para abraçar o elemento. Ou eu posso virar clique. Clicar e apertar em hug. E agora ó. Eu já tenho um elemento. Bem parecido com aquele lá. O que que falta? Falta o arredondamento de borda. Que é 24. Cliquei aqui. Arredondamento de borda. 24. O espaçamento entre um elemento e outro ó. Que é 24. Então eu vou adicionar ó. Por exemplo. Apply variable. 24. E faltam essas linhas aqui. Que eu não criei. Vou apertar L. Cliquei. Vou segurar shift. Para a linha ficar reta. Ctrl X. Para recortar. Ctrl V. Para clicar aqui. Uma coisa importante. É que eu não quero que essa linha. Ela tenha um tamanho fixo. Se eu aumentar esse elemento. A linha não aumenta. Eu quero que essa linha. Ela preencha todo o espaço disponível para ela. Então o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui. E vou apertar em fill. E agora ela preenche todo o espaço. Com a linha selecionada. Se eu andar pelas setinhas do teclado mesmo. Posso tanto mover pelas camadas. Enfim. Apertar nas setinhas. Eu já consigo mudar ela. Posso até apertar Ctrl D. Para duplicar. Agora eu já tenho duas linhas. E o que eu vou fazer. Eu vou clicar. Selecionar as linhas. Vou clicar aqui nas bolinhas. Vou apertar aqui ó. No primary 10. E agora ó. Ele já tem as linhas. Bem parecido. Com aquele nosso outro componente. Clicar aqui. Ctrl Enter. Ctrl C. Ctrl A. Ctrl Shift V. Mesma coisa. Ctrl A. Ctrl C. Ctrl A. Ctrl Shift V. Ctrl A. Ctrl C. Ctrl A. Ctrl Shift V. E ele já tem aqui os meus elementos. Vou só trocar os ícones. Esse aqui é o da plantinha mesmo. O hambúrguer. Vou trocar para o hamburguinho. E o fake fish. Vou trocar para o fake fish. Então agora eu já tenho um dos primeiros elementos. Daquele meu grande header. Que vai ser utilizado. Beleza? Em seguida. Vamos criar aqui ó. Esse vaca alegre. Isso daqui é só um texto gente. Não tem nem muito segredo. Ter ferramenta de texto. Vaca. Shift Enter. Para pular uma linha. Alegre. No caso aqui. Vou clicar com as bolinhas. Eu vou selecionar esse large. Aqui. Que é o estilo largo. Vou vir aqui. Enfio. Bolinhas. Vou lá embaixo. Radiant. Prontinho. Já apliquei o linear. E o Prompt Secondary. Já está criado esse elemento também. Shift G. Para eu ver meu grid. Começa a ficar mais fácil de eu alinhar um pouco as coisas. Mesmo que eu vá utilizar o Auto Layout depois. Vamos criar também agora esse restaurante vegetariano. O que que é isso? É um texto com uma borda em volta. Como que eu faço isso? Vou tirar o Shift G. Para não ficar vendo agora o grid. Letra T. Restaurante vegetariano. Com esse texto aqui selecionado. Vou clicar nas bolinhas. Vou digitar aqui Upper. Porque é um estilo uppercase. Vou colocar aqui ó. No Medium. Nesse Medium. A cor. Ao invés de ser esse 100 aqui. 0, 0, 0. Base 0. Não dá para ver. Porque está branco. Vou apertar Shift A. Para criar esse container. Ctrl R. Para renomear. Vou chamar de restaurante container. Por exemplo. Vou apertar aqui ó. No fio. Nas bolinhas. Vou lá para baixo. Utilizar o gradiente invertido. Que é o Second Art Primary. E ele já criou lá o meu degradê. Bonitinho. Cliquei aqui. Coloquei 24. Cliquei aqui do lado. Coloquei 48 de um lado e outro. E o que falta é a borda. Tá vendo que nesse caso. A borda é somente em cima. Embaixo não. Como que eu faço isso? Cliquei no elemento. E ao invés de eu clicar aqui. E colocar. Porque se eu colocar aqui. Ele vai aplicar a borda de todos os lados. Vou apertar Ctrl Z. Para desfazer. Vou clicar nesse quadradinho aqui. E agora eu consigo definir cada uma das bordas. Nessa primeira aqui. Vou colocar 24. Nessa de cima. E nessa aqui da direita. Também vou colocar 24. E uma coisa que eu posso fazer ó. Cliquei. Arrastei. Cliquei. Arrastei também. Eu posso até agrupar esses elementos aqui. Se eu quiser. Enfim. Eu posso clicar e ó. Alinhar com o meu texto. Cliquei. Arrastei. Tá vendo que chega uma hora que ele alinha. Com a linha do texto. Posso deixar ele bem alinhadinho. Posso deixar esse daqui por exemplo ó. Vou apertar Alt. E passar o mouse em cima do outro. Tá com 26. Vou deixar com 24 de distância entre um e outro. E agora ó. Esses elementos já estão bem alinhadinhos. E a gente tá pronto para criar o nosso outro pedaço do Hero. E agora nós vamos criar este elementinho aqui. Ele tem várias coisas bem interessantes. Tem esse background aqui. Todo estilizado. Enfim. Vou colocar aqui a letra F. Vou digitar aqui o 680 por 900. Vou colocar por enquanto aqui um preenchimento. Só para a gente conseguir visualizar alguma coisa. Primeira coisa. Tá vendo que aqui ó. O meu elemento ele tá cortado. Minha página. Enfim. Vou clicar na página. Vou aumentar bem a altura dela. Só cliquei. Arrastei. Aumentei bem a altura. Por enquanto até não vou fazer esse elemento grudado. Depois eu grudo com os elementos anteriores. Primeira coisa que eu tenho que pensar. É nesse fundo. Como é que eu vou fazer esse fundo? Como ele tem essas vaquinhas. Essas vaquinhas inclusive ó. No original. Elas se mexem. Eu não consigo fazer isso. Usando somente o background. Até eu consigo colocar um fundo de vídeo. Nas contas pagas. Enfim. Mas não quero fazer isso. Eu quero criar diretamente no Figma. Como que eu vou fazer? Primeira coisa. Essas vaquinhas. Para elas se mexerem. Elas são um componente. Mas assim. Procura lá a pastinha. Onde você salvou as imagens do curso. Vai lá em Vaca Alegre. Ilustração. Alfred Rosto. Clica e arrasta ele para o seu Figma. Vamos apertar Shift A. Ctrl R. Alfred Linha. Então uma linha de Alfreds. Em vez de ser para baixo. Vou apertar para a direita. Porque eu quero que os Alfreds fiquem duplicados. Um ao ladinho do outro. Vou apertar Ctrl D. Tá vendo que ele se premeu aqui? Por que que isso aconteceu? O meu Alfred Linha. Se eu apertei Ctrl Z. Ele tá aqui ó. Com uma largura fixa. Vou apertar e mudar para Hug. Para abraçar. Então agora que eu mudei para abraçar. Quando eu duplicar. Ele vai duplicar certinho. Beleza? Vou duplicar aqui. Sei lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. 14 Alfreds. Totalmente aleatório. E eu vou colocar um espaço entre um Alfred e outro. De por exemplo 24. Ali é até tamanho. Então eu vou colocar aqui uns 40 então. 40 de espaço entre um Alfred e outro. E eu vou transformar isso daqui em um componente. Ctrl Alt K. Porque eu quero animar essas carinhas. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Isso daqui é um componente. Se é um componente eu posso ter mais de um estado. Lembra disso? Vou apertar aqui no maisinho para criar o próximo estado dos nossos Alfreds. Com o próximo estado dos Alfreds eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem essa opção de Clip Content? Eu vou apertar o Clip Content. E eu vou clicar e arrastar até bater na cabecinha do Alfred anterior. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Até eu poderia ter apertado o Q e ter feito ao mesmo tempo. Mas aqui nesse caso eu não fiz do Pesta mesmo. Tô aqui no primeiro em cima. Alinhado à esquerda. Vou apertar o de baixo. E vou alinhar ele à direita. Isso significa... Tá vendo que o meu Alfred que tá sobrando aqui. Se eu apertar o Clip Content. Ele tá pro lado de cá. Por outro lado. Se eu desabilitar o Clip Content aqui. O Alfred que tá sobrando. Ele não tá aparecendo. Porque aqui também tá com o Clip Content. Ele tá pro lado de lá. Isso significa que eles andaram todos eles pro lado de lá. Então ele teve uma animação que os Alfred que estavam de um lado. Eles foram andando para o outro lado. Vou deixar habilitado aqui também o Clip Content. E o que eu vou fazer. Eu vou selecionar os dois. Letra Q. Vou tirar esse espaço zero de padding. E vou colocar aqui também zero em cima e embaixo. Apertar Q novamente. Pra sair desse modo de edição múltipla. Vou apertar Shift E. Na hora que passa o mouse. Quero que vá pra esse estado. Cliquei. Arrastei no azulzinho. Quero que ele vá pra esse estado voando. Depois de um delay. Ou seja. Após passar um milissegundo. Porque aqui se eu zerar ele vai mudar pra um milissegundo. Então um milissegundo é como se fosse zero. Após passar um milissegundo. Então tipo. Após passar tempo nenhum. Eu quero que você mude pra esse estado. Mas eu não quero que você faça um dissolve. Eu quero que você use esse carinha aqui. Smart Animate. O que acontece. Esse Smart Animate. O Figma reconhece as mudanças que tiveram de um estado pra outro. E ele tenta reproduzir isso de uma forma mais inteligente. Nesse caso ele vai entender que mudou a posição dos Alfreds. E eu quero que ele mude os Alfreds de uma posição pra outra. E que ele dure sei lá. Mil e duzentos segundos. Essa curva aqui tem que ser linear. Pra ela ficar sempre na mesma velocidade. Mil e duzentos milissegundos. Eu vou apertar. Ctrl C. Ctrl Shift V. Apertar a letra F. E desenhar um frame rapidinho. Porque eu quero apertar Shift barra de espaço. Só pra visualizar. Pra vendo que eles estão andandinho. Só que daí ele acaba. Quando eu tava aqui ó. Nesse estado inicial. E eu mandei pro próximo. Ele não esperou tempo nenhum. E depois de zero segundos. Um milissegundo. Que é um tempo irrisório. Que a gente nem pode considerar. Ele levou mil e duzentos milissegundos. Pra passar pro próximo estado. A hora que ele chegou no próximo estado. Ele ficou paradinho. Porque eu não mandei acontecer nada. Quando eu chegar nesse próximo estado. Eu vou mandar ele voltar pro estado anterior. Teoricamente. Pra esses dois estados. Aparentemente eles são iguais. E com isso. Vou clicar aqui ó. Quando eu for pro próximo estado. Eu não quero quando eu clicar. Eu quero After Delay. A hora que passa milissegundo novamente. Eu quero que você vá instantaneamente. Pro próximo estado. A gente nem vai perceber. Que é essa mudança. Então agora eu vou apertar R. Pra resetar a visualização. Tá vendo ó. Que ele já continua. Só que ele tá dando um pulinho aqui. Quando ele passa pro outro. Porque aqui no meu Figma ó. Tá vendo que aqui não tem espaço nenhum. Mas aqui ó. Ele tá com um espacinho. Vou só clicar e arrastar. Pra tirar esse espacinho. E a mesma coisa aqui no início. Cliquei e arrastei. Pra tirar esse espacinho. Vou clicar. Shift. Selecionei os dois. Vou voltar pra design. Vou só clicar aqui em alinhar. Pra eles ficarem alinhados bonitinhos. E agora ó. Meus Alfred já estão movendo. De uma forma bem bacaninha. De um lado pro outro. Beleza? E agora a gente vai usar. Esse carinha aqui. Pra colocar no nosso background. Como assim? Fechei ali. E agora vou apertar. Ctrl C. E eu vou colocar ele aqui ó. Ctrl V. Naquele nosso frame. Eu vou chamar isso daqui ó. Alfred Box. Caixa do Alfred. Tá aqui ó. O nosso Alfredinho bonitinho. No nosso original. Os Alfredinhos ali ó. Eles estão com uma opacidade. Aqui tá em 100. Eu vou mudar pra 20. Vou clicar aqui. Vou digitar 20. Vou apertar Shift A. Ctrl R. Alfredis. Porque eu quero que todos os meus Alfredis sejam duplicados. Vou apertar Alfredinho. Ctrl D. Ctrl D. Vou duplicar aqui várias vezes. Após isso eu vou clicar aqui em Alfredis. Vou mudar aqui o espaçamento. 64 por exemplo. Agora aqui ó. Vou clicar. Shift. 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 Até ele chegar aqui ó. 45. Cliquei ó. Arrastei. E agora ó. Tá vendo que sobrou até um pouquinho de espaço. Enfim. Pra eu aumentar isso. Eu posso usar aquela ferramenta de escala. Letra K. Mudou pra ferramenta de escala. A hora que eu aumento. Ele aumenta proporcional. Os meus Alfredinhos. Enfim. Já tamo aqui ó. Com o nosso fundo de Alfredis que mexe. Posso clicar. Como eu tô na ferramenta de escala. Posso fechar aqui. Apertar no x. Ao invés do primary. Eu vou mudar. Pro degradê. Linear. Primary. Blá blá blá. No original. Os Alfredis. Além deles estarem. Com 20% de opacidade. Eles também estavam aqui. Com um modo de mesclagem. Vou clicar aqui em. Apply Blend Mode. Que é o modo de mesclagem. E eu vou mudar. Pro soft light. Porque agora ó. Ele tá bem parecido. Com o nosso layout original. Vou chamar isso aqui na verdade ó. De background. E além disso. Agora eu vou apertar. Ctrl Alt G. Pra criar um frame. Fora do próximo ó. Tá vendo? Agora o background ficou. Dentro do outro frame. E esse daqui. Vai ser o Alfred Box. Aí agora. O que eu vou fazer. Eu tenho que pegar. O Alfred. Vou abrir lá. A pastinha. Onde eu solver minhas imagens. Vou voltar aqui em. Alfred. Clicar aqui ó. Nessa imagem do Alfred. Transparente. Cliquei e arrastei pra cá. Fechei minha pastinha de imagem. Arrastei o Alfred. Tá vendo se eu arrastar. Ele vai arrastar. Dentro do auto layout. Vai ficar. Tudo usado. Isso acontece muito. Muito. No Figma. Ctrl Z. Na hora que eu comecei. A arrastar o Alfred. Vou apertar barra de espaço. Que daí. Ele não vai entrar. Dentro do auto layout. Beleza? Nesse caso. Vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui ó. Diretamente. No Alfred Box. E vou apertar Ctrl V. Por enquanto. Meu background. Vou até clicar. Nesse cadeadinho. Pra ele ficar bloqueado. Porque daí. Nada vai ficar entrando ali. Enfim. Ele fica bloqueado. Por que? Porque tem que ativar aquela opção. Clip Content. Pra esconder. O conteúdo que tá além do box. Cliquei ó. Clip Content. Posso tá ó. Só ajustar aqui ó. Jogar o Alfred um pouquinho pra baixo. Enfim. Deixar ele mais centralizadinho. Ele já tá lá. Bonitinho. Além disso. Como eu ativei o Clip Content. Eu consigo agora. Colocar esses arredondamentos de borda. Cliquei aqui no box. Cliquei aqui nas margens. Aqui 24. Aqui 0 mesmo. Aqui 80. E aqui 80. E agora já tá com arredondamento. Da forma que eu queria. Vou apertar a letra T. E vamos digitar aqui esse texto. Eu vou apertar na verdade. Ctrl A. Ctrl C. Vou apertar agora a letra T. Ctrl A. Ctrl V. E eu já colei aqui o meu texto. Vou apertar no mais. Ele tá utilizando aqui o 40. Então aqui vou com o meu body. É large. Onde diz aqui. Você não será o único a ser feliz. Vou selecionar só esse pedacinho de texto. Você não será o único feliz. E eu vou mudar ele pro large semi bold. E aqui ó. Ele já tá bonitinho. Ao final da refeição. Você não será o único feliz. Por fim. Falta apenas esse nosso super botão aqui. Todo estiloso. Como que a gente cria ele? Vou apertar Ctrl C. E vou jogar aqui assim. Só pra gente conseguir visualizar melhor. Eu quero criar um botão igual a esse. Letra T. Entrar em contato. Nesse caso até eu vou usar o mesmo texto. Porque eu só vou usar esse botão aqui. Vou pegar minha setinha. Ctrl C. Ctrl V. Colei minha setinha. Cliquei e arrastei ela aqui. Próxima. Novamente. Shift A. Ctrl R. Button. Display. Ctrl Alt K. Pra transformar isso em um componente. Agora que isso daqui já é um componente. Vou aqui na setinha. Shift A. Esse elemento aqui ó. Tá com 56 de altura e 56 de largura. 56. 56. Minha seta tá no canto. Mas eu tô em um auto layout. Eu quero que ela fique centralizada. Cliquei pra centralizar minha seta. Selecionei a seta. K. Pra aumentar a seta. Vou mudar pra 32 por exemplo. A cor da seta não é preta. Eu quero que ela seja branca. Cliquei nas bolinhas ao lado do Selection Color. Mudei pro zero. Agora aqui novamente vou selecionar Icon. Container. Ctrl R. Pra renomear. Vou mudar arredondamento pro Full. Pra ele ficar redondinho. E agora vou adicionar um preenchimento. Vou apertar o maisinho. Vou clicar aqui nas bolinhas. Vou lá pra baixo. Colocar o Linear Primary to Secondary. Tô com o meu botão. Quero diminuir esse espaço aqui. Que tá 37. Enfim. Vou colocar aqui Apply Verbal. Vou colocar 16. E por fim. Se vocês olharem o meu botão. Ele tem 80 do lado. Então aqui ele tem 80. E ele tem 32 do outro. Por quê? Porque eu não posso deixar esses elementos aqui. Lado a lado. Porque no caso do meu layout final. Quando eu visualizo. Ele tem esse efeito. Que a seta passa por cima do texto. Pra eu conseguir esse efeito. Essa seta. Ela tem que tá de forma independente do auto layout. Como assim? Eu vou deixar o espaço pra seta. Mas ela não vai participar do auto layout. Porque se eu usá-la no auto layout. A hora que eu inverto a seta com os textos. E ele inverte também aqui. Se eu mudar a seta com esse texto. Ela vai pra baixo da camada. Aí o efeito fica meio quebrado. Porque às vezes. A hora o texto passa por cima da seta. A hora a seta passa por cima do texto. E a gente não tem um controle bom disso. Pra resolver. Seta pra cima do texto. Novamente. Eu vou clicar na seta. E eu vou apertar nesse carinha aqui. Ignore auto layout. Isso significa que essa seta. Apesar dela tá dentro de um bloco de auto layout. Ela vai ignorar o padrão de auto layout desse bloco. Cliquei nela. E agora ó. Tudo se quebrou. Como que eu resolvo isso? Primeira coisa. A altura do meu elemento é 72. Cliquei aqui. Vou até aplicar como variável. 72. Meu elemento está com 72. Ele tem. Lembra? 80 na esquerda. Então ali onde tem a seta. Tá com 80. E do outro lado. Ele está com 32. Então aqui na direita. Ele tem 32. O arredondamento. Novamente. É aquele full. Que ele é totalmente arredondado. Cor de fundo. Base. Posso até começar a digitar 80. E o stroke. Que é aquele linear ali. Que eu acho que. Eu acredito que seja esse daqui. Linear. Secondary. Blablabla. Clicar no meu texto. Control click. Mudar o preenchimento dele. Para aquele base zero. Beleza. E agora só falta arrumar minha seta. Como que eu arrumo essa seta? Primeira coisa. Eu posso mexer ela onde eu quiser. Porque tanto faz. Ela não participa mais do auto layout. É um elemento independente. Beleza? Até que eu tinha até tirado. Sem querer do elemento. Mas em qualquer local aqui. Eu posso mexer ela. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Eu vou centralizar ela. Cliquei aqui. Centralizou. E agora ó. Vou apertar shift. Setinha do lado. Auto option. Passar o mouse em cima. Só para ver ó. Que a distância aqui. Agora é o 8 em cima. 8 embaixo. 8 do lado. 8 do outro. E agora o meu elemento está preparado. Para eu fazer o efeito de hover. Quando eu passo o mouse em cima. A setinha que estava na esquerda. Vai para a direita. E o texto que estava na direita. Vai para a esquerda. Como que eu atijo isso? Cliquei no meu botão. Vou criar um novo estado. Cliquei no mais aqui. Opa. Já tenho meu novo estado. Agora eu inverto. O 80 com 32. Onde tinha 80 passa a ser 32. Onde tinha 32 passa a ser 80. E agora a mesma coisa com a setinha. Ela estava aqui desse lado. Eu posso clicar aqui ó. Para a linha a direita. Shift. Setinha para a esquerda. E agora ó. Ele já está com o 8 do lado. 8 do outro. E como que a gente cria essa animação? Cliquei no botão. Shift E. Cliquei no azulzinho. Cliquei e arrastei para o estado que eu quero atingir. On Click. Não. While Hovering. Quando passar o mouse em cima. Eu quero que você mude para Variante 2. Eu não mudei o nome por enquanto. Depois a gente já muda. E a animação ao invés de ser Distante vai ser Smart Animate. Ou seja, o Figma vai meio que adivinhar como que a gente quer que faça essa mudança. E a curva ao invés de Linear eu vou chamar de Gentle. Vou manter aqui 800 milissegundos que ele faz uma curva um pouquinho mais sutil. Beleza? Agora eu vou pegar esse elemento. Shift E. Vou só renomear aqui ó. State. Default. Beleza. E aqui eu vou chamar de Hover. Só pra ficar bonitinho. Copiei elemento. Ctrl C. Vou lá no meu box. Cliquei no meu box. Ctrl V. E aqui ó. Até para eu alinhar com esse texto se eu quiser. Shift A. Para alinhar aqui ó. Content. Eu posso chamar. Ctrl R Content. Vou mudar aqui o espaçamento para 24. Vou clicar aqui para garantir que está alinhado ao centro. E agora ó. Esse Alfred Box já está criado. Vou clicar e arrastar ó. E alinhar ele aqui com o meu elemento anterior. E aqui agora na Vaca Alegre. A única coisa que eu vou fazer ó. A camada que estava embaixo. Eu vou clicar e arrastar ela até em cima. E ela vai ficar em cima do meu elemento. E com isso ó. A gente conseguiu criar todo aquele elemento que a gente já estava tentando. Eu posso clicar, clicar, clicar. Ctrl Alt G. Vou agrupar tudo isso e chamar de Hero por exemplo. E agora que eu já tenho o meu Hero. Eu posso até clicar ó. E arrastar aqui um pouquinho mais para baixo. Enfim. Cliquei no Home. Ctrl Alt Enter. E eu vou visualizar. Posso até clicar aqui ó. Vou colocar Fit Width. Ajustar a largura. E agora ó. Está tudo funcionando bonitinho. Muito parecido com aquele nosso layout original. A única diferença é que os Alfreds estão indo para a direção contrária. E eles estão muito rápidos. Para resolver isso é bem fácil. O que acontece? Aqui nos Alfreds. Ao invés de alinhado à esquerda. Eu vou começar alinhado à direita. E ao invés de alinhado à direita. Eu vou começar alinhado à esquerda. E com relação a velocidade. Shift E. Ele está aqui ó. Levando 1.200 segundos. Pode levar por exemplo. 2.000 segundos. E agora novamente. Se eu clicar. Home. Ctrl Alt Enter. E for visualizar. Vou novamente clicar aqui. Fit Width. E ele já está ó. Bonitinho. Animando de forma mais lenta. Enfim. Se quiser a gente pode deixar até mais lento. E aquela nossa transição do botão. Também já está funcionando. Beleza? E antes da gente continuar. Tem 3 coisinhas que eu quero fazer com vocês. A primeira delas. Vamos dar uma limpada. Uma organizadinha de leve. Pelo menos nesse nosso arquivo. Porque eu estou começando para muito tempo. Ele todo desorganizado. A segunda. Eu quero fazer um comentariozinho. Sobre o uso de componentes. E por fim. Eu quero deixar esse componente do Hero. Que a gente acabou de criar. Um pouquinho mais flexível. Beleza? Então. Bora lá. Para limpar o nosso arquivo. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu tinha colado no início. Esses textos aqui. Porque minha ideia era ir copiando lado a lado. Eu vou deixar eles aqui. Mas eu vou deixar ele escondidinho. Então eu vou pegar ele aqui. E vou apertar. Ou nesse olhinho aqui. Para ele sumir. Ou Ctrl Shift H. Que é o atalho. Para esconder. Qualquer coisa ele está ali escondidinho. Vou apertar. Option L. Ou Alt L. Só para colapsar aqui minhas camadas. Além disso. Eu quero dar uma organizada primeiro aqui. Shift 1. Para a gente ver tudo que tem na tela. Esse frame. Eu posso deletar. Porque a gente já visualizou. Já está funcionando. Não precisamos mais dele. Cliquei delete. Esse food list. Mesma coisa. Cliquei delete. E aqui em cima. Eu vou selecionar essas coisas. Shift 2. Para dar zoom nelas. Tem um troço perdido do ícone. Enfim. Faz só deletar. Porque ficou perdido aqui. Esse botão aqui também já não estamos usando. Vou deletar. Vamos ficar apenas com esses botões aqui. Com os ícones. Com as nossas plantinhas. E aqui os nossos componentes. Beleza? Para organizar os componentes aqui. Até está com dois nomes. Isso aqui eu vou renomear. Ctrl R. Menu Item. Só para diferenciar do item de uma lista. Aqui eu vou dar Ctrl R. List Item. Pronto. Esse aqui é um item de lista. E esse dali é um item de menu. Para organizar. Eu normalmente gosto de utilizar seções. Vou fazer aqui bem rapidinho. É só para dar uma organizada mesmo. Nem é obrigatório vocês fazerem. Vou apertar Shift S. Vou colocar aqui uma em volta desse botão. Vou dar dois cliques. E vou dar dois cliques. Só para ela ficar bem ajustadinha. Ctrl R. Button Display. E agora eu vou fazer a mesma coisa com todos esses outros elementos. Shift S. R. Ctrl R. Button. Dois cliques. Dois cliques. Bonitinho. Vou aqui até alinhar meio próximo. Menu Item. Mesma coisa. Shift S. Selecionei. Dois cliques. Ctrl R. Menu Item. Os ícones eu vou trazer aqui para cá. Esse elemento aqui. Shift S. Ele é o Button Icon. Ctrl R. Dois cliques. Dois cliques. E por fim aqui o nosso List Item. Ctrl R. List Item. Essa é uma organizada das mais toscas possíveis. Mas é só para ele estar levemente arrumado. O que eu vou fazer aqui com os ícones também. Só para ficar mais fácil. Se a gente for adicionando mais ícones e tudo mais. Vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Vou apertar Enter. Para entrar dentro da camada. Está vendo? Quando eu estou com o elemento selecionado. Você vai apertar Enter. Ele entra. Shift Enter. Ele sai. Ele vai para a camada mais externa. São dois detalhes bem interessantes. Eu uso bastante no dia a dia. Então Enter. Vou apertar Shift A. Para tudo isso virar um bloco de Auto Layout. E eu vou só aumentar aqui. Porque depois se eu for adicionando mais ícones. Eles já vão entrando ali embaixo. Então aqui já está levemente organizado. E o que eu vou fazer é Shift S. Vou colocar aqui uma seção zona. Compone. Pronto. E eu vou só mudar aqui a cor do Fill. Para por exemplo esse Base 10 aqui. Só para eles ficarem um pouco mais organizados. Dois cliques aqui. Dois cliques aqui. E eu vou só alinhar esses amiguinhos. Só para não ficar tão torto. Agora todos os nossos componentes já estão em uma mesma seçãozinha. Opa. Esqueci da nossa vaca. Vou só jogar a vaca aqui dos Alfreds para cá também. Shift S. Ctrl R. Alfredis. Mesma coisa. Dois cliques. Agora aqui o nosso componente eu vou aumentar um montão. Pronto. Coloquei o nosso Alfred lá dentro. E novamente. Dois cliques. Dois cliques. E pronto. Todos os nossos componentes estão levemente organizados. Nosso arquivo já está menos bagunçado. E minha alminha está muito mais feliz. E para a gente fechar e terminar a nossa organização. Só vou clicar nesse Hero aqui que eu tinha copiado do meu arquivo final. Vou apertar e deletar. Já que a gente já fez a seção. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre componentes. Sobre componentes tem um comentário aqui que é bem interessante. Que é o seguinte. Eu havia falado que componentes normalmente são utilizados quando há repetição. Por exemplo aqui no menu Shift 2. São elementos aqui que se repetem. Aqui elementos que se repetem. E a gente usa componentes. Tem um outro caso que eu acho bem múltiplo utilizar componentes. Que é no caso de animar elementos. A gente já fez isso. Por exemplo. Aqui nós utilizamos um componente. Não só porque as vacas se repetiam em linhas no nosso layout. Mas também porque eu queria animar as vacas. O mesmo caso aconteceu com esse botão. Esse botão ele só vai ser utilizado em um local no meu layout. E nesse caso. Eu usei como componente porque eu queria animar o botão. Essa é uma forma de você criar animações sem precisar criar várias páginas no teu arquivo. Então componentes também podem ser utilizados para animação. Embora normalmente o principal uso deles seja justamente para elementos que se repete. Para padronizar arquivo e assim por diante. Beleza? Por fim. Bora deixar este elemento todo aqui um pouquinho mais flexível. Eu quero poder similar ao que eu tenho aqui em cima. Lembra que eu tenho essa margem externa aqui. Que ela terá atrelado as nossas variantes. Eu quero fazer algo similar a esse componente aqui. Porém repara só. Eu vou apertar Option ou Alt L só para colapsar tudo. Tenho aqui o Hero. E eu vou criar um outro frame. Para criar um outro frame tem duas opções. Uma eu posso apertar a letra F. Clicar, arrastar e envolver todo o meu componente. E ele já criou um frame em volta do meu componente. Vou apertar Ctrl Z para desfazer. Ou a forma mais fácil é com um atalho. Ctrl Alt G. E ele já criou um frame no entorno daquele meu outro frame anterior. Que era o Hero. Eu vou dar dois cliques e vou chamar de Hero Container. Agora com este elemento selecionado. Vou aplicar aqui um auto layout nele. Shift A. E agora eu quero aplicar uma margem externa nesse meu elemento. A primeira coisa que eu vou fazer até antes. No elemento anterior. No header. Está vendo que ele está apagadinho aqui. É porque essa era aquela margem externa que a gente tinha criado. E eu apaguei aquela coleção que a gente tinha criado. Enfim, porque eu quero usar direto as do meu documento. Então o que eu vou fazer aqui são duas coisas. Primeiro eu vou selecionar aqui. Vou clicar no 120. E eu vou digitar external margin. Porque eu quero a margem externa. Que é a que já estava configurada anteriormente no documento. E agora que eu já fiz isso. Eu quero fazer a mesma coisa nesse componente. Vou pegar aqui o Hero Container. Vou colocar lá external margin. A hora que eu adiciono a margem externa. Está de boa. Bonitinho. Para ajudar também. Eu vou adicionar um espacinho em cima. Em cima eu vou colocar aqui por exemplo. 40. E embaixo. Eu vou colocar aqui bonitinho. Uns 80. Esse elemento aqui. Tem 1920 de largura. Vou apertar até Ctrl C para copiar. E esse Hero Container. Eu quero que tenha a mesma largura. Vou apertar Ctrl V aqui para colar. Agora eu posso clicar e arrastar. Até alinhar esses elementos. Se eu quiser eu posso inclusive na minha home. Vou apertar Shift A. E agora. Isso daqui também já tem auto layout. Já está bonitinho. Se eu adicionar outros elementos aqui embaixo. Ele já vai aumentando o tamanho da minha página. Aqui tinha só duplicado Ctrl D. Só para vocês verem. Porém agora. Olha a treta. Se eu mudar a minha margem lá. Minha external margin. Vou ver aqui. Measurements. Que é a coleção. Measurements. Definitions. External margin. Eu vou mudar aqui para 160. Ele mudou. Mas está vendo que aqui ó. Ele está vazando da margem. Já não está igual. Olha o tamanho da margem que está na esquerda. Olha o tamanho da margem que está na direita. O que que aconteceu? Esse elemento aqui. Ele não está com auto layout. Esse hero. E isso está causando toda essa bagunça. Então o que que a gente vai fazer? Primeira coisa. Eu vou dividir ó. Esses dois elementos aqui. Eu vou colocar em uma linha. E esses dois elementos de baixo. Aqui. Eu vou colocar como um elemento só. Como um box só. Então primeiramente. Esse daqui. Eu vou apertar Shift A. Para juntar eles. Está vendo que ele está alinhado à esquerda ó. Esse elemento aqui. Está alinhado à esquerda. Ele já criou certinho para mim. Vou chamar isso daqui de Alfred Box. E aqui ó. Esse elemento. E esse daqui. Ao invés de eu usar o auto layout. Eu vou colocar só um frame. Que se eu usar o auto layout. Se você apertar Shift A. Ele vai ficar ou mais para baixo. Ou muito para cima. Ou senão vou ter que selecionar esse elemento. Clicar aqui para ignorar o auto layout. E movimentar só ele. Também é uma opção. Nesse caso. Como vai ter que mexer tanto. Para ele ficar certinho. Eu prefiro não utilizar o auto layout. Então eu apertei Ctrl Z. Ctrl Z. Até aqui ó. Selecionei Vaca Alegre. Selecionei a lista de comidas. E agora eu vou apertar Ctrl Alt G. Para criar aquele nosso frame. Beleza? Ctrl R. Isso daqui eu vou chamar. Sei lá. De Vaca Alegre Container. E agora que isso daqui está feito. Esses dois elementos. Eles têm que preencher esse espaço aqui inteiro. Correto? Para eles ficarem certinho. E eles aumentarem e diminuírem. Conforme o elemento aumentar. Eu vou vir aqui no Vaca Alegre. E no Alfred Box. Selecionei os dois. E se eu for aqui. Ele não vai ter o preencher. Por quê? Porque o pai deles. Que é o Hero. Ele não está com auto layout. Eu só posso preencher. Eu só posso abraçar. E essas coisas. Se o elemento pai. Tiver auto layout. Então aqui no Hero. Shift A. Agora ele tem auto layout. Vai ser meu Deus. Cobrou tudo. Calma. Respira. Primeira coisa. Vamos fazer esses elementos caberem na largura. Selecionei aqui o Alfred Box. Com ele selecionado. Vou clicar aqui. E vou apertar Fill. Outra forma de fazer isso. É vir aqui na borda. E quando ele está com essa setinha. Um lado para o outro. Você segura Alt ou Option. E dá dois cliques. E ele já muda para o preencher. Aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Alt ou Option. Dois cliques. E ele mudou para o preencher. Só que agora. Você vai olhar. Poxa. Mas esse elemento aqui. Ele está totalmente fora. Por que ele não está certo? Porque ele está. O constrante dele. Ele está preso à esquerda. E a gente quer que ele fique preso à direita. Então a gente vai clicar aqui na direita. E agora. A gente vai alinhar esse elemento à direita também. Agora. Ele está alinhado. Bonitinho. E a única coisa que a gente precisa fazer. Está vendo que a distância agora. Entre o texto. E a parte de baixo aumentou. A gente pode diminuir essa distância manualmente. Aqui está com 0. Estou aqui com o Hero. Selecionado. E eu vou reduzindo. Menos, menos, menos. Até ficar mais ou menos. Certinho ali. Lá na bordinha do R. A hora que o R encostou ali no meu elemento. Ele está certinho. Aí você vai dizer. Poxa. Mas o texto está para trás. Como é que eu resolvo isso? Tem uma opção no Auto Layout. Se você clicar aqui nessas opçãozinhas. Por padrão. Quando a gente cria um Auto Layout. A camada que está embaixo. Nesse caso. Essa é a camada de cima. Vaca Alegre Container. Essa é a camada de baixo. Por padrão. A camada de baixo. Ela é visualizada em cima do elemento. Isso é bem importante falar. Principalmente se você vem de outras ferramentas de design. Porque o padrão mais comum. É que o que está em cima. Fica em cima das camadas. E nesse caso específico. Quando você usa o Auto Layout. O padrão é invertido. Para resolver isso. Clica nessas configuraçõezinhas. E aqui Canvas Stacking. Ou seja. Qual que é a posição da pilha no Canvas. Em vez de Last On Top. Você coloca First On Top. E agora. O texto já está em cima do outro. E o mais bacana. É que se agora. Eu vier aqui. Nas setinhas. Measurements. Definitions. External Margin. E mudar por exemplo. Para 120 novamente. Ele já se ajusta. Tudo de forma correta. E o meu elemento está muito mais flexível. Beleza? E agora a gente pode partir. Para criar aquele nosso super carrossel. Bora? E antes da gente criar nosso carrossel. Bora dar uma analisada nele. Estou aqui com o arquivo. Ó. Final. E não o início. Que a gente está trabalhando. Vou apertar. Ctrl Alt Enter. Para entrar no modo de apresentação. Ou aperta na setinha aqui. Para apresentar. E eu quero dar uma olhada em algumas coisas. Ó. Vou só apertar a letra F. Para ficar em tela cheia. E para esconder essas barrinhas e opções aqui. Vou apertar. Ctrl Barra Invertida. E agora ó. Ele sumiu. Bonitinho. Só para a gente visualizar. Beleza? Nesse elemento. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas. Tem o título. Pode ser um componente. Um elemento separado. Do meu carrossel. Esse título normalmente. Eu gosto de criar como componente. Porque muitas vezes. Quando a gente trabalha com sites. Com aplicativos. E assim por diante. Esse título. Ele se repete. Tem um padrão de título. No nosso layout. Em específico. Ele só é utilizado aqui. Mas a gente vai criar como componente. Só para a gente treinar. Beleza? Além disso. No carrossel. Vocês vão ver que tem várias coisas. Vocês conseguem identificar. O que são componentes aqui? Primeira coisa. Essas setinhas. Elas são componentes. Tanto por terem interação. Como por ser algo que se repete. Esse mais e menos. Também são o mesmo componente. Só que com um tamanho menor. Além disso. Esse card inteiro aqui. Também é um componente. Que se repete. Se repete aqui. Se repete ali do lado. E assim por diante. E por fim. O carrossel. Toda essa interação. De clica para cá. Para cá. Para lá. Enfim. Também é um componente. Para a gente criar. Esse elemento todo. A gente vai começar com os componentes mais internos. Com as setinhas. Os nossos títulos. Eles já estão configurados. Bonitinhos. Só a gente utilizar. Já está como estilo salvo. No nosso arquivo. E assim a gente vai compondo. Tudo isso que a gente vai criar. Beleza? Então bora lá para o nosso arquivo. Vou apertar. Esc. Para sair daqui. Ctrl W. Para fechar o protótipo. Vou selecionar o cardápio aqui. Ctrl C. Vou para o nosso arquivo. Aperta a barra de espaço. Clica e arrasta. Ctrl V. Vou só colocar aqui um preenchimento. Portal mais. Ele já colocou o preenchimento branco para mim. Ao invés de eu criar diretamente embaixo da home. Eu vou a princípio criar esse elemento lado a lado aqui. Só para a gente ter mais espaço. E uma maleabilidade maior no campus. Depois a gente adiciona ali. Como já está com alto layout. Está tranquilíssimo. É só a gente cuidar de fazer na largura certa. Beleza? O que a gente vai fazer? Primeira coisa. Esse elemento do título. Vou apertar a letra T. E eu vou escrever aqui. Cardápio. No meu caso aqui. Vou abrir nas bolinhas. Vou apertar Reding. Medium. Ele já está selecionado ali. Bonitinho. Além disso. Eu vou vir aqui em preenchimento. Vou clicando nas bolinhas. E vou lá embaixo. E selecionar esse primeiro. Linear. Primary to Secondary. Sempre que for. Os elementos tiverem colunas. Sempre que tiver em linhas. Sempre que tiver meio organizado. Dá para a gente usar auto layout. Beleza? Esse cardápio com essa linha embaixo. É uma coluna. Esse carrossel. Com elementos que se repetem. É uma linha. Todos esses elementos. A gente pode utilizar auto layout. Aqui tem um texto. Embaixo do outro. Embaixo do outro. É uma coluna. Dá para usar auto layout. Aqui tem um botão. Do lado do outro. É uma linha. Auto layout. Então todos esses locais. Que for ficar organizadinho. Que é uma linha reta. Uma coluna reta. Pode usar. E vamos usar auto layout. Beleza? Então aqui eu tenho o cardápio. Vamos fazer a linha. Vou apertar a letra L. Que é a ferramenta de linha. Ou vem aqui embaixo. Clica na setinha. Selecionar linha. Cliquei. Segurei shift. Arrastei. E aqui eu vou deixar com uma largura fixa. De por exemplo. 160 no W. Beleza? E agora. Se é uma coluna. Auto layout. Shift A. Criei o auto layout. Vou aqui. Deixar com um espaçamento. Entre um e outro. Uma variável aqui. Vou colocar. Sei lá. 32 por exemplo. E aqui na minha linha. Vou deixá-la com 4 de largura. O fechamento. Está vendo que aqui ó. Se eu aproximar da minha linha. Ela está com o fechamento totalmente reto. E no meu original. Ele é arredondadinho. Então. Esse endpoint. E o final. Vou deixar aqui. Round. Para ele não ficar retinho. E por fim. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui. Esse mesmo degradê. Vou apertar nas bolinhas. Vou lá embaixo. Apertar no primeiro. Quebrar o link. De propósito. Nesse caso. O ideal é não quebrar esses links. É criar novamente um estilo. Com 20% de capacidade. Enfim. Eu não vou fazer só para não ficar muito cansativo o vídeo. Vou clicar aqui. E vou colocar aqui ó. 20%. E ele já ficou certinho. A minha linha é bem parecida com a anterior. Vamos só transformar isso daqui em um componente. Ctrl Alt K. Ctrl R. Title. É o nome do nosso componente. E o que a gente vai fazer aqui. Como agora esse elemento não é só o cardápio. Ele é um título. Que deveria ser mais genérico. Vamos mudar aqui. Em vez de cardápio. Vamos chamar aqui de Title também. E aqui ó. Só cuidar. Porque ele tá com tamanho de fio. Tá com preenchimento. E nesse caso. Eu prefiro que abrace o título. E aqui ó. A mesma coisa. Esse elemento todo. O Title. Eu quero que ele não tenha uma largura fixa. Ele tá com 186. Vou selecionar o Hug. Eu prefiro que ele abrace o título. E assim fica mais certinho. Agora eu vou apertar Ctrl C. Ctrl V. Só pra copiar meu componente. E o filho dele. Eu vou chamar de cardápio. Beleza? Então já tenho aqui o meu componente de título. E eu tenho o título cardápio. Agora o que a gente precisa fazer. É criar esse carrossel. Como que a gente vai fazer isso? Por enquanto eu vou deixar essas carinhas aqui em cima. Só pra depois a gente juntar eles com o nosso carrossel. Primeira coisa. Vamos criar esses componentes aqui. Que são as setinhas. Que são esse mais e menos. Como que a gente faz isso? Vamos começar com um ícone. Eu vou pegar lá o ícone. Vou apertar Shift 1. Pra ver minha tela inteira. Vou clicar aqui nos icons. Vou apertar Shift 2. Vou apertar na setinha. Ctrl C. Shift 1 novamente. Vou selecionar tudo aqui. Shift 2. Só pra vir pra essa área. Vou apertar Ctrl V. Pra colar a minha setinha. Nesse componente aqui. Eu vou copiar só ele aqui ó. Ctrl C. Vou apertar Ctrl Shift V. Pra ele colar aqui fora. Bonitinho. Pra gente analisar o que que ele é. Ele tem uma setinha ó. Com 32 de largura e altura. Então eu vou pegar a minha seta. Lembra? Quando a gente aumenta vetor. O melhor é a ferramenta de escala. Então letra K. Eu venho aqui na setinha. Aperta Scale. E ao invés de 24. Vou colocar aqui 32. Que é o tamanho padrão do meu ícone. Como isso daqui é um ícone. Tá vendo? É um ícone com um elemento em volta. Com cima. Com borda. Enfim. Consigo fazer isso somente com Auto Layout. Vou selecionar o ícone. Vou colocar um Auto Layout nele. Shift A. E agora vou chamar de Ctrl R. A com container. Então é o container do ícone. Esse container ele tem 72 de largura. Com 72 de altura. O que que a gente faz? Ó. Clica no nosso container. 72 de largura. 72 de altura. E ele já tá ó. Com o mesmo tamanho. Por mais que não pareça. Ele está com o mesmo tamanho anterior. Nossa setinha tá aqui perdida no canto. Por quê? Porque ela não está alinhada ao centro. Podemos clicar aqui. Pra alinhar ao centro. O nosso elemento ó. Ele tá com padding. Eu vou tirar. Vou colocar zero. Vou colocar zero aqui também. Vou colocar agora ó. O background. Que ele tá utilizando. Então vem aqui. Enfio. Selecionando as bolinhas. Vamos lá embaixo. E vou colocar o segundo. Linear. Secondary to Primary. Vamos colocar o nosso arredondamento. Vou clicar no hexágono. Vou buscar aqui o BR Full. E ele já tá ali no entorno do nosso elemento. Nossa setinha. Cliquei nela. Ao invés de preto. Vou vir aqui ó. Do lado do Selection Colors. Cá nas bolinhas. E lá pra baixo. Até o Base zero. Agora ela já está com a cor zerada. E além disso. O nosso elemento ó. Ele tem uma borda. Com Primary. Opacity 20. Blá 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 blá. Então aqui. Primeira coisa. Seleciona o container. Vamos colocar aqui. Uma borda Stroke. Aperto o maisinho. Do lado dele. Agora ele já tem uma borda. Só que é uma borda. Preta e feia. Ixi. Então eu coloco aqui. Largura da borda. Oito. Posição da borda. Tá vendo que ela tá dentro do meu elemento? Eu quero que ela fique pra fora. Então ao invés de Inside. Vou colocar Outside. Pra ela ficar fora do meu elemento. Não dentro do espaço dele. Tá vendo aqui ó. A borda vaza do espaço do elemento. Vou mudar a cor da borda. Ao invés de preto. Vou clicar aqui nas bolinhas. Vou aqui ó. Prime. Opacity 20. 20%. E agora ele já tá igualzinho. Ao meu outro elemento. A única coisa que ele não tá fazendo. É o efeito robo. Vamos primeiro transformar ele em um componente. Ctrl Alt K. E agora ele é um componente. Bonitinho. Vamos chamar esse componente. Interactive Icon. Que é um ícone que a gente pode interagir. O pior nome de componente que você pode colocar. Mas tá aí. Tamo com o nosso componente. Com o nome zoado. Beleza. Agora com o meu componente. Eu vou criar um outro estado pra ele. Como assim? Venho aqui no maisinho. Cliquei. E agora o meu componente já tem o segundo estado. O primeiro estado. Se chama. Novamente. Default. Vamos mudar. Ao invés de property. É o que? É um estado. State. O segundo estado. Com o mouse passar em cima. Eu quero que ele mude pro próximo estado. Então é o estado de. Hover. H-O-V-E-R. Hover. E agora a gente tem que criar também a interação. Vamos até fazer isso antes de mudar o estado. Shift E. Cliquei. Over aqui ó. Passei o mouse na bolinha. Clica. Quero que ela vá pra esse próximo estado. OnClick. Não. WhileHover. Pode passar o mouse em cima. Quero que vá pro próximo estado. E eu não quero Stunt. Quero SmartAnimate. Eu quero que Figma tente identificar o que mudou de um elemento pro outro. E tente fazer uma transição sutil entre isso. Então eu clico aqui no SmartAnimate. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar pro Gentle. E deixar com 800 segundos. E o que eu vou fazer em seguida. Eu vou clicar no nosso estado hover. Vou apertar Shift E. Pra voltar pro módulo design. E no preenchimento. Eu vou clicar aqui. E eu vou mudar. Ao invés de ser esse que vai do secondary pro primary. Eu vou inverter do primary pro secondary. E agora ó. Vamos testar isso daqui. Ctrl C. Vou apertar barra de espaço. Clica e arrasta. Ctrl Shift V. Vou ler ele aqui fora. Vou desenhar um frame F. Só cliquei e desenhei no entorno. E só pra gente visualizar rapidinho. Já sabe. Shift barra de espaço. E a gente consegue visualizar de forma rápida. Esse nosso elemento. Agora ó. Quando eu passo o mouse em cima. Olha. Já tá fazendo uma transição bem legal. Uma diferença é que no meu original. Essa seta. Ela aumenta. Ao invés de ser 32. Vou apertar K. Ele passa a ser por exemplo. 48. Vamos colocar muito no monte. Ó. E daí ela aumenta um montão. No meu caso. Eu prefiro deixar ela apertar aquela letra K novamente. E deixar ela com 40. Porque daí ele aumenta só um pouquinho. É só uma transição um pouco mais sutil. Beleza. Esse componente já está funcionando. Posso deletar. Posso deletar. E um ponto importante. É que aqui no caso das setas. Eu posso trocar. Eu posso só inverter o componente. Enfim. Mas no caso do mais e do menos. Com certeza eu vou ter que trocar o ícone também. E agora lembra que a gente fazia. Quando a gente queria criar aquele componente. Que tinha um ícone. Que pode ser alterado dentro. E assim por diante. Dois cliques aqui. Selecionei o ícone. Letra K. Pra entrar no modo de edição múltipla. Clicar nas três pontinhos. Create. Extensive. Strap Property. Mudei pra icon. Apertei no mais. E aqui ele apareceu um monte de coisa. Não tá mostrando só mais meus ícones. Porque na verdade isso daqui é meio que um bug do Figma. Sendo muito honesto com vocês. Porque apesar disso daqui tá bonitinho em seções. Enfim. Ele tá tentando colocar tudo que tá em todas as seções. E não somente os ícones. Ele não reconheceu como uma pasta ali. Pra facilitar por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. Vou clicar e arrastar os ícones pra fora dessa seção. Então voltei lá no meu componente. Shift 2. Solicionei ícone. Letra K. Pra selecionar os dois. Três pontinhos. Create Extensive Property. Icon. E agora se eu apertar no mais. Deixar desselecionado isso daqui. Eu consigo criar a propriedade. E já tá tudo certinho. Beleza? Então agora eu vou apertar a letra K novamente. Só pra sair daquele modo de edição múltiplo. E agora nós já temos a nossa setinha. Pra finalizar. Vamos fazer também esse do mais e do menos. A única diferença é o tamanho dele. Esse daqui é 72. Aquele ali é 56. Vou até apertar Ctrl R. Barra. Isso daqui eu vou chamar de Medium. Vou apertar Alt ou Option. Clicar. E arrastar. Se eu segurar o Shift ó. Ele fica até na mesma linha. E agora eu vou renomear essa daqui. Ctrl R. Mudei para Small. Selecionei o primeiro. Letra Q. Selecionei o segundo. Ao invés de 72. 56. Ao invés de 72. 56. E uma coisa que eu vou fazer. Eu vou só deixar melhor padronizada as setinhas. Apertei a letra Q pra sair do modo de edição múltiplo. Letra K. Ao invés de 32. Vou deixar aqui como 24. Por exemplo. E a segunda setinha. Ao invés de 40. Vou deixar como 32. E agora ó. A nossa interação também ó. Já funciona aqui no nosso elemento duplicado. A gente já tem os dois elementos pra gente utilizar. Vou deixar eles também aqui ó. No cantinho. Bonitinhos. Porque daqui a pouco a gente vai usar eles tanto no card. Quanto no carrossel. Beleza? Bora agora criar o nosso card. O nosso card ó. Ele é um elemento tipo esse daqui. Vou copiar Ctrl C. Colocar aqui fora. Ctrl Shift V. E aqui tem o card que a gente vai criar. Como que a gente cria um card desse? Primeira coisa ó. Ele tem 880 de largura. Então vamos criar um frame já com esse tamanho. Vou apertar a letra F. Cliquei e arrastei. E vou colocar aqui ó. 880 por 880. De largura e de altura. Além disso. Ele tem um arredondamento de borda. No border radius. Cliquei no hexágono. Vou selecionar aqui ó. Esse BR100. Que é o 80. Agora ele já tá com o mesmo arredondamento de borda. Vamos começar criando esses textos. Não burger. Blá, blá, blá. Enfim. Esses textos eu já tenho eles todos escondidos. Vou apertar Alt L ou Option L. Vou clicar aqui ó. Lembra dos meus textos que estão escondidos? Cliquei nele. Vou apertar Shift 2. Eles estão ali ó. Perdidos no meio do nada. Vou clicar e arrastar eles lá pra perto do meu card. Vou até fazer o seguinte ó. Toda essa parte aqui de capa. Enfim. Já foi feita. Eu deletei ela. E vou deixar por enquanto só a parte que a gente ainda não criou. Essa daqui é o título do nosso card componente. Beleza? São os textos do nosso card componente. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar esses textos. Ctrl C. Vou jogar aqui pra baixo. Letra T. Ctrl V. Beleza? Vou até dar dois cliques. Alt. Cliquei. Arrastei. Segurei Shift. Vou deletar esse daqui. Apaguei. Apaguei. E eu não quero que isso daqui seja um bullet. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. Cliquei. Apaguei o título. Quero ficar só com a descrição. E agora duplico novamente. Alt ou Option. Cliquei. Arrastei Shift. Aqui em cima eu já apago essa parte do acompanha. Blá, blá, blá. E por fim vou só deixar aqui o acompanha na parte de baixo. Beleza? E apagar aqui essa última linha. Agora eu já tenho o título. Já tenho o acompanha. E já tenho os textos. Vou apertar todos os textos. Se eles estão em uma coluna o que a gente faz? Alt ali. Alt. Shift. Ah. Bonitinho. Ctrl R. Text. Que é o nome dos meus textos. Beleza? Se eu quiser eu posso até jogar ele aqui pra dentro do meu frame que é o meu card. Ctrl R. Frame 1 não. Card. Esse daqui é meu card. Vamos colocar aqui agora certinho os títulos. Cliquei no título do card. Cliquei nas bolinhas. E vou colocar aqui o small. Cliquei no corpo de texto na descrição do card. Vou usar aqui também o body barra small. Vou usar até o medium aqui ó. Um pouquinho maior. Mais bonitinho. E o acompanha fritas e tudo mais. Cliquei nas bolinhas. E vou deixar esse daqui com o small. E uma coisa que eu vou fazer nesse texto do acompanha. Como eu quero deixar um componente mais flexível. Mostrar algumas coisas pra vocês. Eu vou separar ó. Tá vendo que no meu original o acompanha e o fritas são dois blocos de texto separados. Porque esse daqui eu vou deixar como um texto editável do componente. E o acompanha é um texto fixo. Então eu vou apertar Ctrl D pra duplicar. Vou selecionar o acompanha. Apertei Ctrl ou Command. Selecionei o próximo acompanha. Shift A pra criar um auto layout. Ctrl R. Vamos chamar isso daqui de acompanha mesmo. O texto eu não quero que ele esteja um embaixo do outro. Eu quero que o acompanha esteja o título acompanha e em seguida os acompanhamentos. Um ao lado do outro. Então ao invés de ser embaixo eu mudo pra horizontal. Vou clicar e vou só deletar esse texto fritas. Blá, 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 blá. E aqui também eu vou deletar o acompanha. Vou até deixar isso daqui. Dá pra ser como hack. Pode abraçar. E esse espaçamento ao invés de ser 24 eu vou deixar um espaçamento pequeno de por exemplo 4. E ele já fica ali ó, grudadinho. O acompanha ao invés de ser o regular small. Eu vou usar o semi bold small. Só pra ele ficar com um negritinho. E além disso ó, no nosso original ele tinha um íconezinho de um coração. Bora pegar esse coração lá na biblioteca. Aperta Shift 1. Vou clicar no ícone. Shift 2. Ctrl K. Pra mostrar aquele nosso painel de comandos. Começa a digitar Tabler. Como a gente já tinha usado o plugin. Ele já aparece aqui bonitinho. Maravilhoso. Cliquei no Tabler. Assim que ele corregou. Vou pesquisar aqui. Heart. Coração. Vou buscar aqui ó. O preenchidinho. Cliquei nele. Ele já adicionou no meu layout. Ctrl Alt K. Pra transformar em componente. Vou clicar e arrastar ele bonitinho lá com os outros amiguinhos deles. Ctrl X. Cliquei Ctrl V. Só pra ele tá dentro da mesma seção. Apertei Ctrl C. Posso fechar o plugin. Shift 1. Pra dar zoom na tela inteira. Card. Shift 2. Pra dar zoom no card. E agora eu vou apertar Ctrl V. Pra colar aqui o coração. O coração eu vou fazer o seguinte. Primeiro que ele tá com uma outra corzinha. Ele não tá preto. Embora eu não mexi na coordenada ainda. Mas eu vou deixar com o Primary 10 por enquanto. Vou apertar aqui ó. Shift Enter. Pra selecionar a camada mais em cima. Que acompanha. Agora eu vou fazer. Vou deixar centralizado esses elementos. Aqui ó. Uma coisa que existe ó. Tá vendo que o espaço entre o coração e o título. É um pouquinho maior que entre os dois textos. O acompanha. Vou selecionar. Shift A. Ctrl R. Text. E o acompanha ali separado. Eu vou aumentar um pouquinho. Em vez de 4. Eu vou colocar aqui por exemplo 12. E agora eles já estão mais separadinhos. E no meu texto aqui. Eu vou selecionar o Text. Ao invés de 24. Eu vou deixar aqui com 16 de espaço. Beleza? Agora ó. Ele já tá bem parecido. O texto ali. Com o texto do meu card. Por fim. Tem a questão dos ícones né. Vamos pegar aqui ó. O ícone pequeno. Ctrl C. Ctrl V. São dois ícones né. Shift A. E aqui. Ctrl R. Icons. Clicar na setinha pra expandir. Selecionei o ícone. Ctrl D. Agora eles já estão lado a lado. Selecionei o Icons novamente. Vou aumentar aqui o espaço. Pra por exemplo. 16 também. Vou tirar esse padding. Zero. Também. Zero. E além disso. Eu vou juntar agora. Todo esse componente aqui de texto. Eu vou juntar com o componente de Icons. Shift A. Ctrl R. Content. E eu vou chamar isso daqui de conteúdo. Presta atenção no que vai acontecer. Primeira coisa. Eu quero que esses ícones estejam alinhados na parte de baixo do meu elemento. Então pra alinhar embaixo. Clica aqui pra baixo. Quero que isso daqui preencha. Ao invés de ser uma largura fixa. Eu vou clicar pra preencher. E esses elementos eu quero que ele abrace como ele já está. E além disso. Pra não correr risco. De quando colocar um texto grande. Ele ficar grudado no meu ícone. Eu vou adicionar um espaçamento aqui. Ao invés de zero. Eu posso colocar por exemplo. 40. E agora isso daqui nunca vai ficar grudado um no outro. Beleza? E pra gente visualizar melhor. Bora colocar a imagem nos nossos cards. No compactinho do curso aberto. Eu vou abrir aqui. Em fotos. Cardápio. E vou pegar aqui um hambúrguer. Que é exatamente o mesmo que está ali. Beleza? Posso tanto clicar. E arrastar ele aqui ó. Pra dentro do Figma. Ele colou. Meio que dentro do meu frame. Enfim. Mas nesse caso. A forma que eu vou prever. É fazer o seguinte. Eu quero usar essa imagem de fundo. No fundo do frame. Então eu vou deletá-la daqui. Vou clicar no card. Vou clicar no preenchimento. E eu quero que a imagem seja o preenchimento do meu frame. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro quadradinho da imagem. Vou clicar aqui nesse Swap Image. Vou colocar Upload New. E vou lá achar novamente. A minha imagem do hambúrguer. Vou mandar abrir. E assim que estiver aberto ó. Ele já está com a minha imagem de fundo. E agora que eu coloquei a imagem. Você vai dizer. Meu Deus. Está totalmente diferente do seu. Por quê? Vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa. Esses ícones aqui. Eles estão estranhos. O que será que está acontecendo? Selecionei eles. E eles estão sem querer no estado Over. Vou deixar eles aqui ó. No estado Default. Que é o estado Padrão. Beleza. Isso daqui já está mais ou menos resolvido. Daqui a pouco a gente vai trocar o ícone. Outra questão. Ah. O texto era branco. Então vamos selecionar aqui o texto. Todo o texto. Em Selection Color. Clicar nas bolinhas. E vou vir lá embaixo. Base 0. Poxa. Novamente. Está parecido. Mas por quê? Porque o meu aqui ó. Se você olhar. Ele tem um degradê no fundo. Que no de vocês ainda não tem. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa. Como isso daqui já é um auto layout. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar ele. Para preencher toda a largura do meu card. Beleza. Agora que ele está na mesma largura. 880 do card. Eu vou adicionar aqui um Padding. Que pode ser por exemplo. De 80 também. Parecido com o arredondamento da borda. E eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou colocar aqui também. 80 em cima e embaixo. Beleza. E eu vou alinhar aqui com a parte de baixo. Posso vir aqui. Clicar nesse ícone. E ele já alinha embaixo. Tá vendo? Ficou muito alto. E eu vou diminuir. Só em cima e embaixo aqui. Para por exemplo. 56. E agora ele já está. Bem mais parecidinho. E eu vou adicionar um degradê. No fundo. Desse content aqui. Vou vir aqui no fio. Vou apertar no mais. Ao invés de ser um preenchimento padrão. Vou clicar aqui no preenchimento. Segundo ícone. Que é o de degradê. E esse degradê. Ele vai começar aqui. Cliquei nele. Vou para o libraries. Vou digitar aqui ó. Base. E eu vou vir aqui no base. 80. Começando no 70%. Beleza. E eu vou novamente. Cliquei aqui no branco. Libraries. Eu vou lá embaixo. Lá no base. Para esse base. 80.0%. E agora ó. Ele já está bem parecido com aquele meu anterior. Uma outra opção aqui ó. Ao invés de deixar com 80. Vou fazer o seguinte. Vou deixar 64. E 64. Porque daí ele fica melhor padronizado. O mesmo espaço aqui. E o mesmo espaço aqui. Beleza. Agora ficou bem parecidinho. Por fim. Bora trocar os ícones aqui. Que são duas setinhas. Shift 1. Para ver a tela inteira. Shift 2. Para ir para os ícones. Como é que a gente acha ícone? Ctrl K. Pesquisa Tabler. Ele já está ali meus ícones. Vou digitar plus. Ele tem o meu ícone de mais. E minus. Tem o meu ícone de menos. Já adicionei aqui os dois. Com os dois ícones selecionados. Vou apertar novamente. Ctrl K. Vou começar a digitar. Multi. Comecei a digitar multiple. Ele já apareceu aqui. Create multiple components. Cliquei nessa opção. Ele já criou multiple componentes. É a mesma coisa que eu ir lá. E clicar nas três bolinhas. E digitar. Eu acho mais fácil usando o Ctrl K. Porque fica mais rápido. E eu não preciso ficar. Indo até lá. Indo até o outro lado da tela. Indo clicar em todos os lados da minha tela. Eu prefiro fazer as coisas pelo teclado. Beleza. Então por isso que eu uso o Ctrl K. Mas é como você preferir. Então já estou aqui ó. Com os dois bonitinhos. Vou até alinhar eles ó. Bonitinho aqui. Vou alinhar aqui bonitinho. Com outro amiguinho dele aqui. Vou cortar Ctrl X. Vou clicar aqui nos ícones. Vou apertar Ctrl V. Só para eles estarem na mesma seção. E agora Shift 1 para ver tudo. Cliquei no card. Shift 2. Aqui ó. No primeiro componente é o menos. Cliquei nele. Vou mudar aqui ó. Para o menos. No segundo é o mais. Cliquei nele. E mudei aqui ó. Para o mais. E agora está bem parecido. A única coisa. É que essa borda está muito grande. Para esse componente que é menor. Vou clicar nos dois amiguinhos. Cliquei no primeiro. Letra Q. Para entrar no modo de edição múltipla. E ao invés de 8. Eu vou deixar aqui como 4 a borda. E agora ó. Ele está bem certinho. Por fim. Só falta eu transformar isso em um componente. Ctrl Alt K. E agora isso daqui é um componente. Para eu deixar ele um pouquinho mais flexível. Eu posso deixar esses títulos aqui. Como editáveis no componente. Vou deletar esse amiguinho do lado. Vou selecionar o título do card. Cliquei nessa setinha do lado. E vou chamar de Title. Título. Vou selecionar a descrição. Cliquei na setinha do lado. Vou criar a propriedade. Description. A descrição. Vou clicar aqui no fritas. Blá blá blá. Setinha do lado. Acompanhamento. Prontinho. E agora o nosso card ó. Ele tem várias propriedades. Título. Descrição. E acompanhamento. E com isso. A gente já consegue começar a criar realmente o nosso carrossel. Como é que é o carrossel? Eles são vários cards. Em tamanhos diferentes. E opacidades diferentes. Olha só o que eu vou acontecer. Vou apertar Ctrl C. Ctrl Shift V. Para colar o meu card novamente. Vou apertar Shift A. Ctrl R. Vou chamar de carrossel. Carrossel. Carrossel em inglês. Porque nós somos chips. Beleza? A largura desse carrossel é 1920. Vamos colocar. 1920. Belé? E a altura. É exatamente a altura do maior card. Que é esse daqui. De 880. Eu vou pegar esse card. E eu vou duplicar ele cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vocês vão ver ó. Que ele até está ultrapassando. O meu frame. Ele tem esse tamanho. Porém os cards. Eles estão ultrapassando. A largura do frame. E isso é esperado. E é isso que vai conseguir fazer. Aquela animação de vai e volta. Enfim. E a gente já vai ver como isso vai funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar esse padding do lateral. Vou deixar zero também. E eu vou deixar tudo centralizado. Tá bom? Agora com tudo centralizado. Antes da gente mexer mais nisso. Vamos substituir os textos e as imagens de todos os cards. Cliquei e arrastei aqui o texto. E eu vou colocar aqui ó. Para cada um deles. O escondidinho WEG. CTRL C. CTRL A. CTRL SHIFT V. Testinho aqui dele. CTRL C. CTRL A. CTRL SHIFT V. Acompanhamento dele. Que já está aqui certinho. Só mantive. A imagem. Cliquei no card. Cliquei no image. Swap image. Upload new. E vou procurar lá. O escondidinho WEG. Open. E troquei. Agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. e vou fazer para todos eles. Beleza? Prontinho. Já troquei aqui ó. Todos os textos e imagens. Enfim. Uma coisa que está me incomodando um pouquinho. É que esse texto ele está ainda muito comprido. E muito próximo dos ícones. A vantagem de eu estar trabalhando com o componente. É a seguinte. Cadê meu componente daqui ó. Tá aqui meu card. Vou até trazer ele para baixo. Para ficar mais fácil de visualizar. Mas agora. Se eu aumentar o espaçamento. Que está aqui como 40. Vou tentar até dobrar. Vou colocar aqui por exemplo 80. Para ver como fica. Ele já ó. Ajustou em todos os meus cards. E ficou melhor ó. Em todos eles. E com isso ajustado. O que que a gente vai fazer? A gente vai criar um componente com esse carrossel. Ctrl Alt K. Criei o componente. E a gente vai ter que criar os vários estados do carrossel. Vamos começar criando ó. Uma imagem muito parecida com essa daqui. O que acontece? No original. Esse card aqui ó. Ele diminui a opacidade. Ele cai para 60%. Depois tem um outro cardzinho aqui. Mais escondido. Menor ainda. Com opacidade zero. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou selecionar esse card. E esse card eu vou apertar a letra K. Para diminuir proporcional. Bonitinho. Ao invés de 880 de altura. Eu quero que eles tenham 880 menos 160. Isso é uma coisa bacana. Dá para fazer cálculo nos campos de números do Figma. Apertei entre. Ele caiu para 720. E agora esses últimos aqui. Eu vou apertar a letra K. E eu quero que eles tenham 120. Que é o tamanho desse card anterior. Menos 160. Dessa forma eles vão todos diminuindo de forma proporcional. Para fazer aquele efeito de aumento. Então diminui. Enfim. Bonitinho. Beleza. Essa é a primeira coisa. Além disso. Esses cards eles também diminuem a opacidade. Esse daqui está com 100%. Esse amiguinho dele aqui. Já está com 60%. Aqui nos amiguinhos. Selecionei os amiguinhos. 60%. E esses outros aqui. Que ficam bem no fundo. Na verdade eles nem aparecem. A opacidade deles é zero. Selecionei aqui. E coloquei 0%. Beleza. Por fim tem o espaçamento entre o card e o outro. Que é 32. Selecionei aqui meus cards. E vou colocar aqui o espaçamento de 32. Teoricamente já está quase tudo certinho para funcionar. O que que faltam? Essas setinhas. E se você perceber ó. Ele tem um degradê branco aqui do lado. Para o nosso card. Para fazer um efeito de quase como que some no canto da tela. Então primeiro vamos pegar uma das setinhas. Ctrl C. Vou selecionar o nosso carrossel. Ctrl V. A hora que eu colei a setinha ó. Como isso daqui é um auto layout. Até eu apertei Alt L aqui para glossar as minhas camadas. Aqui com ele só que ele ficou ó. Dentro do auto layout. Para eu quebrar o auto layout. Como é que eu faço? Só esse elemento eu não quero que ele esteja dentro. Vou clicar aqui ó. Para Position. Ignorar o auto layout. A hora que eu cliquei. Eu posso alinhar a esquerda. Porque ele agora vai alinhar a esquerda do frame. A mesma coisa se eu alinhasse a direita. Aqui ó. Alinhei a esquerda. Vou clicar com o botão de direita. E vou apertar Flip Horizontal. Para ele fazer essa virada ó. E a seta agora já está do outro lado bonitinho. Vou apertar Shift. Setinha da direita. Shift. Setinha da direita. Shift. Setinha da direita. Três vezes. E agora antes de fazer a mesma coisa com a outra seta. Vou apertar Ctrl Alt G. Para criar um frame no entorno. E vou chamar Ctrl R. Arrow Container. Esse container aqui ó. A hora que eu aumentar ele. Vai ser onde vai ter o meu degradê. Então cliquei aqui. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Tudo bonitinho. Vou aumentar aqui esse degradê. Vou deixar ele com 320 de largura. Além disso ó. Eu quero que essa setinha aqui. Eu quero que ela fique alinhada ao centro. Então vou selecionar aqui. Para alinhar ao centro. E vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro vezes. Quatro vezes aqui. Para ela estar com 32 de distância. Agora ó. Só para a gente visualizar melhor. E é algo que a gente vai fazer depois também. Eu vou apertar aqui. Vou selecionar Clip Content. Para ele não mostrar o que está além da área do meu frame. É o que acontece aqui já também. Tá certo? E com isso. Bora criar esse degradê. Esse degradê. Eu vou colocar aqui preenchimento. Segundo quadradinho. Virar ele. Onde está cinza. Ele não é cinza. Ele é na verdade um branco puro. Vou para o Libraries. Vou procurar ali o Base Zero. E onde ele está branco do outro lado. Ele é na verdade um branco. Só que indo para o transparente. É o que? O zero. Zero por cento. E agora ó. Ele já tem aqui. Aquele meu. Degradezinho. Bonitinho. Agora o que eu vou fazer. Ctrl D. Para duplicar todo esse elemento. Vou clicar direita. Flip Horizontal. Para flipar horizontalmente. E vou mandar alinhar agora a direita. E agora ó. Eu já tenho as minhas setinhas. Bonitinhas ali. Exatamente onde elas deveriam estar. Só falta fazer esse carrossel funcionar. Como que a gente faz isso? É o seguinte. Nós já temos o nosso componente. Alt. Option L. Vou apertar no meu zoguinho com mais. Ao invés de chamar de estado. Eu vou chamar de por exemplo. Card. Para dizer qual card que está mostrando. No primeiro. Ele está mostrando. O não burger. Então eu vou chamar aqui de não burger. Para eu saber qual card que está em evidência. No segundo. Quando eu apertar para a setinha. Para a esquerda. Eu quero que ele venha. Olha lá. Ou seja. O fake fish. Vai passar a aparecer. Então no segundo. Eu vou chamar de fake fish. Então vamos tentar fazer essa interação. Antes de mudar o resto. Tirar aqui ó. Temporariamente. O clip content. Para a gente conseguir ver melhor. Ou também virar no componente. Clicar no carrossel. Também tirar o clip content dele. Para a gente conseguir ver bem. O que acontece. Quando o fake fish vier para o lado. Esse primeiro card que está aqui. Eu vou até mostrar ele. Vou tirar a opacidade. E deixar em 100% por enquanto. Esse card que está aqui do lado. É como se ele recomeçasse. Ele fosse lá para o lugar. E que beleza. E todos os outros cards. Eles andam para o lado. Ou seja. O fake fish agora. Ele vai ficar no meio. Para ele ficar no meio. Ele tem que ter o mesmo estilo do não burger. Que é o que? Opacidade de 100%. E o tamanho de 880. Então vou apertar a letra K. The scale. E a gente vai redimensionar todos esses elementos. Fake fish 880. O não burger. Letra K. 720. O que beleza. Também. K. 720. O escondidinho. Continua com 560. E esse daqui de rúcula. K. 560. Beleza? E agora. Esses dois últimos. A opacidade deles. Passa a ser zero. Esses dois segundos aqui. A opacidade deles. Passa a ser 60. E o fake fish. A opacidade dele. Passa a ser 100. E agora. O que que eu quero que aconteça? Eu quero que quando a pessoa clicar nessa setinha aqui. Ele mude para esse próximo estado do meu carrossel. Vou até selecionar o carrossel aqui. Vou apertar shift A. Para colocar um auto layout aqui. Só para deixar mais espaçado. 80 de espaço entre um e outro. Para ficar mais clara essa diferença. Vou fazer o seguinte. Vou lá no protótipo. Shift E. Quando o usuário clicar nessa setinha. Então com a setinha selecionada. A hora que eu apertei esse alcinha azul. Cliquei. E arrastei. Eu quero que ele mude para esse próximo estado do componente. Então quando clicar. Um clique. Change to fake fish. Que é o próximo estado do meu componente. E aqui eu vou usar esse smart animate. E vou deixar com 1200. Beleza? Vamos ver se isso daqui está funcionando. Vou apertar ctrl C. Shift E. É só para sair desse modo de protótipo. Vou apertar shift 1. Vou apertar novamente shift 2 aqui na minha home. Shift 2. Ctrl V. Vou colocar aqui embaixo. Mesmo sem o cardápio. Enfim. Por enquanto. Só para a gente visualizar. Vou apertar ctrl Alt Enter. Para entrar no modo de visualização. Vou clicar nessas setinhas. Ajustar a largura. Fit Width. E agora ó. Quando eu clico. Olha o que acontece. Ele muda. Mas ele muda meio estranho né. Por que que isso está acontecendo? Porque o Figma. Esse smart animate dele. Ele funciona com base no nome das camadas. Então o que acontece. Aqui está tudo chamado card. E com essa nomenclatura. O Figma não consegue saber o que é cada coisa. Para ficar mais fácil do Figma entender. Bora renomear bonitinho. Esse daqui é o escondidinho. Ctrl R. Escondidinho. O próximo é o sushi. O próximo é o não burger. O próximo é o fake fish. E por fim. É o que. Beleza. No primeiro elemento. No primeiro componente. Ele está com os nomes certos. Mas no segundo. Continua tudo chamado card. O Figma tem que entender ó. Eu quero que o não burger vá para a próxima posição. Para ele entender isso. Tem que estar exatamente o mesmo nome. Então agora eu vou vir no segundo aqui. Onde está o não burger. Eu coloco o nome do não burger. Onde está o fake fish. Eu coloco aqui o nome de fake fish. Eu vou fazer isso para cada um dos elementos aqui ó. Que beleza. O escondidinho. Que agora está lá no final. E por fim. O sushi. Foi o que faltou. E agora ó. Se eu for visualizar. Eu vou até carregar novamente. Para garantir que não dá problema. Fechei. Vou apertar shift 1. Home. Ctrl Alt Enter. E deixar ele carregar. Vou mudar para o fit width. E agora eu vou rolar lá embaixo ó. E a hora que eu aperto na setinha. Pá. Está funcionando. Bonitinho. Viu que bacana. Agora a gente vai fazer só mais um estado. Só para reforçar o aprendizado. Beleza. Como que a gente faz mais um estado. Vamos fazer aqui ó. A gente fez quando clica na setinha. Que vai para um lado. Que é o do fake fish. E agora a gente vai fazer. Ctrl D aqui ó. Nesse primeiro. Beleza. Apertei Ctrl D no primeiro. E agora que a gente duplicou. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Vou clicar aqui. E vou tirar o clip content. Para a gente ver o que tem. Além da área do frame. O escondidinho. Que antes estava aqui. Ao invés de ele vir para o final. Agora eu vou inverter. O que beleza. Vai lá para o início. Cliquei. E arrastei ele até o início. Do meu elemento. Vou clicar aqui no que beleza. Segurei shift. Cliquei lá no último. Vou deixar todos eles confessados de 100 por enquanto. Só para a gente ver eles bonitinhos. E agora a gente vai ter que redimensionar galera. Lembra? Quem está no meio. Tem o tamanho de 880. Então letra K. Altura. 880. Para o nosso sushi. Que é o astro dessa tela. Escondidinho. Veg. E no hambúrguer. Que são os que vão ficar do ladinho. K. 720. E por fim. Fake fish. E aqui beleza. Estou selecionando eles apertando o Ctrl. Beleza. Clica em um Ctrl. Clica no outro. K. Agora 560. O escondidinho ficou errado. K aqui. Isso daqui é 720. Escondidinho. Você não irá me enrolar. Beleza. Então esses dois aqui. Tem opacidade de 60%. Eu posso só apertar o 6. No teclado numérico. Que ele já muda a opacidade para 60. E a mesma coisa se eu selecionar esses dois últimos. E apertar 00. Isso no teclado numérico. Não no teclado padrão. Beleza. Aquele que contém o numerinho do lado do teclado. Ele já muda também para a opacidade de 0. E agora ó. Selecionei aqui o sushi. Posso só apertar o clip content. E ele já está aqui ó. Bonitinho o nosso sushi. Para a gente ir para lá. Como é que a gente faz? Eu quero que quando clicar nessa seta. Vá para esse estado. Shift E. Para mudar para o protótipo. Quando eu clicar nessa setinha. Eu quero que ele venha para cá. Para esse próximo estado. Um clique. Change to sushi. Já está aqui com smart animate. Gentle. 1200. Normalmente o Figma. Ele repete a última interação que você criou. Então por isso que as vezes. O valor já está certinho. Porque foi o último que você criou. E ele já entendeu isso. Além disso. Uma coisa para cuidar ó. É que como eu dupliquei um componente. Que já tinha interação. Ele copiou a interação aqui também. E essa interação segunda aqui. Eu não quero. Então eu vou clicar nela. Vou apertar delete. Além disso. Se eu tiver aqui no fake fish. E eu apertar por exemplo. Para a direita. Eu quero voltar para o hambúrguer correto. Então eu vou clicar aqui ó. Na setinha da direita. Clicar e arrastar ó. Até o hambúrguer. A mesma coisa. Se eu tiver no sushi de rúcula. E eu apertar para a esquerda. Eu quero voltar para o hambúrguer também. Então eu cliquei e arrastei. Ele já está com o smart animate. Tudo bonitinho. E agora. A gente pode testar nosso protótipo. Cliquei na home. Ctrl Alt Enter. Cliquei nas bolinhas. Fit with. Vamos lá testar agora. Estou aqui no hambúrguer. Clico bonitinho. Fui para o fake fish. Se eu clicar para a direita. Ele voltou para o hambúrguer. Foi para o sushi de rúcula. E eu consigo novamente voltar para o hambúrguer. E agora está funcionando ó. Belezinha. Para a gente finalizar. Bora só juntar. Lembra que a gente tinha criado o nosso cardápio lá. Shift E. Para voltar para o modo de design. Cliquei aqui ó. No meu cardápio. Ctrl X. Vou apertar aqui ó. Ctrl V. Vou apertar a setinha para cima ó. Já para mover. Como ele está com auto layout. Quando eu posso. Eu consigo mover os elementos. Só apertando nas setinhas do teclado. Beleza. Ok. Eu vou juntar o meu cardápio. Com o meu carrossel. Vou apertar Shift A. Ctrl R. Vou chamar de cardápio. Essa seção. Centralizar. Vou aumentar o espaço entre elas. Para por exemplo. Sei lá. 40. Pode ser 40. Que bonitinho. Vou aumentar o espaço em cima e embaixo. Em cima eu vou colocar 40. Beleza. E embaixo eu vou colocar 80. Vou até aumentar aqui o espaço para 80 também. Para ele ficar um pouquinho mais espaçado. E a gente conseguiu finalizar o nosso carrosselzinho ó. Bonitinho. Já está parte da nossa página. Para a gente fechar essa página agora. Só falta o footer. Bora lá. E depois é só fazer alguns fotógrafos. E deixar ela um pouquinho mais animadinha. E esse aqui é o footer que nós iremos fazer. Vou copiar ele aqui do arquivo final. Ctrl C. Clicar no nosso arquivo que estamos trabalhando. Ctrl V. Colei ele bonitinho. Vou só dar uma organizada nessas coisas ó. Vou ativar o Clip Content aqui. Aqui também o Clip Content. Para tudo ficar bonitinho. Vou deletar esse carinha daqui que dá só para visualização. Tudo isso daqui ó. É referente ao meu componente de carrossel. Então eu vou já organizar Shift S. Criei uma seção. Dois cliques. Dois cliques. Ctrl R. Carrossel. Bonitinho. Vou jogar lá dentro dos meus componentes. Para tudo ficar alinhadinho em paz. Beleza. Já alinhei esses dois amiguinhos. Título aqui ó. Shift S. Dois cliques. Dois cliques. Ctrl R. Title. E eu também já vou mover ele aqui ó. Para dentro dos meus componentes. Enfim. Só para ele ficar mais ou menos organizado. Tenho dois cliques aqui. Dois cliques aqui. E agora tem a minha seção de componentes. Só os meus ícones que estão fora por enquanto. Para caso a gente tenha aquele problema de componentes. Que tem ícones. Para ficar mais fácil de localizar. Depois a gente move ele lá para dentro. Vou só alinhar aqui bonitinho. Jogar essas coisas aqui um pouco mais para cima. Para a gente trabalhar melhor. E bora. Esse é o footer que a gente vai criar. Tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro a marquinha. A marquinha a gente já tinha aqui né. Vamos Ctrl C. Opa. Já vou jogar aqui ó. Ctrl Shift V. Eu prefiro normalmente usar o Ctrl Shift V. Porque eu garanto que ele vai colar onde eu quero. Sem surpresas. Beleza. Essa daqui está até menor que a minha. Ele está com 16 mais ou menos de altura. Vou apertar K. Vou colocar aqui ó. 16 de altura. Tem aqui o texto ó. Todos os direitos reservados. Ctrl C. T. Ctrl V. Vou mudar aqui o estilo para um upper. Small. Beleza. Dar dois cliques. Apagar a bolinha. Para ele que eu não quero essa bolinha aqui. O preenchimento está com primary 80. Vou clicar aqui no meu. Clicar nas bolinhas. Primary 80. Já sabe né. Quando a gente quer alinhar as coisas. O que a gente faz? Auto layout. Shift A. Pronto. Já está alinhado ao centro. O espaçamento entre um e outro. Vou deixar 16. Ctrl R. Vou chamar isso daqui de direitos. Por exemplo. Além disso. Ele tem aqui ó. Um grupo. Com várias marquinhas. Lembra que a gente já tinha criado esse componente. O nome dele até ó. É o. Button Icon Container. Blá blá blá. Vamos usar ele. Ao invés de eu ter que ir lá. Pesquisar. Procurar. Pegar o componente. Uma forma de você achar o componente. Pode vir pelos assets. E você pode procurar aqui ó. Local assets. Achar lá no teu protótipo. E ir lá e procurar o componente. Por exemplo. Button Icon Container. E você consegue arrastar aqui. Outra forma é apertar Shift I. E digitar Icon Container. E ele já apareceu aqui pra mim também. Então existem três formas de você achar teu componente. Um pelos assets. Outra apertando Shift I. E digitando. E a outra apertando Shift I. Navegando teu documento. Achando o componente principal. E indo lá achar ele. Beleza? Selecionei aqui direitos. Enfim. Shift II. Só pra dar zoom nessa parte. E agora aqui ó. Vão ter três ícones juntinhos. O que que a gente faz? Voltar aqui pro file. Shift A. Ctrl R. Social Icon. Porque são ícones de rede social. Vamos duplicar ele aqui. Uma. Duas. Três. Vou aumentar esse espaçamento de 18. Pra sei lá. Dezesseis. Vou tirar o padding. Zero. E zero. Agora isso daqui tudo ó. Todo o meu footer. Ele também pode ser um componente com Shift A. Então Shift A. Ctrl R. Footer. Ctrl Alt K. Agora isso daqui é um componente. A largura dele a gente já sabe que é 1920. A margem. A gente já sabe né. Que o padding é aquele external margin. Pra ele ficar padronizado com o nosso arquivo. E quando eu quero uma coisa de um lado. E outra coisa de outro. O que que eu faço? Eu deixo o espaçamento automático. Eu posso tanto dar dois cliques aqui. Vou apertar Ctrl Z. Quanto eu posso por exemplo digitar alto aqui. E ele vai fazer a mesma coisa. Exatamente o mesmo efeito. E por fim ó. Esse componente. Ele tem um padding aqui ó. De 40 pra cima. 40 pra baixo. Clico aqui no hexágono. Digito 40. Seleciono. E ele já está com o padding. E a única coisa que falta. É a margem em cima com o primary 10. Vem um stroke. Aperto mais. Aperto top. Aperto nas boninhas. Primary 10. E agora ó. Já está bonitinho o nosso componente de footer. A única coisa que falta é o que? Trocar as marquinhas. E fazer elas funcionarem. A gente pode colocar links no Figma também. Eu já vou ensinar pra vocês como que faz. Antes vamos pegar nossas marcas. Shift 1. Icones. Shift 2. Ctrl K. São três ícones que o tabler já está aqui. Então já vou selecionar. Um deles é o Twitter. Que é no caso o X. Outro deles é o Linkedin. E o outro deles é o YouTube. Selecionei os três. Ctrl K. Create multiple components. E agora vou só selecionar os três. Ctrl X. Selecionar icons. Ctrl V. Colei eles aqui ó. Bonitinho. Vou só deixar eles meio alinhados. Só pra não ficar tão perdidos. E por fim. Shift 1. Vou voltá-lo no meu footer. Shift 2. E agora ó lá. Onde tinha o X. Selecionei o X. Selecionei o YouTube. Selecionei o Linkedin. Viu que fácil que ficou agora? Por fim. A gente vai criar um protótipo usando os links. Vou jogar o texto aqui pro lado. Só pra ficar mais fácil da gente já pegar esses links. Ctrl C. Vaca Alegre. Selecionei o X aqui. Prototype. Clique. A ação. O que que eu quero que ele faça quando eu clicar? Eu quero que ele abra um link. Então a ação é. Open link. Abrir link. Daí você cola o link. Você pode até deixar abrir em uma nova aba. E agora eu vou fazer a mesma coisa pros outros dois. Copiei o YouTube. Ctrl C. Cliquei na marquinha do YouTube. Apertei no mais. Clique. Open link. YouTube. E por fim. A mesma coisa com o Linkedin. Ctrl C. Apertei ali na marquinha do Linkedin. Apertei mais. Um clique. Open link. Ctrl V. LinkedIn. Prontinho. Agora o nosso footer também ó. Já está bonitinho. Posso até apagar o texto daqui. Porque eu não vou mais utilizar. Apagar o footer da outra página. Posso pegar o nosso footer aqui ó. Ctrl X. Vou lá na página home. Ctrl V. Finalizado a nossa primeira página. Ctrl Alt Enter. No Twitter. A gente já pode ver ó. Ela funciona bonitinho. Cliquei nas pagininhas. Featured. Enfim. Aqui ó. Bonitinho. Enfim. Se eu quiser tem o meu carrossel que funciona. Se eu clicar aqui no punizinho. Vocês não viram. Mas ele já tá aqui ó. Abrindo o Twitter pra mim e tudo mais. E além disso agora faltam algumas coisas. Tem alguns detalhes que nós precisamos animar ainda. Por exemplo isso daqui que ainda não funciona. E nós vamos criar agora a página de sobre nós. E a página de entre em contato. Pergunte em nome do nosso projeto. Vamos fazer agora a página sobre nós. Tô lá no projeto final. Ctrl C no projeto inicial. Ctrl V. Pra colar aqui bonitinho. E o que eu vou fazer é o seguinte. Normalmente. Quando eu vou fazer uma nova página. Principalmente nesses casos. Vou apertar Shift E. Pra voltar pro módulo de design. Principalmente nesses casos em que o footer se repete. As coisas se repete. Eu prefiro começar duplicando a página anterior. Então vou apertar Ctrl D. Ele já duplicou a minha página. Que agora ó. Eu posso trabalhar por exemplo. Toda essa seção de Hero aqui. Eu vou apagar tudo de dentro. Vou ficar aqui ó. Só com o Hero container. E eu vou chamar aqui de sobre. Por exemplo. Que é o texto. Sobre Texted. É o texto sobre. Vou mudar o número da página. Ctrl R. Sobre nós. Aqui no header. Shift 2. Ao invés de estar o home selecionado. Dei dois cliques. Dois cliques. Cheguei aqui no sobre nós. Ele está como selected. E o home passa a estar como default. Beleza. E por fim. O que que eu vou colocar aqui dentro. Eu tenho esses textos todos aqui. Que eu vou colocar. Eu posso simplesmente. Eu vou apertar a letra T. E começo aqui ó. Tá vendo. Ele já. Colapsou. Porque ele está como abraçar. O sobre texte. E daí ele já está abraçando o meu texto. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse texto aqui todo. Ctrl C. Vou apertar T aqui. Tanto faz. Ctrl V. Vou até diminuir aqui. Ctrl X. Vou selecionar aqui o sobre texte. Vou colar lá dentro. Ctrl V. Beleza. Vou apertar Ctrl D. Porque eu tenho que digitar esse texto. O futuro é alegre. E por fim. Depois a gente vai ter aquela seção toda do Alfred ali. O que acontece. Esse elemento todo aqui. Diferente do anterior. Primeiro que assim. Ele tem margens padrão. 200. 160. 480. 480. Então vamos fazer o seguinte. Eu nem vou separar. Vou deixar as duas aqui. Cima e embaixo. 160. E embaixo ao invés de externo margem. Tem o externo margem big. Que é esse daqui que a gente vai utilizar. Então ele já está com a margem correta. O texto. Futuro alegre. Eu selecionei ele ali. Bonitinho. Vou clicar nas bolinhas. E ele aqui ó. É um texto large? Não. Ele é um texto médium. Porque o large é gigante demais para ele. Eu achei que era large. Eu fui com muita certeza. Me perdi bonito. O texto em si. Cliquei nas bolinhas. Vou lá. Bora. Esse daqui tem que ser o body large. Olha. Esse daqui eu acertei. Cliquei no texto. Bolinhas. Basica. Basis. Futuro alegre. O meu está como medium. Mas na verdade o tamanho aqui é 120. Então vou só aumentar aqui. Está quebrado o meu estilo. Ai que feio. Vou digitar aqui na marra. 120. Vamos fazer o seguinte. Está bonitinho agora. Com o tamanho 120. Quebrei o estilo mesmo. Agora só vai. Só na paz de Deus. Vou rodar lá para baixo. Vou clicar esse gradient linear. Selecionei aqui o sobre text. Vamos aumentar esse espaço entre os elementos. Vamos colocar por exemplo aqui um 80 talvez. Aqui nesse texto tem também essa questão de provar que o manus. Blur, blá. Poder coexistir. Ele está anegritado. Então vou selecionar só esse pedaço aqui do meu texto. Vou selecionar ele. O preenchimento eu vou mudar lá para linear, primary. E eu vou mudar o large aqui para o large semibold. E uma coisa que eu vou fazer é só aportar que eu vou aportar SHIFT ENTER. Só para quebrar a linha e esse texto ficar na linha de baixo mais bonitinho. Beleza? Por fim agora ó. Falta só essa seçãozinha aqui do nosso Alfred Alfonso. Bora fazer. Vou pegar aqui os dois textinhos. CTRL C, T, CTRL V. Vou até duplicar ALT. Clica. Arrasta SHIFT. Vou apagar o texto de baixo aqui. Vou apagar a bolinha. No próximo vou apagar em cima. E vou deixar só o chefe. Dois cliques aqui. Como esses textos estão alinhados. SHIFT A. Agora eu vou diminuir o espaço entre eles. Para por exemplo um 8. Um espacinho bem curto. O texto ele não está grudadinho. Vou só dar dois cliques nessa caixa de texto. Para ele abraçar o texto. Vou selecionar esse título. Vou mudar aqui ó. Para um heading small. E o chefe em vaca alegre. Eu vou mudar por exemplo. Para um body medium. E também ó. Com uma base 60. Base 60. E o Alfred Alfonso. Eu vou deixar com base 80. Até um pouquinho mais escuro. Beleza? Agora aqui essa parte do texto está bonitinho. Eu tenho que agora adicionar a minha imagem do Alfred. Aqui ó. 120 por 120. Como que eu vou fazer isso? Vou criar um frame. F bonitinho aqui ó. Frame. 120 por 120. Clicar no preenchimento. Selecionar a imagem. Swap image. Load new. Vou procurar lá na minha faixinha. Onde que está o meu Alfredinho. Green photos. Alfred. Alfred perfil. Abrir. O arredondamento da borda. Vou mudar aqui para aquele full. Para ele ficar totalmente arredondado. E vou adicionar aqui ó. Uma borda. Stroke. Vou deixar um. Vou deixar até dois. Para dar para ver um pouquinho melhor. Vou nas bolinhas. E eu vou lá para baixo. Nesse primeiro. Liner. Primary. Blá blá blá. E ele já criou aqui ó. A minha bolinha. Vou chamar R. Profile. Para renomear. R. Text. E agora eu vou apertar. Shift A. Vou dar Ctrl X. E eu já vou colar aqui ó. Aqui embaixo. Beleza? Nosso Alfred Alfonso já está alinhado. Ctrl R. Isso daqui eu vou chamar de assinatura. Porque é a assinatura do Alfred. O espaçamento entre um elemento e outro. Vou até mudar para aqui. Vou clicar aqui nessa área. Vou mudar por exemplo para 40. E agora uma coisa que falta se você olhar ó. Aqui tem uma linha que vai de um lado a outro. E está junto com esse elemento. Como que eu fiz isso? Peguei esse elemento. Vou aumentar o espaço em cima ó. O espaço em cima. Vou colocar por exemplo 40. E essa linha eu quero que ela vá de um lado a outro. Então ao invés de abraçar o elemento. Eu quero que ela preencha o fio. Eu quero que preencha todo o espaço disponível para ela aqui. Beleza? Eu coloquei aqui o fio. Bonitinho. Vou apertar o Stroke. Vou apertar aqui mudar para o top. E eu vou colocar aqui por exemplo um 10 para ele ficar ó. Só uma linha bem sutil que quase nem dá para ver. Mas ela está ali. E você vai me dizer. Poxa, mas aqui agora esse texto está errado. Ele está vazado. Por quê? Está vendo que o meu padding está aqui. O meu texto está aqui. Porque esse texto aqui ó. Ele está com um tamanho fixo. Então seleciona esses dois textos. E muda eles para fio. Porque agora eles vão preencher o espaço. E já ficou certinho. O nosso futuro é alegre. E com isso nós já fizemos a página sobre nós. Simples assim. Falta agora só a página de contato. E depois os detalhezinhos para finalizar. Para, 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 para. Não dizendo que eu não ensinei hein. Em qualquer momento do teu projeto. Você pode compartilhar o teu arquivo. Para pedir feedback. Para mostrar para as pessoas. Para mandar para o cliente. Enfim. Falando assim. Se você estiver trabalhando com cliente. Já considera pagar o Figma também né gente. Vamos. Vamos ser bacana. Como que você faz isso? Tem esse botão aqui. Share. Super azul na sua tela o tempo inteiro. Aperta no share. Compartilhar. E você pode ver aqui ó. Em copy link. No plano gratuito ó. Você não pode aqui mudar para editar. Enfim. Mesmo nos planos pagos. É meio complicado esse negócio de edição. Porque daí o Figma cobra mais. Enfim. Tem uns dark patterns meio bizarros ali. Beleza? Mas aqui você pode escolher. Quem pode visualizar. Se são pessoas convidadas. Ou qualquer pessoa. No caso dos planos pagos. Você pode também colocar senha. Se você quiser. Por padrão. A galera deixa como anyone mesmo. E no view aqui. Então deixa. Qualquer pessoa pode ver. Você aperta aqui. Copiar link. E você já tem um link para o seu projeto. Você pode abrir. Compartilhar com qualquer pessoa. Que ela pode abrir no navegador. Pode mandar para o navegador. Para o currículo. Em qualquer outro canto. Beleza? Fechou? E agora faremos a última página. Que é a fale com o chefe. Vou copiar. Ctrl C. Vou abrir aqui no meu arquivo original. Ou só antes. Deletar essa página sobre nós anterior. Deletei ela daqui. Vou jogar esse texto aqui para cima. E vou apertar Ctrl B. A nossa página de referência. Como eu disse para vocês. Normalmente eu prefiro começar essas páginas. Assim duplicando o anterior. Eu vou duplicar sobre nós. Ctrl D. Ctrl R. Vou chamar de contato. E o que acontece. Essa página aqui. No fundo ela repete um padrão. Que a gente já tinha criado aqui né. Como que a gente vai fazer isso. Vou pegar esse padrão. Selecionei. Selecionei. Até chegar aqui ó. No Alfred Box. Beleza? Na verdade aqui. Dá para chegar até o background da Alfred Box. Ctrl C. Peguei o background. Vou pegar o Futura Alegre. E eu vou substituir o elemento. Se eu apertar Ctrl K. E digitar Replace. Pontage. Aliás. Paste to Replace. Tem esse detalhe. Ctrl Shift R. Que ele substitui um elemento pelo outro. É isso que eu vou fazer. Ctrl Shift R. E ele substitui o elemento ó. Agora ele já tem aqui o fundo. Eu vou pegar esse fundo ó. O meu tá com cadeadinho. Eu vou clicar no cadeadinho. Pra desbloquear ele. Vou mudar a largura. Pra 1920. Pra ele ficar bonitinho. A altura ele já tá com 900. Que é igual a que tava anteriormente. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho que jogar os textos em cima daqui. Primeiro vamos pegar os textos lá do meu original. Aqui tá o meu texto. Beleza? Ligar o contato. Os textos são. Fale com o chefe. Ctrl C. T. Ctrl V. Fale com o chefe. Alt. Clique. Arrastei. Envie seu email. Ctrl C. Ctrl A. Ctrl V. Beleza? Agora eu posso até deletar esses textos daqui. Porque nós já pegamos todos os textos do nosso layout. Olha que maravilha. Vou pegar aqui o fale com o chefe. Esse daqui é o meu título médium. Beleza? Fale com o chefe. E esse outro aqui é o meu body large. Beleza? Vou só clicar aqui. Vou deletar essas bolinhas. Vou deletar essas bolinhas. Esses elementos eles estão em linha. Se eles estão em linha. Auto layout. Selecionei os dois. Shift A. Ctrl R. Text. Então agora o nosso texto. Alt L. Só para colapsar as minhas camadas. Ele já está aqui um embaixo do outro. Uma coisa que eu quero fazer. Selecionei o texto. E eu quero que o texto esteja centralizado dentro dessa caixa de texto. E a mesma coisa para o Vaca Alegre. Centralizado. E aqui eu vou quebrar a linha. Shift Enter. E vou só pegar esse espaço para ele ficar bonitinho. Uma outra coisa que acontece. Esse texto é mais gordinho. Então só no e-mail. Vou mudar para o large. Semi bold. Beleza? E agora ele já está bonitinho. Falta só. Aqui ele tem uma linha. L. Cliquei. Arrastei. Segurei shift. Já fiz a minha linha. Vou deixar ela com 200 de largura para ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui um primary 40. Vou deixar aqui um peso de sei lá uns 4. Vou mudar o start e o fim para round. Round. Ctrl X. Colei dentro no auto layout. Vou jogar ela para cima. Com as setinhas do meu teclado. Beleza? Para cima e para baixo. Cliquei no teste. Tudo isso alinhado. Então tudo alinhado. Bonitinho. Vou diminuir esse espaçamento aqui que está 107. Vou deixar com 64. Beleza? Agora eu vou pegar esse texto. Ctrl X. Vou pegar o background. Só que se eu colar aqui agora o Ctrl V. Ele ficou bonitinho. Já está certinho. Alt V. Alt H. E ele já centraliza bonitinho para mim. Beleza? Alt V e Alt H também é um atalho maravilhoso para a gente aprender. É a mesma coisa que clicar aqui e clicar aqui. Tudo que está texto em preto eu quero provar para branco. Como está tudo selecionado. Eu venho no Selection Color. Clico nas bolinhas. Procuro aqui ó. Base 0. E agora ó. Nossa pagininha já está feita. Bonitinha. Vou deletar o contato do lado. E se a gente apertar Ctrl Alt Enter para visualizar. Vocês vão ver que ela já está até com aquelas animações do Alfred. Exatamente como a gente tinha criado anteriormente. Beleza? Agora bora fazer só uns ajustezinhos finais para a gente finalizar nosso projeto. Visualizando nosso protótipo tem algumas coisinhas que faltam. Por exemplo eu não consigo clicar em cardápio sobre nós. Nesse entre contato. Nem nesse entrar em contato aqui também. Esse número aqui que também não atualiza. Agora a gente vai resolver esses probleminhas todos. Primeira coisa eu vou voltar lá para o nosso Figma. Eu quero criar uma interação do tipo o usuário clica aqui e alguma coisa acontece. O que é isso? É um protótipo. Como que eu faço isso? Shift E. Estou aqui no meu elemento principal. No meu header. No meu componente principal. Vou dar dois cliques em cardápio. E agora eu vou clicar aqui na setinha. Quando eu clicar em cardápio. O que eu quero que aconteça? Eu quero que ele role minha tela até essa parte de cardápio. Então um clique. Scroll to cardápio. É isso que eu quero que aconteça. Beleza? Além disso. Quando eu clicar sobre nós. O que eu quero que aconteça? Shift E. Vou clicar. Passei o mouse. Apareceu o azulzinho. Ele vai vir para a página sobre nós. Um clique vem sobre nós. Correto? Uma coisa que eu esqueci de fazer. É que aqui no entre contato. No contato. Não tem nada selecionado. Vou para design. Mudar aqui para default. Quando estiver na página de contato. Não está em nenhuma das outras páginas anteriores. Beleza? Por fim. Se clicar. Shift E. No entrar em contato. Aqui. O que acontece? Cliquei. Arrastei. Ele vem até a página de contato. On click. Navigate to contato. Eu normalmente prefiro ao invés de deixar o instante. Deixar um dissolve assim. Por exemplo. Uns 300. Uns 200. Alguma coisa bem sutil. Beleza? Isso vale tanto aqui. Quanto vale também para o sobre nós. Ele muda de página. Vou deixar aqui um dissolve. Um 300. Beleza? Além disso aqui. No entre contato. Eu vou selecionar essa interação. Vou apertar CTRL C. Por que? Quando eu clicar nesse entre contato aqui de baixo. Eu quero que ele vá para exatamente a mesma página. Então eu vou apertar CTRL V. E agora eu colei a interação. Então aquela interação também funciona aqui. Todas essas interações de clique. Elas já devem estar funcionando. Além disso. Uma coisa que eu vou fazer. Eu quero que essa barra aqui. Ela fique fixa. Eu vou selecionar ela aqui até em todos os locais. Selecionei ela nos três locais. Vou em prototype. E a posição. Eu vou deixar stick. Stop at top edge. Isso significa que agora. Quando eu aperto CTRL ENTER. A minha barrinha. Ela vai estar sempre lá em cima. Porém. Olha só o que vai acontecer. Ela está sempre em cima. Só que os elementos estão todos em cima dela. Duas coisas que eu quero fazer. A primeira delas. Shift E. Eu quero colocar um preenchimento fio. Da cor base zero. Aqui. Para ela ter um fundo branco. E não transparente. E por fim. Selecionei a home. Selecionei sobre nós. Selecionei o contato. Eu quero fazer. Clicar nessa setinha. E ao invés de ser Lash on top. First on top. Agora. Ele deve estar funcionando. Bonitinho. Ela está em cima. Não dá para ver por causa do Figma. Mas aqui. Agora ela está em cima. Bonitinho. Se eu clico em cardápio. Vai para cardápio. E com isso. Nós terminamos o nosso protótipo gente. Olha só que bacana. Nós temos um protótipo super bacaninha. Com várias interações. Com animação. Interação de rover. Com o nosso super carrossel. Que anda de um lado para o outro. Tem botõezinhos animados. E tudo mais. Os links para redes sociais. Tem aqui o sobre nós também. Muito bonitinho. Nosso contato. Tudo animadinho. Tudo bonitinho. E a gente conseguiu fazer isso do zero. Sem conhecer nadinha de Figma. Eu vou dar uma canjinha extra para vocês. Que é o seguinte. Eu vou ensinar também. Como é que a gente anima. Esse numerozinho aqui. Mas eu vou dar um alerta. Infelizmente essa feature. Ela não funciona nos planos gratuitos. Mas eu vou mostrar só como um bondo. Como algo. Porque é algo bacana. A gente aprendeu também a fazer. Beleza? Então bora lá. Só para a gente finalizar. E terminar esse vídeo. Com chave de ouro. E eu não vi o arquivo. Agora eu estou no meu plano pago do Figma. Então qualquer coisa. Se você não conseguir acompanhar. Está tranquilo. Infelizmente é esperado. Espero que um dia vocês tenham Figma pago. Com tudo que tem direitos também. É o seguinte. Esse número aqui. Por enquanto ele é um valor. Um valor fixo. Zero. Eu posso mudar aqui. 15. Eu posso mudar manualmente. Porém. Eu quero que ele seja mudado. De acordo com a ação do usuário. Quando o usuário clicar. No mais. Ou no menos. Eu quero que mude esse valor. Como que eu faço? Primeira coisa. Esse valor. Ele não pode ser um valor fixo. Ele tem que estar relacionado a uma variável. Similar ao que acontece com componentes. Que eles podem ser usados para animar também. Variáveis também podem. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nas variáveis. Eu já estou aqui ó. Em animation. E eu vou criar uma nova variável. Inclusive uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Eu vou digitar aqui ó. Comida. Barra. Quantidade. Esse barra. Quando a gente cria variáveis. Ele funciona quase como se fosse uma pasta. Então ó. Se eu apertar agora ó. Comida. Passa a ser uma seção. Então essa é uma forma de você criar pastas. Tipo eu criei por exemplo. Um cor. Enfim. Que ela tem essas pastas. É digitando. Primary. Barra. Past. Barra. Blá blá blá. E ele vai criando essas pastas. O valor inicial é zero mesmo. Beleza? Como que eu vou atrelar agora? Estou aqui na minha barra. Selecionei o zerinho. E onde tem esse A. Hexágono. Perto de tipografia. Vou clicar nele. E vou apertar a quantidade. Agora que não é mais o valor zero. Agora é um valor atrelado a uma variável. E como é que eu mudo esse valor? Vamos pensar o seguinte. Eu quero que quando a pessoa clicar no mais ou no menos. Em qualquer um desses cards. Ele atualize aquele valor. Se eu quero que isso funcione em qualquer um desses cards. Eu não vou mexer em um com um. Eu vou mexer no pai deles. Vou apertar shift 1. Vou pegar o card. Shift 2. E eu vou vir aqui ó. Quando o usuário apertar no mais. O que eu quero que aconteça? Selecionei o mais. Shift E. Bonitinho. Um clique. O que eu quero que aconteça? Um clique. Vou apertar aqui ó. Se tiver sem interação. Aperto o maisinho. Um clique. Eu quero fazer isso aqui ó. Set variable. Eu quero atualizar uma variável. Qual variável? Essa aqui mesmo. Quantidade. Qual o valor? Eu quero colocar quantidade mais 1. Ou seja. Quando o usuário clicar no mais. Eu quero que mude a quantidade para a quantidade mais 1. Se for zero para ser 1, 2, 3 e assim por diante. No menos. É bem parecido. Vou apertar no mais. Um clique. Antes de eu atualizar a variável. Eu quero fazer uma checagem. Se o valor estiver em zero. Eu não quero que ele baixe para menos 1, menos 2, menos 3. Eu quero que o mínimo seja zero. Então eu vou checar. If. Qual que é a condição? If. Quantidade for maior que zero. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma ação. Aí sim eu vou setar a variável. Quantidade. Quantidade. Menos 1. Else eu posso até deixar aqui ó. Else set variable. Eu posso colocar aqui ó. Qual que é a variable. Quantidade. To. Zero. Eu vou deixar o valor zero. Qualquer coisa deixa a quantidade como zero. Agora ó. Se eu for no meu protótipo. Shift 1. Home. Ctrl Alt E. Vou mudar aqui ó. Pra Fit. Width. Aperta F. Ctrl barra invertida. Pra gente visualizar bem bonitinho. E agora ó. Quando eu aperto aqui ó. No mais. Ele já aumenta. 2, 5, 5, 6, 7, 8. Blá blá blá. Quando eu aperto no menos ó. Se ele chegar no zero. Ele fica zerado. E ele não diminui mais. Viu que bacana? Essas são só algumas das coisas que a gente consegue fazer no Figma. Eu tenho certeza que vocês vão ainda explorar muito mais. Tem muito mais coisas que dá pra fazer. Espero que vocês tenham adotado esse vídeo. Por favor. Se você gostou. Se inscreve. Comenta. Apoie de qualquer forma. Que ele é uma trabalheira danada. Beleza? E eu espero ver vocês nos meus próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal hein. Obrigada gente. E o Alfredinho aqui ó. Agradece. Porque vocês salvaram esse cara. Valeu. Tchau.